Puto ontem Estamos presente gente, o legal é que agora o chat xinga, eu começo a rir Antigamente ia ficar bolado, ontem eu vou ter quebrei a cama ali, quem viu, viu E aí, como é que vocês estão? Bom demais mais ou menos? Perguntei, mas não responderam pra mim Hoje o Paulo Plínio tá diferente, viu povo? Mas antes de tudo, até aproveitar que eu tô com meu carro novo aqui, né Inclusive hoje vamos dar uma atunada nele, né, que quando eu fazer os meus roubos, ele vai ser importante Acho que tá na hora de eu mudar o rosto já, né Acho que o legal é cada live eu fazer um rosto diferente, gente Cada live eu fazer um... Ixi, é o cara roubando água, Viano Roubando água, galã Nada, só enchei no meu... Dá uma garrafinha d'água pra mim aí, brother Tem uma aí no chão, ó Pode pegar ali uma Mas você eixa ela pra mim? Eixo, eixo Obrigado 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 Ah, de leite não dá Ah, que que cê deu leite pra mim, cara? Não, não fui eu não Pois é, eu coloquei no seu leite, ó Eu peguei uma de água aqui já, cara Uma de água, obrigado Pode pegar outra pra você, viu? Ah, tranquilo Na verdade eu queria que cê falasse não pra eu te matar Mas cê é tão gente boa Que eu não vou te matar, não Porque cê deu água pra mim Eu nunca vou esquecer do cara que deu água pro Paulo Não, tá certo Tá? Não pode deixar ninguém morrer de sede não Isso Não, a água não se nega não Mate a sede do Paulo e o Paulo não vai te matar É isso Guarde isso, viu, cara? Essa frase pra tua vida, viu? Cê foi salvo pelo tongo Pelo congo Nem é forgado, né, gente? Valeu, meu brother Olha a cara desse boneco, pô Tá engraçado, hein? Deixa eu ver qual o tipo de cara que dá pra fazer aqui Dá pra fazer uns bichos muito feios aqui, fio Olha Muito feio, rapaz Ué, coi? Vamos tirar isso aqui Ó o queixão Esse é o famoso rubro negro, né? O queixo do rubro negro Como é que é, cara? Isso é muito lindo Fiquei apaixonado Tá fazendo ironia pra dentro de mim? Óbvio que não Tome cuidado, viu, galã Nenhum momento te chamar de feio, não Pô, tô te chamando de bonito mesmo Obrigado, cara Nada que eu já não saiba, né? Ai, ai Por favor Chamar de bonito é a mesma coisa De chamar o Cristiano Ronaldo de rico Ai, ai É coisa que todo mundo sabe, né, cara? Ai, ai Ai, ai Coisa boa, viu? Cara quadrada, pô Ver o estilo do Minecraft, cara? Eu acho que o melhor é esse daqui, hein, pô Ó Ó Esse Ó, tem o 1 e tem o 2 Fazendo o que, placidade, pai? Escolhendo o rosto legal, cara 1 ou 2, gente 1 ou 2 É, fazer uma plástica, né? Cada dia eu faço uma Ai Coisa boa Eu acho que a 1 tá com mais cara de otário, né, pô? Dá pra fazer isso daqui também Eu jogo aqui o parentesco, ó Vamos ver o que que dá pra fazer aqui desse jeito Ah, porra Mão cabeção de pote Deixa, filho Falando mal dos manos aí, filho Ah, ele tá falando isso pra mim? É Pera aí que eu vou pra... Cê tá ficando maluco, rapaz O Márcio não namora, só cancela a CP Que isso? Cê tome cuidado, viu? Que cê fale de mim, viu? Eu falei o quê? Cabeção de pote Pede desculpa Pede desculpa Pede desculpa Irmão, pera aí Ajoelho pede desculpa Chama o meu de cabeção de pote aí, rapaz Eu me olhei no espelho Eu me olhei no espelho Tá louco, rapaz Cê tá louco, rapaz Ajoelho pede desculpa Pera aí, calma aí, calma aí Cê tá louco, rapaz Cê tá maluco, meu É o seguinte aqui, ó A gente chegou aqui, ó A gente começou o bagulho muito, muito com o pé esquerdo Vamo aí Eu não tava falando de ti, não, irmão Ah, é? Não, pô Essa é a nova forma de não pedir desculpa agora? Falar que começou pelo pé errado? Não, mas... Mas como é que eu vou pedir desculpa Se eu não falei da tua cabeça? Com a boca Mas pede desculpa, cara O seu teu ego inflado, é? Não, só o saco Mas a gente não precisa conversar sobre isso agora Que isso, cara Eu vou desculpa Vou falecer Eu vou falecer Pede desculpa, rapaz Como é que chama aquela desculpa aí? Ajoelhe e pede desculpa Precisa, precisa Ajoelhe e pede desculpa Tá bom, tá bom, tá bom Paz Vou ajoelhar Ajoelhe, rapaz Que isso, que isso O que é isso? O que está acontecendo aqui, bando de cor, não? Não tenho interesse Já pode, já pode dar uma paulada no Michael também O Michael tá me irritando também Que paulada, que paulada Se você dá um só... Se você dá um pau no Michael, eu não te bato, cara Você aí, viu, cabeludo Se você não dá um pau no Michael, você vai tomar um pau Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso Michael, pelo amor de Deus, vão me passar, Michael Bate no Michael, senão você vai apanhar, rapaz Bate no Michael Bate no Michael Você tá sendo obrigado a bater no Michael Ele tá pondo a mão no ovo pra você Bate no Michael Soca pancada no Michael Você não vai bater no Michael, cara? Você não vai bater no Michael, cara? Eles, vamos quebrar eles Eu vou morrer, Michael Junta o Michael Ó, quero ver, quero ver Ah, é, ah, é Juta nele, é isso, Michael Foge, Michael Ah, é? Toma na cabeça, motherfucker E agora? Você é o próximo, hein? Vou te salvar Caralho, filha da puta, deu um tiro, velho Que isso? E sobrou o cara Esse foi o fim trágico De uma bela história De um cara que só queria Trocar o rosto Ai, que coisa horrível, velho Que coisa horrível Que coisa horrível Que isso? Esse foi o fim mais inesperado Que eu já tive aqui nesse jogo Eu só mirei a arma O cara puxou uma puta pistola Pro fuzil Ô, gente É... Vou comprar uma corda Calma aí Deixa eu falar pra vocês Aqui no cantinho Os caras comentando aí Que eu larguei um pix aqui do nada Mas esse pix não é pra mim, não, tá? É porque tem um cara que... Um inscrito meu Claro, também tô ajudando da minha parte, né? Mas... Ele acho que ele pesa 170 quilos Uma coisa assim E ele não tá conseguindo andar Aí ele precisava de uma cadeira de rodas Especial Essa cadeira de rodas é cara pra bodega, velho Eu não lembro direito Mas eu sei que ela é mais de 2 mil reais Entre 2 e 4 mil Aí eu larguei aqui Tipo, se alguém quiser ajudar, né? Um real Um realzinho Dois realzinho Qualquer quantia Eu vou tá passando tudo pra ele Eu vou comprar a cadeira, na verdade, né? Aí eu vou levar por aqui Não custa nada, né? Não tô obrigando ninguém Tô pedindo pra ninguém Só larguei aí Se alguém quiser Aí eu deixo aí Não custa nada, né? Nossa Agora o bagulho deu ruim aqui, hein, velho O cara botou eu no carro ainda Não terminei meu rosto, velho Vou botar o cinto aqui, ó E o gran rp deu ruim? Deu pra gravar algumas coisas Mas não deu pra fazer tanta coisa, né, turma? Ixi, olha a barca da Corey Aí bateu Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos continuar Tirar o cinto Tirar o cinto aqui Pronto Calma aí que eu vou pegar um Ó, caiu uns piques aqui, hein Caiu uns piques aqui, hein Cadê ele? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver aqui, ó Pra vocês aqui, ó Bem grandão Deu o cinto, tá lá na... Querido Valeu, Andreu Pelo piques, velho Obrigado, viu? Valeu, Lucas, Gabriel Doutora, help me, please Valeu, Diogo, Souza, Rodrigues Valeu, Diego Valeu, Márcio e Daniel Valeu, Breno Marconato A galera, tudo mandando um real, ó, gente Isso ajuda pra caramba Obrigado, viu? Não tem como, meu camarão Repito, não é pra mim, tá, gente? É só pra ajudar numa boa ação Luiz Fernando de Melo Valeu pelo cinco Henrique Daico Valeu pelo cinco Que top, velho Vamos comprar Vamos comprar cadeira em live, hein Tudo bem? Senhoras Ai Tá bem? Tá bem? Tem quantos dedos aqui na minha mão? Quantas mãos aqui no meu dedo? Cara, tem oito... Dez dedos na tua mão Acertou, acertou Boa Falei certo Podia fazer uma piada? Vou, 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 vou Ah, não De novo? Duas horas pra ser atendido Só pra perguntar o meu nome Não, 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 é aqui Agora, moço, entendeu? Eita, caralho Eita Eita, tem alguém aqui, hein? É que o moço quase me matou aqui Tem alguém aqui, hein? E agora? E agora? Tem que deitar no chão, colega Doutor, o que que você fez, doutor? Entra aqui pra ter tratamento O que que é isso aí, opa? O que é o tratamento, opa? Você não sabe o que é que aconteceu Valeu, Matheus Brambilha Você é bom, deixa Doutor, eu tô atravessada pra você Deixa eu te contar o que aconteceu É, esse aqui tá aparecendo Tomou dor com um radão no olho Você quer ir tentar de novo? Esse hospital aqui tá anotado, é Eita, moé, saiu da cama Eita, alguma coisa É, só moé pra parar A moé desentregou a cama, rapaz Sabe o que já aconteceu? E onde é que o senhor disse Que tava sentindo muita dor Sabe o que já aconteceu, pai? Vou tá verificando Tá me ouvindo? Tá bom, muito obrigado Eu? Você tá falando pra mim? Aham, pra você, pra você Ah, eu sei bem o que aconteceu, né, seu otário Eu sou otário? Você é aquele Michael Jackson, né? Não, não foi eu não Eu te ajudei a matar o Michael Jackson e o outro Ah, é? Os dois já foram tudo de... Cara, eu só levantei pra fazer uma graça O cara me agrediu, cara Por isso que eu agredi ele Porque eu não gosto de agressão a vão alheia Ah, é? Você, eu achei que você era o cara que tava apanhando Agora que eu tô vendo Você é o cara que tava me agitando Óbvio, óbvio Você pegou os dois, então, cara? Peguei os dois Mo, 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 moço Oi? Nem aqui é agora A gente vai te deixar de castigo Ah, então jogue um tratamento no peito do Paulinho aqui, por favor, vai Joga no negócio Senhor é tiro, é tiro dá pra fazer aquele quebra dá pra te baixar antes que eu me estresse contigo? Se tu não tá mal, tu sai da cama Ah, você vai se estressar comigo? Tô louquinho pra me estressar com alguém Se for pra me estressar contigo, vai ser tu mesmo Vai ser uma honra Vai ser uma honra você se estressar comigo Seu cretino Você também é o chapéu de catar ovo Vem você e ele no porrete Pode vir você também O cabelo de abacaxi Vem também, rapá Vem os quatro Esse chapéu de roubar goiaba No sítio do tio Mirto Vai, vai pra lá Vai pra lá, rapaz Pô, rapaz, pô, cala a boca Pô, cala a boca, pô, cala a boca Pô, piloto de Fórmula 1 Nem Fórmula 1, é Pitbull, é Fórmula 3 Para que é disso, rapaz Já, já eu saio com o fuzil O negócio vai ficar louco, viu? Você come, você saca essa porra, hein? Valeu, Kaique Santos Obrigado por ajudar Talvez, Henrique Bezerra, obrigado Fala comigo Vem, se brincar, eu já apagou, já apagou, hein? Ajuda o senhor Se brincar, já apagou a cadeira de roda, hein? Deixa eu ver Tem gente aqui, tem gente, tem gente, tem gente Moço, de laranja Polinho, polinho A doutora não vai tratar eu não, cara? Essa maca tá quebrada pra ela Pela boca aí, ô Essa maca tá quebrada Eu não consigo ajudar Pela boca aí, hein? Cabeça de chocolate Pela boca aí, ô cabelo lambido Pela boca aí, ô Tô aqui, tô aqui Pela boca aí, ô mercholade Ah, fruta o Evo Ah, sua boca na minha mão Desbloqueei, desbloqueei Deixa eu atender ele aqui, ó Quer um beijo? Se quiser um beijo, eu te dou Caralho, esse hospital, então calma, gente Que isso? Ó a gracinha aí, hein, paizão Ó a gracinha com essa caixa aí Ó a gracinha, hein? Ô pai, tu vem com medo que essa caixa não Fala comigo, fala comigo A cara tá mandando eu sorrir Essa caixa aí, é bom Doutor, eu não sei não mais Ah, pode crer, aí Vai subir o Juquinho, Juquinho É isso Lili vai cantar, hein Lili vai cantar Eu vou tacar, mano, eu sorri Eu vou tacar ele pra gente, é O amigo ali de estender uma veia peniana Que isso? Eu receitei pra ele ali Sete dias sem ato sexual Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Você sai fora, velho FUJA FUJA O que é que tá louco? Não tem a mão, o corte é fora Senhor E aí, meu gerente? Aparentemente teve um corte aqui Eu tô meio nervoso Do nada assim, tá dando Espera aí, pegando o tentamento Não pegou ainda não? Não? Caralho, mano Cara, tem 40 cabeças pra 3 médicos Tinha médico do outro lado Lá, mano Os médicos foram que até agora Eu sou, cara Ainda Não, é 39 Tem um carente aí de varanja Não, é a doutora Bora, doutora Ajuda nós, doutora Pelo amor de Deus Essa maca tá quebrada pra ela Ela não tá conseguindo ver essa maca Ela mandou você ir lá pra outra sala Eu só quero falar o seguinte Vocês todos que estão falando essas gozélias pra mim Eu faço um desafio quando eu saio do seu hospital Se alguém é homem de me peitar atrás da rua Seus imbecis, imaginais Eu vou só me curar, o que você vai ver? Eu vou só me curar, o que você vai ver? Vai lá, vai lá, vai lá Vem cá, doutora Salva eu, doutora Gaguinha Porça, tem alguém aqui É óbvio que tem Toma que eu já vou me estressar com esse piloto de Fórmula 1 Valeu, Evelyn Vem comigo Vaza, vaza que esse pedaço é meu Tem alguém aqui Tu vai deitar no meu colinho mesmo, é pai? Pode crer Tem alguém aqui, tem alguém aqui Eita, por que você tá fazendo esses movimentos aí com a boca Dá licença aqui, meu querido Aqui, ó, o preço das cadeiras é mais ou menos isso daqui, ó, ó, 2,800, é, foda, 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 legal, legal demais Fico feliz, velho Tem um bebedourinho lá, pra você conseguir fazer a boa Ô, Paulinho Oi Tu vai querer a carona lá onde tá o teu carro? Vou querer, cara, tô esperando algum médico me tratar, né, que o atendimento daqui tá péssimo Tá péssimo mesmo, os médicos tá tudo lá na outra sala lá, esses vagabundos E aí, meu Deus? Muito péssimo aqui Você é o médico, faz a boa aqui, cara Vou só beber água aqui, você tem uma água aí, Paulinho? Água Tem, 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 tem Tem café, pega aí um café aí, ó Café não mata vocês, não, eu acho Não, mata, quero que mata, mata Mata Ó, alguém viu um doutor de, de bagulhinho de... Ah não, esse doutor tá me estressando, cara E aí, doutor? Doutor, por favor, cara, tá atopado Fala comigo, fala comigo Eu tô a meia hora, aqui a mulher me ignorou, cara Me salva nessa, meu brother Preciso pagar um doutor e ele sumir, o que que eu faço? Obrigado, doutor Pode, pode Vai lá, vai lá, vai lá Muita fé, muito obrigado O que aconteceu contigo? Doutor, eu tomei um tiro na culatra Um tiro na culatra? É, sabe quando eu falo o tiro saiu pela culatra? O meu não saiu da culatra É, filho, para de gritar aí Respeita o hospital É, a culatra é tipo a perna, cara Agora eu tô com uma dor na perna Acho que eu vou ter que engessar E ganhar uma cadeira de rodas Entendi Tem algum doutor por aqui? Você me dá licença aqui, tá? Tô com a mão um pouco geladinha Vou tá colocando um aparelho Um aparelho aqui no seu braço, tá? Irmão, fala baixo que dá pra te ouvir lá da porra da coisa, né, irmão? Cara, tá incomodado, paga um convênio pra você, rapaz Para de gritar aí, filhada puro Vai pra lá Para de gritar, cara, pelo amor de Deus Paga um convênio Paga um convênio pra você Ô, doutor, pede respeito pelo menos para os caras aí A gente peça os dois de trabalho Se o senhor puder, por gentilidade, falar um pouquinho mais baixo Na verdade, doutor, esses caras estão querendo me provocar, cara Porque eles gritam e fazem algasagem em todo local que eles se passam Ô, doutor, você tá tratando um paciente que não existe? A cama não tem nem em cima? Não, é que esse colchão ele é meio macio, sabe? Fique ligeiro, viu, Maicon? Eu vou te pegar, viu? Ih, quer que não pegar, viu, Maicon? Não, 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 ele tá engolido pelo colchão aqui, sabe? Fique ligeiro, viu? Vou tá colocando um aparelhinho no seu braço aqui Isso, isso, o colchão é muito macio Ah, meu melhor colchão Eu vou deitar aqui do lado, eu posso deitar aqui? Pra o senhor me atender? Pra eu utilizar depois? Pode, pode, pode sim Tem que, tem que Tem que Vou deitar aqui do lado, aqui A pressão tá boa, tá? Eita Tem uma perfuração aqui, tá? Eu vou tá limpando o ferimento Ah, obrigado, cara Vai arder um pouquinho? Você consegue me dar uma cadeira de roda, doutor? Muita dor da perna, cara Vamos ver, vamos dar uma analisada É uma cadeira de roda aqui Eu preciso que você não se mexa agora Eu preciso que você não se mexa Eu preciso que você não se mexa Eu preciso tirar o projeto daqui de dentro Eu preciso tirar o projeto Um saiu O outro saiu aqui também Tem que limpar aqui, ó É uma cadeira de roda, pô Paulo Me ajuda aqui, namorado, doutora Que eu tô passando mal Fala, meu pitbull Esse hospital só dá lunática, doutora É impressão minha Como que você aguenta, cara? Aí é que tá Não aguenta Ó, doutor, essa roupa aqui é uma merda, cara Dá uma cadeira de roda pro Paulo Calma, calma Deixa eu virar teu soro Acabando teu soro eu te arrumo Obrigado Cala a boca, corno Deixa a doutora me cuidar Deixa a corredora me cuidar Exatamente Dá no colo do Jorjão agora Ok, ó Michael Jackson Na frente do hospital, caralho O que que tá rolando aí? O piloto de Fórmula 1 Doctor, última coisa que eu me lembro É que eu entrei num barbeiro E chamei o barbeiro de corno Mas não foi na intenção de O doutor Ajuda o rapaz ali, por favor Eu prometo que ele não vai ser tão chato Que nem o piloto de Fórmula 1 Depois de me encontrar desmaiado na porta Desse barbeiro Oh, sim Sim Entendeu Não vai falar você cantar o biridinho Não vai falar você cantar o biridinho Já, já, viu Cara achatada O que que tá a falar? Calma, falante Ô, Pitbull Não te deram educação não O engessado Que se o hospital Fala baixo, caralho Ela me caiu Cabeça de ciclésia Vai me fuder Antes que eu me trece Fala baixo, caralho Ô, Introsa Vai pro inferno Se você for me aplicar Se for me aplicar Se for me avisar Projetilize Antes de aplicar a injeção Please Que eu tenho um pouquinho de medo Oh, thank you Manda essa Introsa Pra merda merda aí Meu segurança Pelo amor de Deus Calma, calma, calma Calma os apanéis Aí, ó Chegou outro aí, ó Ô, sim É um hospício Ô, doutor Cadeira de roda, cara Eu posso aplicar a injeção em você? Ai, ai, doutor Tive que sentar no chão Tu fala baixo Eu tive que sentar no chão, cara Fala baixo, rapaz Posso aplicar a injeção em você? Ô, rapaz Tu tira a mão da minha cara Conta de três, please Conta de três Ô, conta Então já toma Ai, ai Foi mal, foi mal Aí, ó Desviei até do topo Tá dando o topo em quem, pai? Meu Deus, cara Meu Deus O hospital tá uma zona Que live é essa? Brasil, baranil Remédio no dedo aqui Que eu tô com uma certa pressa Fica que falei Eu não consigo nem falar E aí, doutora Tudo bem, minha senhora? Quando eu entro em espírito Minha senhora Você não conseguiria abrir uma exceção Pra mim Pra mim, por favor? Amanhã Peraí, doutor Quero que a senhora aqui, doutor Só um minutinho aqui Se o senhor puder Falar só um pouquinho mais Oi Me ajuda aqui, doutor Alguém? Ele vai abrir a exceção Prossegue, garotinho? O senhor está bem? Só um minutinho aqui Ai 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 Ai, tá doendo a minha perna Tá doendo, tá doendo, cara Fui passando na rua Filha da puta Deu com tudo no meio de mim Doutor Filha da puta Me fez danado no meio da rua Passando o mês Deu aqui na minha quina Aqui, ó Quase que me mata Filha da puta Misericórdia E aí ficou por isso mesmo? Ficou por isso mesmo Filha da puta Foi embora, rapaz Desde que voltou Pra ajudar Voltou o caralho Mas não chora não Chora não Eu sou pobre Pobre tem que tomar no cu mesmo É assim que funciona Não, cara Calma aí Às vezes o destino Dá uma reviravolta Você vai ficar top, meu querido Ó Colocar um aparelhinho aqui No seu braço Tá, vai apertar um pouquinho Puta que pariu Não dou isso aí não Esse cara é aquele Esse cara é aquele Luquinhas Que tem o zóio torto? Luquinhas? É, você viu Luquinhas? Antes que eu me rir Cala a boca Cala a boca aí Ô cabelo de chiclete Obrigado de elefante Vem, cara Não, Luquinhas Não, eu sou o Tarzão Não dá confiança Pra esses caras Não, cara Ele está querendo Ele está entrosando Ele está entrosando Qual que é teu nome De cabelo branco Qual que é teu nome, cara? Qual que é teu nome, cara? Vai sentir uma picadinha, tá? Uma picadinha no braço Júlio, Júlio Não vai bola pra essas pragas não, cara Eu me dou ação aqui, doutor Ô doutor, a minha cadeira de roda Tá saindo, cara Tem bastante gente Deixa eu te atentar, meu querido Doutor, a minha cadeira de roda, cara Tô saindo aqui Vou pendurar o seu... Seu soro aqui Doutor, a minha cadeira de roda, doutor Ô meu Deus, homem Para de gritar, pelo amor de Deus Ah, vai pro inferno também Ô doutor, a minha cadeira de roda, cara Eu vou acabar de te bater Pra tu ficar feijado Vai lá no inimigo Você vai tomar uma bola dentro do hospital Vai, vai Seu troncho, troncho Então vai, rela no inimigo Que você vai ver se eu não tomo um tiro aqui dentro Troncho, vai Troncho, tá dando dor de cabeça Vai, vai Você não conhece o Paulo, né? Você não vai descer na minha maca, né? Eu sei zotei, doutor Puta que pariu Doutor, eu queria conhecer Vou pro trombone Fala pra porra Fala aí, meu Deus Fala baixo, fala baixo Fala baixo, fala baixo Aí, aí Fala, vai lá, vai lá Tá bom Anda, 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 anda Tchau, meu Jotodinho Tchau Anda, anda Isso Não posso andar Não tá vendo que eu tô com uma situação desagradável Aqui, se pede na cadeia de roda Problema seu Tá vendo? Com esse teu capacete de motocross doado aí Você fica esperta, viu? Pilata Só porque você anda naquela tua calói Véia, enferrujada Lá, descendo o morro sem freio Ganha com esse capacete de presente, doutor Só tem imbecil nesse hospital, viu, cara? Calma aí Cara, você tem que... Eu vou matar aquela mulher ali, cara Tô te falando Você tem que... Foi mal, doutor Foi mal, foi mal, foi mal Ai, tá doendo Tá doendo, cara Deixa eu ver aqui no cantinho aqui Deixa eu pegar essa Deixa... Essa aí tá com bateria? Não tá, cara Deixa eu ver aqui se é... Eu não sei Tem uma dobrada aqui no armário? Tem uma dobrada aqui no armário aqui? Desdobrei aqui Ah! Não vou Que comer Vai, meu doutor, ou não? Meu doutor Tem, tem É... Assim, ó Só que a gente tem combinado aqui, tá? Ela não pode ser Ela não pode ser do hospital, tá? Das redondezas do hospital E você vai ficar um tempo com ela, tá? Tá, doutor Como é que eu sento nela, doutor? Aí depois... Tem um botãozinho aí Ela é elétrica Quanto tempo eu tenho que ficar em volta do hospital, cara? Cinco minutinhos, cinco minutinhos Ah, você vigia ela, meu brother? Vamos, a gente fica de olho Ele não consegue me empurrar, não? Não, não Ah, ela é elétrica Ela é elétrica Isso, joystick, joystick Isso É elétrica Tem que ficar há quanto tempo no hospital aqui na redondezas? Doutor, tu consegue me emprestar uma também, não? Eu tô com o meu pé meio... Aí, aí... 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 Pior que combinou com o Pix agora, né, velho? Pô, mas não sabe fazer nada também, né? Pô, cara... Hora que sair uma clipada, os caras vão achar que eu tô zoando Deixa eu tirar por enquanto Abre a porta, doutor Abre a porta, doutor Eu tô... Eu tô invalidado, cara Ai! Aí! Caramba, burro Tô invalidado, doutor Obrigado, viu, cara? Vamos lá, vamos lá, ó, Saulo Teu nome é Saulo, né? Aí, vamos ter que esperar aqui, né, doutor? Tu já falou pra esperar E aí, rapaz E aí, beleza? E aí, meu doutor favorito É Opa, coisa boa Melhor agora Ô, doutor, doutor Vamos dar um rolezinho ali no dia, hein? Já nós voltamos pro hospital Bora, bora Como é que sai daqui, cara? Tem um botãozinho aqui, ó, pô De ejeção, ó Não, sai daqui do hospital Aqui, ó, vem cá, vem cá Me segue, me segue Aqui, aqui, ó Vamos sair, vamos sair Que é isso, que é isso, cara? Que é isso? Essa cadeira de roda é maluca Pode roubar aqui as seringas aqui, pô Tá cheio de seringas Que estão aqui, ó Porra Abre a porta Abre a porta Que eu tô dentro Sai da frente aí Tô incondicionado Sai da frente Ó, ó, aí, ó Isso que não pode aí, ó Vamos dar o fora daqui, cara Essa cadeira de roda vale uma fortuna, meu brother Ó, o doutor vai achar que eu tô indo embora Vamos fazer umas horas aqui Até não esquecer Ih, ó lá, cuzão Dá um grau Dá um grau Dá um grau Ó, tico, cuzão Olha aí, cuzão Eita Gostou? Ó, meu sonho Eu tenho uma dessa, cuzão Pena que eu não sou Eu não tô em peço de estado Negócio é o seguinte Eu vou apagar aquela doutora forgada que tá dentro do hospital, viu Bora, bora, bora Ô, Saulo Ô, Saulo Pega a informação se ela tá lá dentro pra mim, cara Pego, pego Já volto É, hoje ela vai perceber E aí, o que você tá aprontando aí, ó, Tarzão? Você tá aprontando aí, cara? Aprontando, cuzão Eu, eu tô procurando Só tô batendo papo aqui Aham Nome e passaporte pra eu anotar o trauma lá na ficha? Ah, beleza É Paulo, passaporte Deixa eu ver 1215 Paulo, passaporte 1215, maravilha Ô, senhor Paulo Oi Fala comigo Eu venho aqui te informar que Não sei se você conhece Mas o Zóio Ele tem um presente pra você Ele falou que quer te dar esse presente O Zóio de Coelho lá, rapaz É, eu vou te levar lá Pode ficar tranquilo Eu não vou em lugar nenhum Não, eu te conheço, velhote Não, você conhece o Zóio, porra Que foi? Fala comigo Eu quero fazer uma denúncia pra essa mulher aí, viu, velho? Essa moça aí, ó Viu? Denuncia? Eu tenho uma denúncia Eu tenho uma denúncia Eu tenho uma denúncia Eu duvido que você forneça As tuas informações pro meu advogado agora Tem coragem? Quem é esse advogado? Vamos ali, advogado Vamos ali, advogado O oirinho O único advogado do mundo é Jesus Você vai passar o teu passaporte pra ele Eu quero ver se você é mulher agora Eu quero ver Eu quero ver agora Cara, chama o advogado O que você tá falando lorota pra mim, hein? O que eu falei de lorota? Você tá gritando com o Paulo Sendo que o Paulo tá invalidado aqui na cidade Parece que o problema não é meu, viu? Ah, é? Você fica gritando Você fica pintando o ouvido dos outros Sem inconveniente, cara Ah, é? Agora você vai sentir o murro do Paulo agora Vem cá Pega Vem cá Dá o cacete Dá o murro dela Ai, 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 cara Tá louco? Tá louco? Vai bater na minha coroa? Vai bater na minha coroa, Relíquia? Tá maluco? Então para Pode parar aí Parado, parado Parado que você é mito Não, não, calma, calma Parado Quem tá louco aqui, hein? Cê tá louco? Seu vagabundo Viva, não morre não, caralho Desgraçada Desgraçada, chama a polícia Ai, morri Sua praga ruim Aqui é o Paulo Ai Ai Boa noite, boa tarde Opa Aconteceu algum tiroteio ali, cara? Eu escutei um barulho Eu escutei um barulho Eu escutei uns rajadão Mas acho que foi polícia Viu? Os traficantes ali Que barulheira, viu, meu brother? Tá exando se essa cidade Tá um caos, viu? Cara, eu tô com medo Não tô conseguindo nem andar, viu, cara? Que isso, cara? Cê tá louco Deixa eu te falar Cê não consegue chamar o médico pro Saulo lá, cara? Pra mim? Putz, o Saulo foi... Você tem corda aí? Eu não tenho Minha corda quebrou Eu vou soltar a corda Cê não leva ele lá no hospital pra mim? Dá aí essa lata aí Pera aí Vamos encostar aqui Que essa cadeira de roda Que é roubada do hospital Putz aqui, parecia Poderia estar roubando tanta coisa, hein, cuzão? É, mas aí na hora da fuga Ninguém desconfia de mim Eita, porra Aí, ó Aí eu erguei a corda aí, ó O Saulo, cara É o cara de cabelo branco Que polícia? Que polícia tem a ver com nada? Tá de boa, tipo? É o cara de cabelo branco Eu tô esperando ele aqui, viu? Mas devolve a minha corda, cara Eu te dou o dinheiro, né? Que eu preciso dessa corda Eu te espero aqui Ah A polícia, viado A polícia, povo Se esconder aqui Ó a polícia olhando lá no beco Lá na frente Olha lá Olha lá as polícia procurando Olha as polícia procurando No meio do mato Ixi, eu vou dar o fora daqui, Leandro Uh, as polícia estão procurando Bonito mesmo Mulher forgada, velho Que a mulher tá muito forgada, pô Me xingando no hospital Chega ali na hora Ela tá achando que só Porque o Que tem esse negocinho Quando o boneco é mulher Não pode dar murro, né? Mas aqui é jogo, né? O meu personagem é psicopata A mulher entra no hospital Me xingando Mandando calar a boca Vixe Aí não tem saída não Meu filho O Paulo é louco Todo mundo sabe Que o Paulo é louco Muito forgada Mas aí, gente Foi satisfatório, hein? Foi ou não foi? Foi satisfatório demais Meu Deus do céu Paulinho, teu microfone tá muito alto no jogo Deixa eu ver se tá errado Não, é esse mesmo, gente Por que será que tá muito alto? Engraçado é que todo lugar que eu vou, velho É pancadaria É cadeira de roda voando É murro, é tiro O cadeirante levanta Tá com fuzil Isso aí saindo de fora de ritmo Clipar isso aí fora de contexto Rapaz, vai rachar o beco, velho Muito engraçado, velho Posso falar pra vocês Pô, as lives tá tão engraçada Quanto os vídeos agora, velho Nossa, o trem tá louco, viu? Tô sem celular, gente Deixa eu esperar um pouquinho Os rapazinhos, rapazinho aqui, né? Eu ia pegar o celular agora Vai no hospital, é bobo Deve estar cheio de polícia ali Deixa eu dar uma olhada meio por cima Ai Ai, ai Ou a polícia não me viu É porque se falar que o cara que deu tiro Tá numa cadeira de roda, velho É sem chance É morte súbita na certa Vamos lá, vamos lá Deixa eu dar uma observada aqui Tarzan roubou minha corda, velho Não, a mulher ali, ó A mulher ali, ó Olha lá, olha lá Vou provocar, vou provocar Ela tá abrindo o ticket, velho Ai, ai Tô até vendo eu subindo na cal agora Daqui a pouquinho Daqui a pouco eu tô na cal, velho Oh Fala aí, cara Você não viu o Tarzan aí, não? Quem? O Tarzan? É Não Tarzan, não Ah Ele tava no HP lá, mano Você não tem o celular aí, não, cara? O meu enferrujou e eu não consigo Inter na loja Toma aí Estêncio, acho que eu tenho um sobrando, hein? Ô, valeu, meu brother Posso pegar, cara? Amor Pera aí, deixa eu pegar, então Aê, muito obrigado, viu? Muito obrigado Valeu, viu? O cadeirante que consegue andar, viu? E esse cadeirante aí, mano? Ele consegue andar sem a cadeira de roda É isso, cara Eu tô tranquilo Tô tranquilo Eu sou só de boa curtir o meu rolê Eu só quero ficar de boa curtir o meu rolê O México não vai deixar sair de cadeira de roda, não, tá? Caralho Eu vou lá agora pegar mais vida com ele Aê, Saulo Saulo, agora eu fiz a boa pra você, cara O que? Nossa, que é isso? Que é isso? Que é isso? Tá atropelando os motos, rapá Tá querendo me matar Você tá louco, rapá Eu não Tá querendo me matar Calma aí, moço Atropelando um cadeirante aqui, ó, seu imbecil Eu quero me matar Mas você é cadeirante que tá fazendo aqui na rua Doutora, casada? Você tem autorização pra você estar de cadeira de roda? Se eu tenho autorização, tem Vai lá e pergunta Ele acabou de falar Eu falei a minha cabeça A minha cabeça é minha Agora deu mesmo Agora eu não posso andar de cadeira de roda A 10 metros do hospital Tem autorização De quem? Do doutor Qual doutor? A doutora é a diretora De cabeça branca Você é diretora do hospital? Uhum Por quê? Você vai pensar na... Eu tenho autorização pra estar usando a cadeira Que eu quebrei a perna É ou não é, galera? Aqui fora? Verdade, verdade Aqui fora não O carro bateu no meu voe até aqui É ou não é? É ou não é? Verdade, verdade É assim Mentira Ele pode ter comprado a cadeira E tá dando uma roboa volta Qual o problema? Eu vi você com a cadeira aqui Doutora Eu tô incondicionado Eu tô incondicionado Grave isso daí, gente Humilhando o cadeirante Pode gravar Grava isso daí Grava aí, gente Grava aí Olha aí, olha aí Ela que tá financiando isso Ela que tá financiando isso daqui É a máfia da cadeira de roda É a máfia da cadeira de roda Tá vendo isso? Tá vendo isso, Gabriel Monteiro? A máfia da cadeira de roda A doutora aqui não tá deixando O nosso amigo Paulinho Usar a cadeira de roda Tá vendo? Contrabando Contrabando O médico falou pra mim Que eu podia ficar na redondeza do hospital O cadeirante, o caralho falou que não vai pagar não É dentro do hospital Mas o que muda, doutora? Não, você tem que ficar lá dentro Você não pode sair com a cadeira de roda Ô, dona, você tava nesse carro aí Então vamos lá Eu vou lá no hospital Eu vou lá dentro do hospital Me acompanha, Saulo Me acompanha, cara Você tem que ficar lá dentro Tá vendo, galera? Essa máfia da cadeira de roda Essa doutora Pode falar que é doutora da máfia da cadeira de roda Doutora da máfia da cadeira de roda É isso daí, você merece é isso Vem, Saulo Vem carregar o Paulo Ela tá chamando a polícia, cara Vamos agora, vamos lá pro hospital Pra achar que não é tá certo Ela tá chamando a polícia Ela tá chamando a polícia Aí, Saulo, fica aqui, Saulo É, a moça tá caguetando pra polícia Tá, tá, deixa ela caguetar Agora vamos ser bem fofinhos Quando a polícia chegar Viu? Viu, bem gostosinho Vamos lacrar mesmo Vamos falar que ela me humilhou Vamos, vamos Que não foi medido direito Ela chegou na agressividade Mas é aquela voz doce pra ela Que ela já vai se derreter Isso É quatro pessoas contra uma A polícia vai se... Sim, sim Ó Não, pelo amor de Deus, cara Isso aí é uma sacanagem Eu senti uma fechada Eu vou abrir o modelo de escala 90 Que é rapidinho pra aquela louca lá Boa tarde, doutor Boa tarde, doutor Precisa? Opa Boa tarde, cidadão, tudo bem? Tudo bem, doutora Tudo bem O senhor tá andando aí fora do hospital Com a cadeira de roda? Ah, então O médico falou que eu podia andar na redondeza Sabe? Aí, doutora Chama da mão aí Eu ia Eu fui até ali perto do poço E ia voltar Só que a diretora Ela viu Tava conversando com meus amigos Chegou jogando o carro em cima de mim Gritando Verdade, verdade Ela chegou atropelando Então quem chegou atropelando, então? Eu tô a pé Doutora, ela é diretora do hospital E chegou atropelando o cadeirante Aí eu já tinha seguido isso aí Ela chegou me atropelando Aí Ela chegou gritando Você tá dizendo que a gente é calunioso? Para de mentir Tá vendo, doutora? Eu tava até no poço Aí eu falei pra ela Doutora, beleza Eu vou pro hospital guardar a cadeira Aí ela começou a xingar Não sei pra que é isso Sim, sim Ela começou a humilhar o cadeirante Eu falei assim Eu falei assim Eu vou levar a cadeira Doutora, você tava humilhando o cadeirante? Ela estava humilhando o cadeirante E acaba A polícia militar E ele não Essa mágica da cadeira de rodas Tem que acabar hoje Ela tá no engoelhando a sua cara, minha senhora Ela tava humilhando Tem que acabar a polícia militar Eu tava humilhando Eu soustava Doutora, você fez o cadeirante chorar Olha aí, eu tô de um desbaixionado Ela tá todo fodido Olha aí, ó De cadeira de roda Todo fodido Ela falou assim Pronto, você acabou Eu falei assim Doutora Eu vou devolver a sua cadeira Eu falei assim Doutora, eu vou devolver a cadeira Ela falou Então sai andando Então E desse jeito pra mim Essa matada é um atalho Verdade Pra matar o cara E se mata o caberão Que é isso? Essa polícia Olha o bote Você que vai pagar o veróleo, pô Se mata o caberão O veróleo É isso mesmo Agora eu quero uma fiança aqui Eu quero processar o hospital É isso que eu quero Ah, você quer processar o hospital? Isso Faz um boletim de ocorrência E é o seguinte, doutora Quer que eu chame a dica O policial Eu quero O senhor policial Eu tenho uma coisa pra falar Agora Agora é o meu lugar de fala Tá? É o meu lugar de fala Que eu tô incluso Tá? Eu Eu tô com um problema Eu preciso da cadeira de roda Tá? Então assim Ela querendo ou não Eu vou Eu não quero nem passar perto desse hospital mais Mas a cadeira de roda Agora é minha Essa cadeira de roda é minha Porque eu preciso dessa Isso 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 Queremos 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 Justiça Queremos Justiça Queremos Justiça Justiça Queremos Justiça Justiça Doutora, policial Policial Tenho tudo gravado aqui na minha câmera A doutora A doutora Deixa eu falar, por favor A doutora médica aí A diretora Ela falou para o meu amigo Paulo Correr atrás dos seus sonhos Ela está humilhando Cadeirante Só porque o cara não consegue andar O cara ainda está humilhando O cara É Queremos Justiça Queremos Justiça Queremos Justiça Onde é que já se viu Do mesmo jeito Que vocês senhoras Se põe no lugar No cadeirante Se põe no lugar No cadeirante Fala Fala Olha Olha Você está vendo Ela está humilhando Eu me recuso Seu policial Eu me recuso A frequentar Esse hospital Eu me recuso A frequentar Esse hospital Vamos embora Gente Vamos embora Só porque eu sou pobre Eu me recuso Eu me recuso A frequentar Esse hospital Vai 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 Olha Olha Você está vendo Até o policial Estava ajudando Essa máfia Eu não vou Já está vindo Para cá Você está ajudando Essa máfia Doutora Seu policial Nada contra Nada contra Mas eu não vou ficar Aqui Eu vou ficar do outro lado Da esquina Ele está chorando Ali Deu um auxílio Para ele Ele não pode Sair com a cadeira Daqui Mas eu não quero Ficar na frente Esse hospital É um lixo Doutora Vem cá Que eu preciso Falar com a senhora Doutora Mandou calar a boca E tal Mandou calar a boca Sim A doutora Mandou o caderno Escolher Atrás dos sonhos Peraí Gente Não me ouvindo nada Peraí Gente Olha Seu delegado Doutora Diretor Mandou calar a boca Foi super grossa Comigo Queremos justiça Contigo Queremos justiça Queremos justiça Olha quem que é o delegado De mocamente eu tava Meteora Ai Com mais calma Deixa eu falar uma coisa O que você tem pra chegar Você é cadeirante Desde sempre Não Eu fui atropelado Hoje E eu tô com muita dor Na perna A mulher mandou o cadeirante Sair correndo Você acredita E a facara branca aí Você tá assustado O cara ali Que isso É uma condição que eu tenho Agora a cor do cara vai ficar falando só porque ele pariu Doutora Para Doutora Doutora Quanto mais você fala Mais merda você tá falando Doutora Eu tô me sentindo ofendido aqui De verdade mesmo Isso daqui é um hospital ou isso daqui é o Twitter Que palhaçada é essa Não mas o Twitter tá parecendo você que tá lacrando aí Ah é? Eu me recuso a conversar com o policial Eu me recuso Vamos embora gente Vamos embora Queremos justiça Queremos justiça Vambora Tarzan Eu não tenho mais nada pra falar com essa polícia Mandou Mandou Cala a boca Aí Vambora cara Vambora Vou roubar essa cadeira de ronda aqui Vai 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 que eu vou te dar input Vai 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 Isso Isso Tá embal Ai Ai Foi mal que não Encosta 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 Que é isso Cara Calma homem calma calma não se mexa Não Sai 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 da cadeira do meu amigo Sai da cadeira do meu amigo Sai da cadeira Sai da cadeira do nada Grava 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 Eu tô levando aqui ó Você tá vendo o caderno Porque foi isso Olha esses roncel Olha que foto de gente De respeito Falta de respeito Olha bem a cara Tudo isso policial Falta de respeito Traz a cadeira aqui Traz a cadeira aqui gente Calma aí Vou trazer a cadeira Pega colorado Bota do ladinho dele Traz a cadeira Traz a cadeira Traz a cadeira dele Traz a cadeira dele Polícia Tá avisando Tem água aí Tem água aí Pronto moço Consegue se levantar E sentar na cadeira Ajuda o cara Ajuda o cara Ajuda o cara Ajuda o cara La Empurra a cadeira dele Segura o cara Ajuda o cara Vou levar a garganta Ai 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 me segura Cuidado voce Cuidado Ah é isso Nós vamos te la para o hospital que a gente vai conversar com o senhor. Ah, eu não quero mais. Eu posso falar aqui? A gente vai lá no hospital. Vamos lá de novo, então. Vamos lá. Aqui, ó. O que é isso? O que é isso? Socorro! Socorro! Vou na condição, vou na condição, vou na condição. Vaza, cara. Vamos roubar a cadeira de rodas, cara. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Empurra não. Ai, eu tenho que pôr em pó, eu tenho que pôr em pó. Para de correr com essa cadeira, cara. Ai, eu vou cair. Pera aí, pera aí, pera aí. Para de correr, para de correr com essa cadeira. Cara, você tentou me atropelar. Não, cara, eu não consegui frear. Teve uma lombadinha aí, o carro não freou. Vamos lá no hospital, então. Deixa ele lá pro hospital, deixa lá. Sequestroente, sequestroente. Bora, 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 bora. Pera aí, vou dar a volta. Ai. Que isso, cara? Você quer matar o rexinho? Não, pô. Vitória chegou. Ó, seu médico. Bora lá tirar o gizinho? Cara, eu ia tirar, mas me derrubaram mais cinco vezes aqui. Vou ter que segurar. Que agora eu estou fazendo um BO contra a médica do hospital. Viu, seu médico? Por que me atropelaram? Misericórdia, por quê? Porque ela deu um chute no cadeirante. Ela deu um chute no cadeirante. Tá me ouvindo aí? Tu não quer ir pro céu, não? Tá me ouvindo aí? Tô fazendo com isso. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Que isso? Olha aí, 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 olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Mete fuga, mete fuga. Eita! Que live é essa, gente? Olha a polícia vindo atrás de mim. A polícia vindo atrás de mim. Dei fuga de cadeira de roda, rapaz. É ou não é o Paulo? É ou não é o Paulo? Olha os homens, olha os homens. Nossa, minha cadeira travou, gente. Ai! A minha cadeira de roda travou. Acho que a polícia não me viu ainda. Agora acho que me viu. Eu caí da cadeira de roda. Caiu, né? Vou roubar a cadeira dele. Eu caí da cadeira de roda. Eu caí da cadeira de roda, cara. Você está preso em cadeira de cor, louco. Preso por quê? Por que eu tô preso? Tá louco? Não tá preso porque você é um cadeirão de bandido. Não é motivo de prisão, rapaz. Eu sou advogado, eu sou advogado. Estão me bateram no hospital e eu me escondi. Eu sou advogado, eu sou advogado. Eu sou advogado, eu sou advogado. Eu sou advogado, Michael. O Michael me está comandando aí. Eu sou advogado e eu vi tudo. Ah, você é advogado, né? Você é advogado de bandido. Então você está preso também. Mas o quê? O que fizeram com ele lá no hospital é brincadeira. Olha aí o que fizeram. Não, eu não dei fuga em nenhum momento. Eu só estou querendo me atropelar a todo momento. Eu me escondi. Atropelaram ele. Pera aí, só um segundinho. Aí eu caí no medo. Eu caí no medo. Falou mal dele. Pera aí, Flower. Pera aí, Flower. Pera aí, Flower. Não, eu tô vivo. Eu tô vivo. Deixa pra mim. Deixa pra mim. Deixa o negócio. Pera aí. Eu acho que ele tá meio pálido. Olha a cara dele. Pera aí, pera aí. Sai de perto aí, advogado. Vem cá, não foi o Frank? Já atropelou? Primeiro eu vou fazer um negócio pra você entender. T-Bag, T-Bag. T-Bag Michael Jackson. T-Bag. Tão fazendo isso com cara. T-Bag. Seu policial, eu quero saber o seguinte. Esse cara vai ficar dando acusada na minha cara mesmo. Vou pra você aprender. Motherfucker. Vou pra você aprender a deixar de ser cabelinha anticordo. Ô Michael, você tá maluco, Michael? Tá querendo fuder a corporação. Pera aí. Pera aí. Eu sou advogado dele. Eu tô vendo tudo isso, hein. Não, o senhor não tá vendo nada, filho. Você não tá vendo nada. O senhor não tá vendo nada. Ele tá vendo nada. O senhor tá vendo alguma coisa aqui? Eu não tô vendo nada. Eu não tô vendo nada. Boa aí, coi. Não tô vendo nada. O senhor não consegue se levantar? Tá vendo? Ima carne ali. Eu não tava vendo nada. Ele não consegue se levantar попitando. E agora? Claro que o senhor não me levanta. Conseguiu o corte? Tem que me trazer a cadeira. Eu tenho que trazer a cadeira. Tem que me trazer a cadeira. Tem que trazer a minha cadeira. Olha! Volta com essa cadeira pro hospital. Pelo amor de Deus, devolve pra Deus. Ô, seu animal! Tem que trazer a cadeira pra mim, cara. Eu não consigo andar, eu não consigo entrar na cadeira. Traz a cadeira! Traz uma cadeira diferente pra ele, a cadeira é dura. Aquela que não anda. Traz a cadeira. Eu vou matar esse Michael Jackson, velho, daqui a pouco. Quem indica uma cadeira aí e faz ele sentar em você, o... Aqui, a maca aqui, ó. A maca aqui, ó. Ah, a maca? Então leva ele na maca, leva ele na maca. Que isso, que isso, delegado? Que isso, delegado? Que isso? Que isso? Não tá vendo que eu não consigo andar, cara? Você vai levar a minha cadeira? Vai levar a minha cadeira, você não tá vendo que eu não consigo andar, cara? Pega ele na maca, pega ele na maca. Ajuda aqui, Kolarov. Tá ajudando, tá ajudando. Não dá não, tá tudo torto. Vai, vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Tô correndo a viatura ali. Cuidado com o chifre dele, senão você não vai conseguir mover isso daqui. Ui, gente! Cadê a tua viatura? Traz a viatura, delegado. Traz a viatura, traz a viatura. Traz a viatura, eu sou advogado, eu sou advogado. Ah, entendi. Ai, meu advogado aí, ó. Tô sofrendo calúnia, difamação e agressão. Eu vi, eu vi tudo. Na porta do hospital, tá em júria. Meu anjo, meu anjo. Eu vi tudo, eu vi tudo, eu vi tudo. Eu vi tudo, eu vi tudo. Traz a viatura pra cá. Olha a fada. Michael, eu vi. Eu vi o teabag do Michael. Eu vi o teabag também. Ah, vamo, chevi. O que é isso, Michael? Não, Michael. Eu sou advogado. Eu sou advogado. Eu sou advogado. Olha lá, olha aí. Isso aí que tava fazendo comigo, ó. Atropelando. Isso aí que tava fazendo comigo. Aí, você pega e faz assim, ó. Se você quebrar meu carro, eu vou te... Vai ver, então. Vai pro pau, então. Aê, seu polícia. Tem que enfiar, né, cara? Tá aqui, tá aqui. Tem que enfiar, né, cara? Tem que enfiar um trabalho digno aqui. Pra onde eu vou ser levado agora? Eu pergunto. Ó, você toma cuidado, viu? Se eu sei se for miliciano também, eu já deixei tudo gravado. Cadê o Michael? Quer a pé, Michael? Cadê o Michael? Foi embora. Michael levou o cara lá pra cima. Quer ver, Michael? Ele tá aqui em cima, eu acho. Ele tá com o rapaz aqui em cima. O cara tá aqui atrás da casa. O cara tá com uma viatura, fodeu. Socorro! O que aconteceu com você, Paulinho? Me solta, seu polícia! Nossa! Socorro! Ele tá dando fuga? Não, ele tá sendo preso. Hospital! Me deixa no hospital! O que? Hospital! Bora ajudar! Cadê o delegado? Cadê o delegado? Cadê o delegado? Cadê o delegado? Por favor! Delegado! Delegado, tô na outra barca. Quero saber, cadê meu amigo? Que as digitais dele tão ali na cadeira de roda, mas ele não escondizou. Ah, tá! Tá bem aí, Paulinho? Tô melhorando! Na medida do possível! Esses doutores, né? Esses médicos... Ih, tem um quebradinho aqui também, ó! Cadê o delegado, rapaz? Me roubou! Ai! 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 Segura firme, doutore! Estou segurando, estou te segurando! Segura firme, doutora! Estou te segurando! Segura firme, meu Paulo! Estou segurando! Segura firme, meu Paulo! Segura o Paulo! Calma! Calma. Calma! Calma, calma. Calmou, caralho! Tudo bem do meu amigo, viu? Mas tu é pesado. Tu é pesado para caralho. Tu vai aguentar. Tu vai levar. Você vai levar meu amigo, viu? Vai imersão, pô! Vai imersão! Doi! Tu vai levar meu amigo direito, viu? Tô levando ele aqui, mas ele é pesado. É bom que leve, né, mano? Eu não ligo se ele é pesado. Você tá fazendo o seu trabalho. E eu tô te corrigindo aqui. Porque seu trabalho é mal feito, tá? Malfeita é o caralho. Não me xingaram, tá? Me respeita. Respeita aí, viu? Já foi. Cheguei só depois. Faz o trabalho direito, tá? Eu tô vendo muito mal feito aí o seu carregamento aí de peso. É... Te manca, porra. É... Me xinga não, viu, doutora. Doutora não, policial. Ô, gente, aproveitar aqui, né? Eu tava fazendo essa zoeira. Por coincidência, era o tema que eu tava abordando hoje. Que eu coloquei um pixinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Pix cadeiraderodas.com Cadeiraderodasespecial.com Tem um inscrito que ele precisa de uma cadeira de rodas especial. Porque ele tá com obesidade. A obesidade, acho que, mórbida, né? Que chama. E aí... E aí a cadeira, tipo... É bem cara, sabe? Nós já arrecadou dois mil. Eu vou ajudar também arrecadando. Se eu não me engano, a cadeira é dois e bolinha, sabe? Aí o dinheiro que sobrar, a gente compra em alimento. Compra em... Doa pra alguma coisa. Enfim. Aí eu vou deixar aí. Se alguém quiser ajudar. Já arrecadamos dois mil. Mas foi massa, povo. Obrigado, todo mundo. Lembrando, não tô obrigando ninguém. Só tô usando da visibilidade que eu tenho pra fazer uma boa ação, né? Vinte mil pessoas ao vivo, né? Pensa pra ver. Às vezes não faz falta, né? Um real pra uma pessoa. Mas enfim. Legal, legal. Aí eu coloquei. Eita. Já já eu vou botar quanto que ganhou, viu? Você sai de perto, sai de perto do meu cliente. E aí, dá pra fazer aquela curação? Paulo, tô aqui contigo, hein, Paulo. Eu vi tudo. Tô aqui contigo. Paulo, a gente vai atrás e vai cobrar, viu? Vai ter aquela curação pro Paulo agora? Eu só quero que eu saiba o que é que eu vou fazer. Eu vou passar um gelo aqui. Ó, eu quero saber de tudo, vai demorar. Então só cura ele aí, que ele tá meio quebrado. Quer efetuar o pagamento deste e colocar o gelo? Esse hospital, viu? Deixou até cuspir aqui no chão. É IP hoje, tá só no hospital. 5, 5 a bota. Oi? Meu gesto. Que tal sujo. Brilha aí. Então, você vê terra do peixão? Mas tu tem muito mais do que esse valor na conta. Por que tu não compra? Porque eu já ajudei de outras formas e eu ajudo várias coisas, só que eu não divulgo, porque eu não preciso me promover com isso. Só que além disso, eu tenho a visibilidade também. Entendeu? Então, eu posso usar a minha visibilidade pra pessoas doarem 1, 2 reais. Entendeu? Primeiro que não é a minha obrigação e nem a de nenhum inscrito. Tá? Não é a minha obrigação e de nenhum inscrito ajudar ninguém. A pessoa faz porque quer. Entendeu? Aí por isso. Exatamente isso. Entendeu? Ah, por que que... Não, enfim. Eu só quero ajudar. Entendeu? 1 real não faz diferença pra galera. Pra alguns, né? Pra algumas pessoas fazem. Mas foi por isso que eu coloquei. Simplesmente isso. Entendeu? Quem imagina? 20 mil pessoas. Vamos supor que 2 mil pessoas dá 1 real. Acredito que pra maioria aqui 1 real não faz diferença. Porque tá num celular, tá com internet, tá com isso. E ajuda uma pessoa. E de certa forma, quem ajuda os outros também se ajuda, né? Porque isso é bom. Às vezes o cara acha que não tá fazendo muita coisa, mas o cara dá 1 real ali pra ajudar. E ele ajuda, entendeu? Pelo menos eu acredito que é isso, né? Eu até... Eu sabia que ia ter um comentário desse aqui. Mas é bom pra falar aí que tem muita gente que talvez depois comenta. Ah, o cara ganha dinheiro pra caralho, tá pedindo dinheiro. Tô pedindo pra mim não, gente. Tive meu corpo na frente de tudo. Eu falei, eu tô aqui pelo Paulo. E ninguém quis. Até o Michael tentou me expulsar. Mas na hora que eu vi tudo, eu vi o Michael passando o saco. Tem que fazer essa denúncia aí. Porque a polícia aqui dessa cidade tá de brincadeirinha com todo mundo. Isso aqui não virou bagunça nunca mais. Aquela doutora lá contra a banjinha no médico. Eu achei que é sério. O que fizeram comigo é palhaçada. E eu quero denunciar isso. Eu tô aqui, eu só tô advogado. Eu vi tudo, tá? É? Vamos lá então. Agora eu tô... Deixa eu te dar um negócio aqui pra você ficar imune das batidas. Imune das batidas? Eu peguei um pedaço do teu dedão ali que caiu quando tava na cadeira. É, cara? Pegaram a minha dentadura também? A minha dentadura? Alguém pegou? Tá no meu bolso, tá no meu bolso, tá no meu bolso. Olha lá, olha o outro também. Ô doutora, dá pra tirar essa maca de mim com essa coisa aqui? Meu Deus, tá lindo, cara. Por que você quer tirar? Dá pra tirar essa roupa aqui? Já faz tempo que ele tá com a roupa. Mas tá lindo, cara. Ninguém te perguntou a sua opinião não, tá? Ó. Eita, dá pra tirar essa roupa daqui, doutora? Pelo amor de Deus, doutora. Você vai ser mal educado comigo mesmo, meu parceiro? Eu vou. Você quem vai falar alto comigo aí? Abaixa teu tom, viu? Abaixa teu tom aí no parceiro. Quem que é tu, seu pateta? Pô, eu posso falar, eu não vou ficar na guziada. Eu quero sair desse hospital urgente. Tira essa roupa de mim. Rápido, rápido. Vamos te abrir? Ah, tô aqui. Vem cá, Mike. Vem cá, cara. Ó, fala, pô. Focke, hospital. Focke, hospital. Focke, hospital. Focke, hospital. É isso daí. Queremos justiça. Vamos, Paulo. Queremos justiça. Eu quero uma casada pra mim me divertir, cara. Vai, galera. Bora, Paulo. Eu adoro. Porque aquela ali é casada. Bora, Paulo, que eu vi tudo. Bora, Wadon, não sei essa merda. Bora. Tá, Paulo, o que? Tudo. É, pô. Chamar... Ali, a doutora ali, ó. A doutora ali, ó. A diretora ali, ó. Cadê a diretora? Essa diretora aí não presta, não. Ali. Eu quero a diretora. Tem que ter uma polícia, Paulo. Aí, ó. Tira uma foto dela aí pra nós fazer uma denúncia lá na Corregedoria. Tira a foto dela aí agora. Tira aqui, vou tirar. Pera aí. Essa doutora aqui da máfia atropelou a gente. Nossa, sim, doutora. Mandando se fuder. Tira a foto. Tira a foto. Olha aí. Mas a gente tem que denunciar na polícia porque é a polícia que fez isso contigo. Tu viu como é que o Diego só fez contigo? A polícia, na verdade, vai me agredir mais. É isso que o povo quer. Até o delegado me atropelou, mas... Vamos resolver isso com o sujo, então? Como vocês querem resolver isso? Vamos se vingar, né, daquele jeitão? Cara, eu vou sacar o pau aqui e vou fazer justiça. Vamos lá. Se tirar essa roupa, cara. Se tirar essa roupa. Satisfa. Tranquilidade. Se caiu de vulnerária. Libera essa caranha aqui. Libera essa caranha aqui. Não, não. Eu já tenho o lanche. Eu já tenho o lanche. Todo mundo com cinto, pelo amor de Deus. Já tem. A gasolina gasosa vai acabar, viu? O cara anda num carro velho. Desse deve fazer uns 40 por litro e não bota a gasolina. Eu tô vendendo lanche. Eu tô vendendo lanche. Não tem que fazer, não. Tem que cantar dinheiro de alguma forma. Ah, então me desculpa, então. É o xuxinha lanche e o brabo do momento. Já ouviu? Não. Já ouviu se aquela que é assim, ó. O Márcio não namora, só cancela a CPF. Meu Deus. Um ré a música. Vou falar uma frase pra vocês, viu, cara. Diga. A vida é uma só e a vida é bela. Então aproveite, porque o Paulo irá tirá-la. É. Mas a nossa? Não, a tua não. A minha não, a minha não. Qual foi? Vai quebrar o carro? Ele tá com nós. O xuxinha móvel, o xuxinha móvel não pode... Eu vou lá gastar roupa aqui, pelo amor de Deus. O xuxinha móvel aí batido. Eu também vou trocar minha roupa, velho. Com licença. Deixa eu te dar uma dica. Eu lanço o drip. Vamos fazer cosplay de Minions. Ah, dá pra fazer? Dá. Eu sei fazer. A gente tem que andar que nem gangue, que agora a gente vai ter que cobrar o Michael. Oh, de novo? Fala, ó. Vocês botam a roupa aí, depois eu me falo. É mesmo. A regra de hoje é o seguinte. Achou o Michael Jackson, é pegar e sequestrar. Eu quero ele com vida. Eu quero ele com vida. Coisa boa. Ele botou um saco na tua cara. Michael Jackson ficou só... Fala, o caloteiro. O caloteiro é nada, irmão. Hoje eu vou te dar os juros. Hoje vai ser 110 pra molhar tua mão. O de hoje, mais 10 de juros. E o de ontem? Deixa eu te falar. Dá o papo. Tá onde? Vamos falar pessoalmente? O telefone é muito ruim, irmão. Eu tô com uma ganga aqui. Eu tô com uma ganga aqui. Nós tá numa caçada do Michael Jackson. Michael... É o policial lá? Não, ele fala igual o Michael Jackson. Ele se veste igual o Michael Jackson. É o Michael Jackson, cara. É inconfundível. Eu tenho contato desse cara, irmão. Dá pra tentar, tá ligado? Eu vou marcar de conversar com ele num canto e você chegar de bicho e sequestrar ele. Vamos formar essa conexão. Boa, boa. Eu tô na loja de roupa aqui. A loja de roupa do lado da loja de conveniência 1. Porra, irmão. Mas é perto da onde? Do hospital? Loja de roupa do Vanilla. Ah, tô indo aí então. Beleza. Vai formar essa conexão, fé em Deus. Tem que te pagar também, irmão. Fé. Beleu. Certo? Tô bem, cuzão. Aí. O Big já chegou? Arrumei o contato do bão aqui, galera. Dono da grota. O dono da grota tá chegando. Fala pro Paulo a roupa aí. Big já chegou? Ó, ó. Ô, Paulo. Vou botar a nossa roupa aqui, ó. Tem que pagar o bagulho pra ele, velho. Calças sem. Qual que é o sapato, cloro? Jaqueta 369. Não. Sapato a gente vai botar um bonitão. Então escolhe, caralho. Então escolhe, hein, já. Se acalma o cu. Desenrola. Sapato bonitão é o 10. Ô, Paulo. Como é que é teu número pra tá salvando aqui? Sai da minha frente aí, ó, sua sapeta. Qual é a roupa que vamo botar aí, ó, rato? Sapato 19. Não, não. Sapato 68. Sapato 68. Sapato 68. Não, sapato eu vou ficar comigo. Mãos e as mãos. As mãos, qualquer uma. Qual que é uma. E chapéu? A gente vai usar aquele chapéu lá de bandido. Não tem um chapéu estranho aí, não? Tem, tem, tem. Paulo, ali, segue contra aí. Paulo Crino. Ó, 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 tô aqui, cara. Tô terminando o look aqui. Quem é tu na voz? É o do Jason aqui? Eu sou com a máscara do Jason. É, pera aí que eu vou botar aqui uma. Feio pão caralho. Caralho, até tu aqui, hein, Tarzão, filha da puta. Pô, foi mal, cuzão. Foi mal, cara. Eu tô vivendo, né, cara? Chapéu, chapéu. Chapéu, chapéu, chapéu. Chapéu, um, um. Nenhuma casada, mas me quer. Você pode conseguir fazer a tua missão com esse pateta aqui, irmão? Claro que sim. Óbvio, a gente tá aqui pronto pra tudo. A gente tá pronto pra morrer, pra matar e pra chupar. Ô, calma. Não, quer dizer, pra morrer e pra matar. Ah, que isso, mano. Que isso. Me derrubar de novo. Vai entrar no rock, hein, Matuê, da Deep Web, filha da puta. Foi mal, parceiro. Mal o caralho, irmão. Que isso? Que se foda. Qualquer a máscara. Ô, ô, mano. Calma, 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 calma. Então, pô, a máscara. Ó, a máscara é 145, gostei. Vai entrar no rock, hein. Vou lá, vou lá. Máscara 145. Pô, essa máscara esconde bem a cara, viu, mano? Fechou. Bota o chapéu, bota o chapéu 1 pra ficar assim. Mané o chapéu 1. Deixa eu te explicar aqui, ô, Red Beramara, o que que aconteceu, cara. Agora há pouco, eu tava com uma insuficiência, cara, de andar e eu ganhei uma cadeira de roda do hospital, tá entendendo? E aí, cara, quando eu acabei entrando no empecilho, né, e naquele momento eu senti que as minhas pernas voltaram, sabe? E aí eu levantei e matei duas pessoas com aquele fuzil. Dormiu com o latrão, não, né? Não, não. Aí, cara, eu arranquei aquele fuzil que a gente fez, aquele negócio, e matei dois. Matei dois lá na porta do hospital. Caralho, passou dois mesmo, foi? Desci da cadeira de roda e desci o chumbo. Assassino mesmo. O aleijado voltou a andar. Foi a cena mais linda que eu vi na minha vida. O Michael Jackson, cara, o Michael Jackson derrubou pra polícia, ficou me provocando, zoando lá. Passou o saco na cara dele. E X9, a gente sabe que nessa cidade, quanto menos, melhor pros negócios, né? Exatamente. X9 bom é morto. X9 bom é muito bom, morto. Nossa, eu rebentava. O cara é forgado, viu? O cara é forgado, de verdade mesmo. Visão. Cês querem que você está armado você, irmão? Porque ele é polícia esse cara, tá ligado? Eu tô armado com as minhas mãos. Eita, eita, eita. Que isso? Guarda isso daí, meu irmão. Só ele, só ele. Cusão, um soco que eu dou nele, cusão. Meu Deus do céu. Aí, Paulinho, olha pra trás aí. Os caras vão tentar roubar minha moto, eu vou puxar e vou dar leção na cabeça. Fica vendo, ó. Vou fingir que não tô nem vendo. Tô aqui parado. Você tá meio longe, né? Vai mais perto lá, cara. Não, eu acerto aqui, eu acerto aqui. Diz, tio, diz, tio. Vai tomar bala aqui. Nada. Se fechar eu e tu naquela porta ali, pô, eles matam todo mundo. Essa máscara ali, pô. Esse Michael é polícia, cara? Mas o cara não anda com polícia. Ele é polícia, mano. Ele é polícia, esse cara. Ele não tá andando... Mas ele tá... Já achou, só. O estacom dele, já você... Assim que é bom, cara. Assim que é bom matar polícia, pô. Jackson. Eu não sei o estacom dele, não, mano. Não, o cara anda igual um doente aí na cidade, sozinho, inclusive. Esse cara aí, cara. Ele fica dando moonwalk lá no hospital, pô. Deixa eu ver quantas balas eu tenho. Ele fica dando no saco. Tá bom. Tá bem de bala aí, meu parceiro? 65. Visão. Eu vou dar o papo. Eu vou tentar descobrir, então, a localização deles, entendeu? Eu vou ficar conversando com ele, falar que eu tenho uma reunião. Cês vão chegar de bicho rendendo ele. Só que, ó. Fechou, fechou. Só tem uma arma que é a do Paulinho, mano. Então, ó. O cara não vai se render pra uma arma só, mano. Ô, Red. Se ele não render, a gente entra em serviço. Nós dois, né, cara? É bala nele. Ô, Red, Red. É isso, é isso. Qual é? Tu consegue me fortalecer bala de G3? Agora o cara tá com cara de Mercado Livre, porra. Tá de sacanagem, irmão? Mercado Livre não, filho. Aí você pediu, aí, cuzão. Aí você tá falando pra levar um salve, cuzão. Quem refresca, cu de pato é lagoa, irmão. Entendeu? A gente é galinha, a gente não é pato, não. Você tá pedindo pra levar um salve, né, cuzão? Morre. O cara vai acabar com a tua reputação. Cara, eu... Relaxa, que eu já resolvo minha reputação agora. Eita, eita, eita. Eita, eita. Calma, relaxa, calma, calma. Tô mais calmo hoje. Eu fecho com todo mundo, cara. Eu fecho com todo mundo. Até com a polícia, tá mandado tu, mané? Tá mandado, Paulo? Vou mudar de lugar. Você falar que eu tô mandado pela polícia é um tanto irônico, né, cara? Que eu botei o meu na reta por causa do outro pé. Eita, eita, eita. Se foi pra fechar, pra trair a polícia, que o senhor não faz de qualquer coisa. Mas essa loja de roupa é muito movimentada, né? Tudo bem aí, patrão? Vamos pro lugar mais. Tô bem, cara de quê? Qual foi? Ah, o que tava acercado aí, a gente já ligou. Não, relaxa, tá bem. Ah, peraí. Vamos pro lugar mais discreto, nós resolvimos isso aí, rapaz. Calma aí, azul. Calma aí, azul. Os caras são fechamento aqui, azul. Segura. É legal. É o Paulo brilha aqui, pô. Que salvou nós daquela meta lá, pô. Ah, tá bom. Lembra não dele? Que salvou nós daquela meta lá. Vai saber se tá em perigo ou não. Vai saber que tá em perigo. Aí, acorda, gringo. Relaxa, cara. Relaxa. Ó o gringo espancando o cara, mané. Cabeto de rolão lá. Vai cair no rock, hein, gringo? Ó, mas... Não é por nada não, Red. Fala o pro Red. Mas você tá cheio de babaó, véi, cara. Porra aí, tu não tá não? Tu fica contando a história, os caras ficam reforçando o que aconteceu. Ah, galera, eu tô bem. Porra, tá de sacanagem, Brilha? Não, mas todo mundo tava junto. Todo mundo tava junto. Ah, mas os caras viram minha moto lá, eles foram roubar, percebeu que era minha, veio ver se eu tava bem, né? Ah, mas chegou até brigando, hein? Que isso, cara? Ah, irmão, anda com quem tu és que dirás quem tu és. Tá escorrendo o cheiro do teu testículo, do cara, cara? Que isso, cara? O que que você tá fazendo pra esse cara te agradar dessa forma, hein, Red Beramá? Eu tô sabendo, viu? Braço direito, irmão. Ó, bem legal, ó. Braço direito, hein? Eu acho que é a mão direita fazendo movimentos libidinoses. Vai entrar no rock, hein, também. Eu gosto de rock. Gosto de rock? Rô? Nirvana, Led Zeppelin, Red Hot Chili Peppers. Sabe cantar um rock, tu, mano? Ô? Sabe cantar Red Hot? Ô? Esse daí eu conheci no FIFA 2015, cara. Tocava que era uma beleza. A Bomba Pet tocava às vezes também. Pra cima. Vamos focar, então, nessa meta, mano? Ó, tem uma viatura ali. Será que não, Maicon, não? Ele anda na viatura do coronel. Ele é babaúvo do coronel da polícia. Ah, é? Olha quem tá aqui. Olha você aí. É verdade. Beleza, cara. Rapaz, hoje, né? Ô, meu parceiro rético. Aí, ele tá naquela viatura ali, ó. Ele tá naquela viatura ali cinza. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Abre o carro. Pita, que pariu. Estrava essa lancha, cara. Tá aberta a naveira. Não tô conseguindo entrar, porra. Entrando malas. Tô na frente, porra. Ô, cachorro filha da puta, rapaz. Tô pegando aí, oi. Será que ela foi também? Tá em alguma rádio vocês aí, prínio? Não tô não, cara. Tamo não. Eu tô sem rádio. Tamo não. Eu também tô sem. Tamo tudo sem rádio. Bora lá comprar então. Bora ali, bora ali no Mega Mau. Bora lá, Mega Mau, bora lá. E a gasolina aqui tá prestes a acabar também, viu? Ô, Paulo. Essa bomba aí. Ô, Paulo, teu contato aí, se der qualquer merda aí. Que? Passa teu contato aí, pra se rolar qualquer merda. Que se rola... Um, dois, nove, três, nove, cinco. Qual que é a situação que eu tô me envolvendo aqui? Mega, Paulo, dois, nove? Um, dois, nove, três, nove, cinco. Vamos pegar um radinho aqui, pra nós ficar daquele jeito emancipado, né? O pai aqui já tá mais do que equipado, cuzão. Tá maluco? Tá maluco? Você pode comprar um rádio pra mim? Posso? Pega aqui, ó. Desenrola. Calma aí, que eu tenho que ir lá pegar o meu, tem que ir lá pegar o meu, tem que ir lá pegar o meu. Ué, ué, ué. Rádio 960, Paulo. 960? 960. 960? Rádio 960? 960. Rádio 960. Demorou. Qualquer bagulho então, é só no tour. Vou mandar pra tua conexão pra tu piar de bicho, fechou? Beleza, se você ver a oportunidade, você bola uma com o cara aí. A oportunidade faz o ladrão, né? Fechou, fechou, fechou. É nóis, é nóis. Vamos atrás desse... Vou resolver essa merda aí, pô. Vamos atrás dele. Eu vou partir da tropa, boa sorte aí. Falou, 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 meu bom. Ô, carão. Vou ter que resolver um jogador pra frente. Olha o que eu tenho hoje também, ó. Entra aí com nós, então. Entra aí com nós que você vai pegar o Michael Jackson também. Ih, que uma boa. Falou aí, Paulo. Foi nessa que eu tenho as coisas pra resolver aí. Calma, calma. Falou, até a temporada. Ih, você começou com esse cara aí. Ô, Paulo. Deixa ele entrar, deixa ele entrar. Tá destrancado. Aí. Bora, bora, bora. Meu carro ali é blindado, mano. Se quiser no meu carro, ele é blindado a um. Ó, melhor. Meu carro ali é blindado, mano. O cara quer mostrar que tem dinheiro, cara? É blindado e tunado, tá? Só pra... Aqui o Xuxinha móvel vai fazer de tudo, fi. Mas vai executar a missão completa. Vocês querem que abasteça ou vocês têm dinheiro aí? Vocês estão dando a grana. Eu sou meio pobre. Se alguém puder me ajudar. Olha, ele até cancelou, que bicho muito vaca. Eu abasteço aqui, bora lá. Eu vou continuar, eu vou continuar, eu vou continuar. Tá vendo? É, a regra é clara, né? O cara que fornece o carro, ele não tem que abastecer nada. Então, então, viajante. É. Abasteça a merda aí, fi. Agora acabou a grana. Como é que é? Tá fazendo o que de bom aí? Tô botando, tô botando, tô botando. Cara, tamo de boa aí, até o momento em que um cara chutou eu da cadeira de roda. Certo? A partir dessa cadeira de roda, desse chute, eu voltei a andar, mas não é esse o ponto. Foi o cara quebrado que tava lá no hospital? Que tava dando tiro? Era eu. Eu vi você quebrado lá sendo carregado pelos coxas lá, rapaz. Ah, era eu, era eu. Eu também tava quebrado também, ó. É? Eu também atropelou lá, cara. Oi, eu vou... Calma aí que eu vou ali só trocar o cabelo. Vai lá, Paulo. Vai lá. Chega desse cabelo, né, gente? Eu cansei desse cabelo aqui. Vamos ali pegar um cabelo mais top. Um pedaço de coxas, fruta, bobo. Meu Deus. Você perdeu, cara? Eu não sei onde você está. O que é que? Vem, então... Vai acabar. Essa live tá engraçada, hein, véi. Essa live tá engraçada, gente. Meu Deus do céu. Essas lives sem compromisso, gente. Eu falo no RP, é muito mais legal. Eu vou curtir você. É isso aí. Não me desrespegue. Lança aquele bem do... Não chamativo. Beleza. Quer leitinho? Vamos lá, leitinho aí, então. Bora, bora, bora. Tirar uma da mão, tirar uma da mão, pô. Vou pegar essa roupa aí, véi. Guardar me, guardar me. Caralho, esse tá... Caralho. Que isso, né? Esse tá... Caralho. E aí, gente? Como é que eu tô? Tô diferenciado? Malvado, malvado. Troquei só o cabelo, vocês viram, né? Chitãozinho e enxurota diferente, rapaz? Troquei só o cabelo, viu? Chitãozinho e enxurota bonito hoje. Vai cantar hoje? Aê, aê. Tô na revolta, rapaz. Vamos nessa, vamos nessa. O que vai cantar hoje não vai ser só agora. Agora é a hora. Roberto Carlos, depois de cinco pancadas na beira de um bar. É confirmado, gente. Roberto Carlos, viu? Vai na mala, vai na mala, vai na mala. 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 Rápido, rápido. Eu não tô conseguindo entrar, porra. Na frente, entra na frente. Ô, cara, melhor você consertar essa tua baranga aí, viu? Então, meu carro tá aí, tá consertadinho. Vai ter que consertar mesmo, porque... Alguém vai na mala, vai na mala, vai conseguir. Vai na mala de rosa, vai na mala de rosa, vai na mala de rosa. Eu não consegui, porra. Que dificuldade pra entrar numa mala, cara. Pô, que facilidade, rapaz. Meu Deus do céu. Se precisasse ir no rápido, já ganha era, filho. Então, tinha o que fazer. Você não quer pegar o meu carro, não, corno? Alô, alô, alô! Oi, 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 oi. Tu vai conseguir a bala aí pra gente poder se proteger melhor? Então, eu tive uma porta mal, não consegui pegar o celular. Eu tenho 60 balas aqui, cara. De G3? Eu tenho a fé e eu não vou dirigir, filho. Eu tenho 150 balas de algo comigo, filho. Mas essa bala aí pega em G3? Não, é disso. Bora procurar esse cara. Vamos procurar nos pontos principais da cidade? Ele é o quê? Esse cara é o quê? Ele é a polícia. Passa o primeiro no eclipse. Apartamento, hospital, ambulância, porta de delegacia, mecânica e praça. Por que a gente não dá uns tiros do nada por volta aí pra ver se fica de longe? Aí vem um monte de polícia. A gente sobe em cima dessa munição aqui, ó. Dá um tiro aqui do outro lado da rua e fica de minóculos olhando. Você tem minóculos? Eu tava comprando no Mega Mal. Você não tem nem minóculos, seu piloto. Ah, mas a ideia foi boa. Passa no eclipse pra eu pegar a minha G3. Paulo, vai falando com o Red aí pra ver se ele não... Cara, eu tive uma ideia. Eu tenho contato do delegado. É! Mas como é esse cara? Não, não, não. E se vocês ligarem pro delegado falando que tem uma reclamação do Michael? Aí ele vai querer marcar alguma coisa e certeza que ele leva o Michael. Sim, sim. Me passa contato que eu vou ligar agora. Não, mas faz... 114-039. Fala que o Michael tá zaralhando que tu foi. 114-039. Fala que o Michael tá zaralhando e que você tem uma foto dele fazendo algo que não deveria dentro... Com coisa de polícia. Fala que ele passou um saco na boca. Delegado! Delegado! Alô, tá me ouvindo, delegado? Alô, alô, delegado... Delegado, tá me ouvindo? Então, delegado. Eu tenho uma denúncia pra fazer ao senhor. Aqui é o Julio. A minha denúncia, delegado, é contra o Michael. O Michael está fazendo coisas absurdas que policiais não deveriam fazer. E eu estou com uma foto bem intrigante sobre o Michael, seu delegado. Eu consigo te amostrar pessoalmente. O cara tá seduzindo, delegado? Sim, eu acho que eu não vou conseguir estar indo na DP, mas você poderia bem me encontrar aqui onde eu estou. Porque esse caso tem um arquivo muito importante que eu não posso estar passando para qualquer pessoa ou qualquer pessoa estar ouvindo. Ih, sem só mentir não. Mas o delegado é meio louco. Eu quero que o Michael e o senhor estejam presentes nessa barca, então. Que porra é, Simon? Então, porque eu não quero ir para a DP, porque eu não tenho gasolina e meu carro parou aqui, por isso. Calma aí, Red, que ele me burra. Mas só que o mecânico não tem gasolina. Você é lerdo? Não tem gasolina. Eu quero que o senhor e o Michael estejam presentes. Na barca. Se ele quiser bem, não quiser também. Se você quiser bem. Se você não quiser, não tem. Desliguei. Ele falou que queria que eu fosse na DP. Aí eu falei que não. DP ou caralho? Então significa que o Michael está na DP, correto? Correto. Vamos observar ele na DP agora. Vamos passar na DP então. Compre o bom, compre o binóculos. Ou ir de longe. Eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Isso é alguém que se vestir de Michael? Caralho. Maisão, se liga. Tá ouvindo? Tô. Ó, o Waze News perto do China. A viatura que ele costuma patrulhar tá aqui. Boa, galera. O Waze News perto do China. Tem uns policiais dentro do jornal. Ele não tá sozinho. A merda de dar grande é alto. Tá, mas eu vou lá observar ele. Tá, se pá que ele tá dentro. Quase certeza, mano. Aonde que é o Waze News, cara? Aqui, ó, perto do China, ó. Vou te mandar logo. Onde é China? Vou te mandar logo. Vai direto, pode ir direto. Vai indo nessa direção aqui, ó. Olha, olha, tem uma câmera aí, ó. Tem uma câmera no GPS. Ó, peguei a localização. Aí, marquei. Nossa, se tivesse tempo, cara, alguém vestir de Michael, porque aí vai gerar conversa. Ele vai querer bater papo. A hora que ele estiver isolado... Mas tem que ser um brancão. Porque se eu fizer, não vai ficar muito bem. Vai ser o Michael antes da cirurgia. Eu tinha que botar o rosto também, né? Fazer a cirurgia do Michael. É. Se eu soubesse que eu quero a cirurgia do Michael fazia. Vai lá e vê se ele tá lá. Aí, ó. Aonde? Aí dentro, aí, ó. Tá aí, ninguém vai querer... Para aí, cara. Para aí, cara. Para, para, para. Eu vou lá. Dá ré, cara. Você tá saindo no carro. Peraí, peraí. Deixa eu parar. Deixa eu sacar o fuzil. Peraí. Peraí, peraí. Ué, cadê ele? Eu vou encostar ali. Visão, visão, visão. Eles estão gravando um bagulho lá dentro. Eu escutei, mano. Vem, descem logo. Dá para nós pegar ele no ato, mano. É? Você tem mais gente armada aí? Tem eu. Eu tô com duas armas. Quem tá armado aí? Quem tá armado aí? Solta uma aí. Solta uma aí. O Tarzan. Cadê o Tarzan? Menor é bom. O resto eu não conheço, não. Dá para aí já. Nós três aqui dá para aí já, mano. Guarda armante. Calma. Bora escutar. Não fala nada. Só vem cá. Visão. Ah, isso vai dar uma merda. X. É tipo o negócio daquele que fica no palco, assistente palco. Ai não, ai não. Comigo? Tá rindo, né? Fica rindo, fica rindo. Como sobe aqui? Como sobe? Pô, eu já vou... Calma da porta aqui. Assista aí. Caralho, o cara tá rachando. O cara vai te avalachar. Não é que não, velho. Calma, pega a arma geral. Bora dar o bote lá embaixo. Como sobe? Como sobe? Como que sobe, cara? Eu não sei, eu não sei. Espera aí, eu vou com o Conde. No cu do Conde, cala a boca. Deixa eu começar a fogar, porque ele já... Ai, meu Deus do céu. Ele quebrou todo mundo, não dá não. Nossa, que filho da puta, velho. Meu Deus do céu. O Michael disse que já tá vindo aqui pra cima já. O Michael disse que já tá vindo aqui pra cima já, tropa. Acho que é pro outro lado que sobe. Não é por aí não. Aí é fechado. Tira a arma da mão, tira a arma da mão. Que mal caralho, hein? Que sangue na câmera. Tem umas caras descendo aqui. Tem umas caras descendo aqui. Eles estão lá embaixo. Eles estão lá embaixo. Tudo dá a escada pra ir todo mundo com a arma. Como é que sai? Tem muito policial lá. Tem muito policial lá. Vocês não sabem, cara? Como é que sai? Tem delegado, tem tudo lá. É aqui dentro mesmo. Vou fazer a intro, vou fazer a intro. E vou conduzindo, você vai entender, ok? Tem policial aqui, cuidado. Vem, 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 vem. Saca a arma. Saca, saca, no já, hein. São duas escadas pra baixo. Como está? Tudo bem? Caramba, que monossilábio. Não, essa não. É mais pra baixo. Tudo bem. Ok, vamos começar o podcast de hoje. Delegado, pode fazer a pergunta pra mim, por gentileza. Eu faço a pergunta pra você? Yes. Let's go. Pode fazer a pergunta. Gente armada. Como assim, gente armada? Todo mundo com a mão pra cima. Que isso? Pera aí, com o céu. Todo mundo com a mão pra cima. Eu tô com o refém aqui em cima. Eu tô com o refém aqui em cima. Se der tiro, vai morrer o refém, hein. Se der tiro, vai morrer o refém. Eu quero a polícia e cá a mão pra cima, hein. Eu quero a polícia e cá a mão pra cima, hein. Já foi dois. Vai levantar, ó. Vai levantar a mão, não vai. Tira a arma da mão. Vai cair geral, já foi dois. Vai tomar. Já foi três, vai continuar. Já foi três, vai continuar. Vai continuar. Vai tomar geral nessa... Vai tomar a mão pra cima, caralho. Vai, seu vagabundo. Levanta, levanta. Oi? Levanta. Mão pra cima, todo mundo. Meu Deus. Mão pra cima. Mão pra cima. Ah, então vocês estão ao vivo aqui, então, na parada. Cadê essa câmera? Grava o Paulo aqui. Grava o Paulo aqui na parada, rapaz. Resposta, irmão. Passa na rádio. Qualquer bagulho, passa na rádio. Fé, fé, fé. Vai lá, vai lá. O que tá acontecendo, gente? Olha só. Taca arma e bala no chão geral nessa porra. Tá com polícia dando tiro, rapaz. Taca arma e bala no chão geral. Arma e bala no chão geral. Qualquer movimento brusco, aqui a bala vai comer, viu? Olha lá em cima, olha lá em cima. Aqui é o Paulo. É o Paulo. Aqui, ó. Tamo com o refém. Tamo com o refém. Tamo com o refém. Vai. Voltou, voltou. Tem refém. Parei de geral. Calma aí. Plino, mantém a malapontada, Plino. Ó, ó, ó. Ela tá com o refém aqui, viu, cê becil? Fechou. 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 Levanta a mão. Levanta a mão e vem pra cá. Tá no chão. Peru, 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 peru. Deixa eu avisar eles o que tá acontecendo. Volte a mais geral antes. Mantenha a arma apontada aí, Plino. Pelo amor de Deus, no refém, no refém. Avisa aí. Plino, arma apontada no refém. Pelo amor de Deus, tá só aí. Vou pular pra cá, vou pular pra cá. Não faz nada, gente. Não faz nada. Mantenha a cabeça do delegado, que é o mais importante. Não, é o Michael, né? Não vou baixar. As botas. Ó, gente, era meu momento de brilhar. Eu ia gravar. Era teu momento, mas cê não quis atender a denúncia do Michael, né? Cê lembra que nós ligou pra você? Lembro, eu tava indo colher. Eu ia fuder com ele. O que é que cê fez? Você humilhou eu quando eu era um cadeirante, rapá. Eu humilhei você quando eu era um cadeirante? Como assim? É, cê não lembra disso, né, maluco? Já, pra parei de lá, é, tropa do Mantenha. Vem pra cá, Cid. Eu te conheço. Vem, rapá. O que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que eu não lembro disso? O que que eu fiz? Não lembra, né? Ah, olha quem tá falando. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Cê vai descobrir, maluco. Cê vai descobrir a não dar tiro no Paulo, que eu já descobri tudo que cê fez sobre mim, viu, rapaz? Que tiro no Paulo? Que, que é Paulo? Eu acho que ele tá falando do ovo mexido que cê fez dele. O seu nome não é Frank, não. O ovo mexido, chamou eu pra polícia, falou no hospital, falou no hospital que eu ia me fuder, me deu muro. Eu tô lembrando do seu, rapaz. Eu tô te reconhecendo. O seu nome é Frank. O seu nome é Frank. Ó, o negócio é o seguinte. Não passa ninguém, Plino. Não passa ninguém. Tem 50 polícia lá fora. Não mata ninguém. Calma. Não mata ninguém. Ele vai matar. Se tu matar, eu te mata. Se tu matar, eu te mata. Ele vai matar, eu te mata. Se tu matar, eu te mata. Aí você tem melão, eu te mata. Eu te amo. Peraí, rapaz. Peraí, peraí. Peraí, peraí. O Cássio do Corinthians, calma, calma, Cássio. Baseada. Que isso, eu já morreu, rapaz. Vou tá algemano, meu amigo, aqui. Vou tomar conta sozinho da situação, não confio mesmo. Eu vou matar não, rapaz. Pode confiar, rapaz. Posso confiar em você, Plino? O polícia vai entrar aí, rapaz. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Pode confiar em tu, Plino? Pode, cara. Não é hora não. Não atira, cara. Não atira. Não atira, cara. Eu acho que você não escuta, eu te falo. Não atira, cara. Eu tô lá fora pra ele. Não, 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 não. Não atira nada, eu só tô mirando. Ô, ô, goleiro Cássio, mas como é que assim? O seu nome não é Frank? Você disse que é Paulo? Fica na parede aí hoje, cara. Frank? Você vai ver o Frank, Michael. Você vai descobrir, sabe o seguinte? A vida é bela, então aproveite, porque o Paulo vai tirá-la. Não, não, ele não vai mentir pra mim. Seu nome é Frank. Entra na rádio, entra na rádio, Plino. Entra na rádio, entra na rádio. Entra na rádio. Vou entrar, vou entrar. Para de ligar, como? Chega no reunião aqui, Plino. No reunião aqui, chega aqui, Plino. No fundo. Certeza que ele é o Frank, certeza. Vai, Plino, vai, Plino. Michael, cala a porra da boca. Calma aqui na porta, pô. Se liga, se liga. Ó, tamo cercado, tem 50 policiais lá fora. Eles tão exigindo que nos próximos 5 minutos a gente comece a negociar ou eles vão invadir e matar todo mundo, fechou? A calboa que eu tenho é nós trocar esses reféns por carro e tentar dar fuga e outro dia nós pega esse Michael, senão fodeu. Se nós matar ele, vai ser kamikaze. Nós vamos matar e morrer. Não atira, pelo amor de Deus. E se nós deixar dois aqui, seja o Michael e mais um, mata o Michael, libera o último e sai correndo, cara. Não dá, cara. Porque se nós matar, vai ser cancelada a negociação e eles vão dar tiro. Não, tem ninguém aqui não. Rapaz, traz o Michael, rapaz. Você é louco? Vai pra lá, Michael. Não vai não. Vai pra lá, Michael. Olha aqui. Tu não tem noção que eu já tive que matar quatro aqui? Temos um, dois, três, quatro, cinco policial. O policial pediu pra entrar na 555 aí pra negociar. Cara, vamos chuchar a faca nesse Michael aí, cara, fingir demência. O Michael não vai sair daqui com vida não, cara. Faz o seguinte, então, calma, calma. Lá na frente tem uma outra sala. Vamos levar os policiais vivos na outra sala. A gente faca o Michael, fala pros policiais que ele caiu de fome, não sei, mete o louco. Tá ligado? E aí nós continuamos a negociação. Eu acho que dá pra facar ele aqui no canto, aqui, ó. E depois volta lá. Mas os caras lá vão ver e vão falar pros caras lá em cima e nós vai tomar tiro, mano. Deu pra entender a situação, mano? Mas não dá pra debrar, cara. Não dá, cara, porque o delegado vai ver tu matando o Michael. Aí no meio da perseguição que nós vai tentar dar, os caras vão falar. Eles mataram o Michael, vamos prosseguir como, ué? Mata eles também. Ah, mas ó, se for nessa teoria, cara, você já matou dois policiais. A tua cabeça eles querem de qualquer jeito, aproveita e mata o Michael. Mas eu matei antes da negociação. A gente tá matando aqui durante, teoricamente. E se matar ele atrás daquele sofá ali, ó? E depois nós traz eles pra cá. Ó, nós levamos eles pra outra sala. Cara, eu matei quatro já fez isso. Traz o Michael e mata o Michael. Cara, esse Michael é emprestável, cara. O senhor cedo matar ele, Edmira, mas ele vai te matar outra hora, cara. Você não conhece esse cara, cara. Primo, ó só, ó só, irmão. Não, não, não. Ó só, a gente já fez negócio junto. Tu confia na minha palavra? Confio, confio. Seguinte, se nós rodar agora, fodeu. É mil meses, nós vai... Mano, a gente vai ter que ir dormir. Isso é que você me entende, tá ligado? Com todo respeito. Minha moto tá lá na porta. Vamos negociar esses policiais que estão na frente pela fuga limpa. Eu garanto a fuga com a minha moto. E outro dia nós pega esse Michael. Se nós matar ele agora, nós vai preso e fodeu. É cadeia, cama. Porque eu não vou trabalhar mil meses, né, pau? Então vamos liberando um policial por vez ou vamos liberar todos juntos? Eu vou ficar sem prêmio. Ó, entra na rádio 555. Vou deixar tu negociar. Se tu falar algo fora do comum, eu entro na negociação, fechou? Eu vou tentar manter a calma. Fechou. Mano, só, por favor, cuidado, cara. O que eu fiz aqui não tá escrito, não sai matando todo mundo. Boa noite, seu polícia. Tá legal. Opa, tá na escuta? Tá legal, a gente veio morrer. Tô na escuta. Aqui é a Paulo Plínio na negociação. Manda eles ir pra andar de cima e fala que vai dar o corpo dos mortos aqui. Paulo Plínio, não uso máscara porque é da polícia, eu não tenho medo. Entendi. Aqui quem fala é a Sargento Nicole. O que que tá acontecendo aí, ô? Então, tem um policial aqui dito, cujo chamado Michael, que desde cedo ele tá me provocando. Eu era cadeirante até hoje cedo, porque eu tava com problema na perna, não era cadeirante fixo, mas eu tinha um problema na perna. Ele chutou eu da cadeira, passou o saco na minha cara pra fazer gracinha, foi no hospital, debochou da minha cara, ligamos pro delegado pra fazer uma denúncia sobre ele. O delegado não deu a mínima. Então é o seguinte, essa daqui é a revolta dos humildes, onde os fracos se tornaram fortes. E os fortes vão bater nos que eram fortes quando eu era fraco. A vida é uma só, então aproveite porque o Paulo vai tirá-la. Entendi. Essa é a reação dela, cara, entendi, tá bom. É que ela vai pedir agora a autorização do superior e vai ver se pode fazer o que tu pediu, tá ligado? Então, é... Você sabe, né, que a gente sempre presta pela vida dos policiais que tão aí, né? Cara, os policiais tão aqui na frente. Fala, vão pro andar de cima, na frente do China, que eu dou o corpo dos que tão caídos. Tem alguma forma que a gente possa resolver isso mais especificamente? Fala assim. De conseguir tirar ele daí, alguma coisa que eu possa fazer pra você? Fala pra eles ir pro andar de cima, que nós devolve o corpo dos que tão caídos pra produzir com a negociação. Eu também prezo pela minha vida, então eu troco a minha vida pela dos reféns. Se eu sei subir pro andar de cima, eu libero os reféns e a gente negocia a partir daí. Os reféns que tão caídos, cara. Os reféns que tão caídos. Os reféns que tão caídos. Tá, você quer que eu te entregue o pessoal que tá aqui pelo reféns? Dá vontade de matar esse marco? Vamos matar esse cara? Eu vou liberar. O pessoal que tá caído, porque eu não ia derrubar ninguém, mas atiraram contra nós. Atiraram contra nós, não teve jeito. Tem três policiais caídos aqui. Dois, na verdade. Eu libero os dois policiais caídos em troca de vocês ficarem no andar de cima. Tá, tudo bem. Eu só preciso de um minutinho aqui, só pra falar com o pessoal, ver se tá autorizado, sei o que o senhor tá pedindo, tá? Tá. Aí eu já retomo o senhor, o senhor aguarda um pouquinho na rádio. Tá. Vem cá, ô. Vem cá, vem cá, você aqui. Você mesmo. Você sabe quem que é que eu tô chamando. Mano, só não fala meu nome, senão aquela investigação que tu me salvou, tu vai me foder. Eu sei por isso. Olha aqui. Seguinte, seguinte, seguinte. Tive uma ideia, cara. Deixa eu passar o plano. Tive uma ideia. Fala, vai, vai. Fala, fala. Vamos fingir que quebrou o elenco? Vamos chamar o Maico aqui? E aí, cara, eu vou falar pro Maico. Maico, você vai dar um murro na cara desse cara agora, porque ele tá traindo nós. É hora que o Maico dá um murro, nós dá um tiro nele e alega que ele tentou reagir. Pronto. Confia, peraí. Caralho, eu gostei muito. Porra, genial. Ô, Maico, nós vamos conversar aqui, cara. Nós vamos conversar. Vem cá. Vem cá, Maico. Nós vamos conversar, cara. Ô, cara, olha aqui. Você vai passar uma rádio do nosso lado fingindo que tá traindo nós, tá? Bravo. Tá. Fechou. Traz ele pra cá. Ele tá saindo dele, ele tá saindo dele, ele tá saindo. Frank. Ah, é aqui. Volta, rapaz. Volta, rapaz. É que é o ônibus de costas, eu não tô enxergando. Esse cara tá aproveitando a nossa paciência, hein? Calma aí, volta aí, ele sai. Vem cá que não vai conversar. Tá aproveitando da nossa bolsa. Quem vai te matar, não? Você tá me chamando, Frank? Olha, tá tendo uma treta inteira. Cara, não finge de messa, não, cara. Encosta aqui que não vai conversar. Calma aí, calma aí. Tem que é o ônibus de costas, eu não enxergo. Mano, para aí, para aí, vai, bora. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, 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 calma aí, calma aí, calma aí. A gente tá tentando resolver uma treta interna dos policiais aqui, demorou? Nós já continuamos a negociação. Estamos aqui com o Adipo. Fique quieto, rapaz. Não, só queria tirar uma dúvida só, pô. Rapidinho, segue. Não. Pera aí, doutora, um minuto, um minuto. Eu tô com medo. Cara, é o seguinte. Você quer colaborar em troca da tua vida, cara? Nós vamos te liberar. Colaborar o quê? Em troca da tua vida. O que você quer? Não, não vem com papinho, não. Você quer colaborar ou não quer? Fala inglês, fala português, porra. O que você quer? Eu ia perguntar o que você querer. O que você querer, cor... O que eu quero? Eu quero a tua confiança. Oh, oh, yes. Hum, interesting. Ok. Continue. Pode continuar, pode falar. O cara tem que passar a rádio. Eu posso confiar no C, cara? É, pode. Você acha que dá pra confiar nele, ô palhaço? Pode colher. Pode colher o cacho. Eu vou te dar o papo. Se fosse pra matar ele, nós já teria matado, entendeu? Tu vê que nós agrediu dois ele na situação e ele nós não agrediu não, tá ligado? Ele gosta. Vou até desalgemar ele aqui pra tu ver que nós confiamos nele, mano. Pronto, aí, ó. Nossa, eu estava com uma vontade de fazer isso. Eu não concordo com você, não. Tem que matar esse maluco aí logo. Matar não, qual foi? Nós vai matar, é tu se tu mandar matar nossos macios. Não, mata esse maluco, mano. Cala a boca, galinha. Ó, o maluco tá... Desde o começo, o maluco não tá acabando. Mata logo, mata logo. Ó, o cara, olha aqui, cara. Olha aqui, cala a boca, frio. Cala a boca, galinha. Ó, eu vou falar agora, vocês calem a boca. Eu falei com você mais cedo que o patrão aqui é nós dois. Você parar de dar opinião. Ô, Marco, pode dar um soco na cara dele, Marco. Pode dar, mas não. Deixa comigo, ok? Pode, Marco. Que isso, Marco, fazendo graça, rapaz? Você tá louco? O Marco tentou reagir aqui, ó. Ele tentou reagir, que é isso? Tentou reagir aqui, ó. Tentou reagir. Tentou reagir, ó. Foi, tentaram reagir aqui, ó. Tentou dar tiro na gente. Eu não posso fazer nada. Preciso liberar logo essas policiais aqui, viu? Preciso liberar os policiais. Ele tentou dar um soco. Peraí, eu sou... Que resolviu o que você matou, o Michael? Resolve isso. Eu desmaiei o Michael, que ele tentou reagir. Posso passar pro pessoal confirmar. Eu não vou ter que fazer. Eu não vou ter que fazer. Eu vou ter que entrar aí. Calma aí. Não, 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 não. Entrar como? Tem mais polícia aqui. Se quiser vai morrer tudo. Manda eu falar. Manda o Enzo pro rádio agora. Major? Rádio, Enzo. Major? Enzo, que porra foi essa? Tentaram reagir ou não tentaram? Pode falar a verdade. Ninguém tá te fazendo pressão. Ele tentou dar soco, mano. Major, eu vi o movimento e logo depois o rapaz foi abatido, Major. Me salva, pelo amor de Deus. Eu tô cansado, Major. Aí, ô negociador, se quiser descer pra conversar com ele sozinho, pra tu ver que nós não tá pedindo pra ele falar nada, tá ligado? Peraí, peraí. Eu não tô negociando, não. Eu sou o major aqui. Eu vou entrar aí pra ver como é que tá a situação. Pode entrar. Certo. Se nós quisesse matar, nós tínhamos matado todo mundo. Por que que matamos só o? Porque aí ele reagiu. Aconteceu alguma coisa comigo, vai entrar a polícia inteira nessa porra, hein? Se entrar aqui, vai rodar até os polícias, viu? Só que vai morrer a polícia, vai morrer o bandido, o crime não vai parar. Porque se sair em nós, vai entrar outro e a bala vai comer do mesmo jeito, rapaz. Vai descer, Chive. Tô descendo, tô descendo aqui agora. Ô, velho, os policial, nós meia matar ninguém aquela hora, velho. Nós só ia sequestrar o Michael. Os policial já tava mirado, que porra é essa, velho? Por que que tava mirado já? Será que apareceu a ponta da arma? Não atira, Plínio. Não atira, Plínio. Não atira, não atira. Ele vai vir pra fazer. Relaxa. Deixa eu ir embora. Paulo, Paulo. Fudeu teu podcast, cara. Desculpa por isso, mas o negócio é claro. A baseada, mas o negócio era o Michael. Agora você tá naquela consequência. Aí, no Adial, chamou ele pra ele beber água, ele ficou chupando a garrafa d'água. Aí, ele deu dois socão no cara, nós teve que passar ele, mano. Tá ligado? A gente falou para, ele continuou dando soco. Tá. Isso aí, você pode perguntar pro delega, Leon, mano. Ô, Major, você conhece muito bem a fera, mano. Eu conheço. Ô, Major. Major. Eu tenho certeza que foi isso que ele fez. Qual o Major, cara? Major, você conhece. Deixa eu ir embora contigo, Major. Eu tô cansado, Major. E eu tô aqui pra negociar. Negócia, Major. Tá na parede. Tá na porra da parede. Não, a outra parede. O que vocês querem? Ô, gente, não é pra xingar ninguém, não, hein? RPE, hein? Pelo amor de Deus, viu? Beleza, você que faz beber água aí. Deu um socão na cabeça do outro. Fica aí, na porra da parede. Tá, beleza, então. Vamos continuar a negociação. Vai continuar pelo rádio. Não, então, fechou. Olha, seguinte, seguinte. A primeira negociação que a mulher aceitou, no começo, os oficiais aqui reagem. Turma, tá rolando um sequestro de polícia aqui, no meio, não pode ir. Eu vou lá todos os corpos pra tu e vocês ficam andar lá de cima, fechou? A gente tá lá fora. Demorou, então. Lá com os amigos, cara. De boa, suado. Eu passo pra ti, porra. Quer liberar dois corpos aí? O Michael eu vou deixar aí. Os outros você pode levar? O Michael pode deixar. Eu? Vou deixar ele passar a visão aí que a missão é dele. E aí a missão tá levando. Eu vou colaborar com vocês. E aí, Plínio. Tô escutando. O que você quer fazer? Tô escutando, Plínio. Ó, eu vou levar dois corpos dos oficiais lá pra fora e a gente vai começar a negociação já a partir daí, já aceitando a primeira de vocês que vocês falaram. O Michael vai ficar aqui pelo vacilo dele. O Michael vai ficar com vocês aí pelo vacilo. Tranquilo. Beleza, pode levar, pode levar, cara. Eu vou levar dois aqui, tá? Valeu, chega pra lá, viu, Ezo? Chega pra lá, cara. Eu tô chegando, eu tô chegante. A galinha tá cuidando ali da gente, ó. Foda-se. Tava ao vivo o programa, é? Ou tava ao vivo? Tava ao vivo ainda. Eu ia brilhar. Tava ao vivo ainda, tava ao vivo ainda. É a tropa do Paulo, porra. Filma na câmera aqui, ó. É a gangue do Paulo, rapaz. É a gangue do Paulo, caralho. Aqui o Paulo não esconde a cara, não. Eu tava com a câmera. A câmera deve estar no chão aí. Aqui nós mostra a cobra e esconde o pau, porra. Oxe, velho. Oxe, velho. Espera aí, calma aí, calma aí. Matamos, matamos, matamos o Maicon. Ô, gente, lembrando, é tudo RP, tá? Por favor, eu ouvi ali uns caras falando que tão xingando o Maicon. Que isso, todo sucesso pro Maicon. Não vai dar uma vez, gente. Major, tá na rádio aí, Major? Tá na rádio, mano. Negociado, certo. Vou deixar mais um na escada aqui pra tu pegar, viu? Fechou, fechou. Vou voltar pra buscar ele. Tranquilo, tá aí, ó. Aí, essa jogada aqui de fingir que ele bateu em alguém foi boa, hein? A oficial vai continuar negociando com você. Reunião, rapaziada. Vem pra cá, reunião, reunião, reunião. Aí, a tua ideia foi genial. A tua ideia foi brava. Os oficiais mantém lá, porra! Olha, cara, eu até vingar o cara, eu trago qualquer... Tu gostou, cara. Tu trago essa aí, foi boa. Mas aí, agora... Usa essa, cara. Usa essa de uma próxima vez. Não, essa eu vou usar. Essa é inédita. Agora, o Michael rodou no vacilo dos polícios. O próprio policial pediu pra deixar ele aqui. Ele deve estar em clome escutando aí, Michael. Quer fazer graça, rapaz? Foi pro inferno, maluco. Vou colocar o último corpo aí desse outro e... E aí, você continua... Agrediu o policial. Agrediu o assaltante, né, cara? Não tem jeito. Agrediu o assaltante, cara? Caiu no golpe. É, é, é. Dá aquela aceitadinha lá. Não, calma aí. Se liga, ó. Agora temos que negociar aqueles quatro ali pela fuga. Demorou? Tem uma moto lá em cima que é a minha. Vou tentar levar ela. Cara, você já negociou com a polícia depois de matar um deles? Já, já, já. E eles cumpriram? Então, cumpriram porque, teoricamente, o erro foi do Michael, não o nosso. Entendeu? Mas e os outros dois? Os outros dois eu expliquei pro cara que, mano... Achou que nós tava zoando. Eu tive que matar todo mundo pra ele já acreditar que... Que era um cara baludo do outro lado. Cara, eu cheguei de boa. O cara já tava mirando ali. Você é louco, maluco? Acho que apareceu a ponta da arma ali na porta. Chegou, é. Acho que atravessou, tá ligado? A parede. É, é. Quando encosta, sabe? Aqui, assim, ó. Sim. O cara já mirou. O cara já tava assim, ó. Quer negociar pela fuga mesmo? Qual foi? Vai, vamos negociar a fuga. É a única saída, né, cara? É o carro, mano. A nossa meta aqui já foi resolvida. Que era pegar o mar. Vai ter que arrumar um outro carro. Na paz, então, na paz. Seguinte. A meta foi resolvida. Agora, se rodar aqui, fodeu. Nós vai rodar por muito tempo. Porque são quatro tentativas de homicídio oficiais. E quatro sequestros. É uma pena aí de uns 800 meses, basicamente. Entendeu? Então, nós vai ter que agir na inteligência. Correto? Vou deixar o prêmio tentar negociar. Se nós molar uma fuga já, cara. Mais ou menos uma rota. Uma rota? Relaxa, ó. Nós vai tentar fugir de moto. Se der tudo errado, eu envio pra favela e deixo todo mundo... Cara, de moto... Sabe onde é bom de moto? Aquele esgoto, né não? Confia no meu P1? Ó, não sei. Nunca vi você pilotando, mas vamos nessa. Então, tu vai ter que confiar, irmão. Eu confiei na tua tática aí do Michael, deu certo. Agora tu vai ter que confiar na minha. Demorou? Fechou. E eu vou tentar bolar uma outra moto pros teus dois garotos aí e fé em Deus. É isso. Então, perfeito, então. Perfeito. Negocia aí, tu. Ou quer que eu fale? Pode negociar, pode negociar. Pode, visão. Qual é, Major? Tá? Ô, gente, tadinho do Michael. Não vai falar essas coisas pra ele, não, velho. Não chama de Major, chama ele de velho. Não chama de Major, não, por favor. Que isso. Não faz isso, não. Aí é feio. O João entrou só pra resolver a situação, né? Isso, isso, isso. Show. É o seguinte. Eu posso mandar beijo pra minha família também? Tem uma Tiger aí na frente, correto? Vou dar um papo aí pra vocês. Tá escutando aí, colega? Tu? Tá, depois de você... Ah, é o likeira, velho, pô. O Michael é amigão meu, velho. Era, né? Agora faz tempo que eu não falo com ele. É o likeira. Ó, tamo junto, bobezeira. Perdão, velho, esse hate aí, viu? Além de tudo, isso aqui é RP, tá? Mas tamo junto. Desculpa aí o hate aí da turma aí. A galera é louca. Pra os outros três fugir, um sulta mesmo aí de gringo, pode ser? Não sei, tá ligado? É... Eu posso tentar ver aqui o que eu vaciou. Não posso te garantir o modelo, entendeu? Chega aqui, primo. Chega aqui, primo. O que tem? Demorou. Vê um carro de quatro portas aí pros caras fugirem. Mano, seguinte, seguinte, seguinte. Seria só a moto aí, mas não vem com sete quatro portas. Atrás da bancada que vai cair no esquecimento e ele vai acabar morrendo, tá ligado? Porque os policiais vão focar na fuga. Tu acha boa? Pede umas duas mortes. Acho que dá, né? De repente. Dá. Mano, não tem como. A polícia só consegue disponibilizar o que tá no visual deles. Sendo que tem minha moto lá em cima. Que já dá pra nós usar. Agora, pra vocês, vai ter que ser um carro, mano. A não ser se vocês conseguirem algum contato fora e falar, ó, deixa uma moto na garagem e tal e eu mando a polícia ir lá pegar. Ô, cidadão. Algum contato tu, irmão? Deixa eu tentar. Qual é, colega? Dá o papo. Então, eu consigo te arranjar um veículo de quatro portas e posso liberar a moto pro senhor, mas aí eu vou precisar que o senhor libere pelo menos dois reféns aí pra mim. Ô, médico, já te lê, cara. É um veículo e eu vou tentar ver se tem algum... Você tá trabalhando, médico? Eu aviso pra vocês ir lá pegar na parte do senhor. Precisava de um veículo teu, cara. Aí você tem uma ideia e nós já tem um veículo ao invés de vocês ter que ir atrás. Eu vou te ligar de vídeo. Vai olhando. Então, mas aí eu consigo liberar só agora, né? Porque eu vou ter que procurar veículo, rolê e tal e eu prefiro garantir aí a vida dos cidadãos. Vai olhando, cara. Pode ser. Vai olhando a situação, médico. O que é que tu falou, doutor? Não escutei, não. É, como eu vou ter que arranjar um veículo aí pro senhor, Eu não acredito que você tá fazendo isso, primo. Ô, primo, deixa eu te falar, cara. Você foi a única pessoa que eu lembrei. Você é o único amigo meu nessa cidade que não tá aqui agora comigo, cara. Porra, primo, eu tô trabalhante, primo. Puta merda, larga essa ambulância aqui pra eu dar fuga, cara. Pelo amor de Deus, cara. Eu não tenho como. Ai, fodeu de vez, primo. Me diz uma coisa. Você tá com plano nessa palhada aí? Eu preciso de fuga pro carro pra dar fuga. Tá me ouvindo agora? Tá tudo bem, primo. Eu não tenho, primo. Eu tenho só aquela lata velha. Eu vou ter que, né, descolar esse tempo. Então valeu, cara. Eu vou tentar alguma coisa. Eu vou ter que garantir a moto. Mas pera, é... Eu tenho que garantir também pra mim pelo menos dois reféns, pode ser. Eu digo pra tu dois reféns, correto. Eu não tenho que ir numa localização. Eu falo pra você pra essa localização. Pra você ir lá. Por tanto tempo, você pretende ficar pro leite. Cara, uns 10 minutos eu já quero dar fuga. E ainda vou fazer a boa. Vou disponibilizar pra você. Fudeu, oito. Eu vou tentar autocontato aqui, cara. Não tem alguém aí da tua turma aí pra roubar um carro lá no hospital? Eu vou tentar, eu vou tentar. Consegue. Tem um carro hoje no estacionamento do lado dele. Beleza. Essa rádio aqui com o celular tá me deixando louco. Pera que eu vou tentar ver aqui. Tá, eu vou ver o oficial aí na frente, tá? Acompanhar os reféns. Então, enquanto o senhor resolve a situação do veículo. Fechou? Demorou, demorou. Ô, Paulo. Oi. Cadê a outra pistola? Hã? Seguinte, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Olha só, olha só. Seguinte, conseguiu disponibilizar o veículo pra tua rapaziada aí? Porque nós já vai na minha moto que tá lá em cima, Paulo. Cara, eu tive uma outra ideia aqui. Se você não curtir, você fala que não curtiu. Devisão. Vou dar o papo rético. Vou chamar o delegado aqui. A gente vai desalgemar ele. Vai fazê-lo entrar na rádio. E aí, cara, nós vai matar o resto dos polícias. E fazer o delegado passar uma rádio, tipo assim, matamos, matamos eles. Quando os caras descer, nós pegamos tudo na escada. Aí, colega, os meus oficiais estão aí na frente. Posso dar o papo pra tudo que é a notícia boa ou a notícia ruim? Ah, ruim. Delegado, não vai ficar aí, delegado. Vou deixar as tuas duas rapaziada aqui na frente. Vai eu e você lá em cima liberar os reféns pra você ver a quantidade de policial que tem lá fora, fechou? Tá, vamos lá ver. A gente vai ver que o teu plano não dá certo. É muita gente? Cara, eu tenho uns contatos aí porque eu sou cria, tu entende, né? Ah, na parede. Tem 42 lá fora. Quê? Vem pra ver. Vem pra você, vem pra ver. É que o delegado, ele é importante, o cara para a cidade, mano. Eu senti que esses dias eu fiz isso tão fácil. Eu tô um pouco nervoso, eu tô um pouco nervoso, né? Essa semana foi uma semana difícil. Deixa o Greg ir no meu lugar, eu me sacrifico, eu me sacrifico por ele. Opa, meu querido, tá aí? Ô, colega, o delegado falou pra deixar o Greg ir no lugar dele que ele se sacrifica pelo Greg. Tá, vou esperar você, delega. Irmão. Ué, ele tá querendo passar mais tempo com você, coé, fez amizade? Ele falou, ele falou. Eu não quero passar mais tempo, não. Tu confirma com o Greg aí o que eu tô te falando. Não, tudo bem. Você quer passar um tempinho com o senhor, não tô falando, não? Você fica com os policiais que tá aqui embaixo. Vem eu e o clima lá em cima. Lino, a gente tem que liberar o GF. Tá, tá. Cara, já deu, eu acho que... Escuta. Cadê ele? Cadê ele? Ah. Não, não, não vi nada. Cadê ela? Sumiu? Tá aqui, ele, tá aqui, ele, tá aqui no meio da escada aqui, ó. Eu não tô vendo nem ouvindo ele. Tá me ouvindo? Vem aqui pra baixo, vem aqui pra baixo. Vem aqui pra baixo, vem aqui pra baixo. Tá. Agora a doutora sumiu também. Tem que ir, tu tem que andar, vai ali pra baixo ali, ó. Desce e sobe. Aí, ó, aí, ó. Oxi. Caralho, bugadaço. Tá vendo, primo? Tá com essa escada aqui, quando sobe. Fala pra ele pra voltar pra... Pera aí. Aí. Tá aqui? Ó, eu acho que já deu o tempo do Michael. Ele, pelo jeito, vai ficar aí, cara. Será que já não deixa ele lá de uma vez também? Lá onde? Ah, pra não largar ele parado ainda. Quer liberar ele também? Ó, ele já deu o tempo já, cara. Isso aí já foi, faz tempo. Tá aí ainda? Muito boa, delegado. Boa, não é? Eu vou largar ele lá pra não atrapalhar lá. Mas o policial pediu pra deixar aí, mano. Não sei, se quiser soltar, bora, bora, bora. Ah, vai ficar aqui, vai ficar aqui, vai ficar aqui meia hora. É, então. Bora. É, pra não atrapalhar a live do cara, né, pô. Já matei mesmo. Será que os policiais levam ele agora? Deixa eu ver. Desalgema um aí, vocês levam ele, viu? Leva ele, mas bora lá em cima pra nós entender aquela meta lá, tá ligado? Tá me ouvindo, Paulo? Aham, vou usar um negócio aqui, peraí, pra ficar louco. Tá. Vai, bora, sobe, sobe aí, sobe aí, sobe aí. Os caras estavam rachando no podcast. Tô chegando aí em cima, viu? Cheguei agora. Tá ouvindo? Fechou, querido. Estou esperando aqui. Nem tenta nada, que tem gente lá, viu? Se o cototiro, ele vai atirar. É bom, polícia, viu? Olha o outro lado, olha o outro lado da rua. Que tem uma porra. Eu tô com a visão louca, cara. Peraí. Olha o tanto de polícia que tem. Vamo bora, vamo bora, vamo bora. Vamo bora, vamo bora. Eu vou mirar a arma só pra eu ver melhor, viu? Peraí. Tá liberado você, vamo lá, vamo lá. Tem armamento aí, pô. A gente tá aqui suave. Tamo descendo já, viu? Não dá nada não. Não é isso, cara. Não atira, primo. Pelo amor de Deus. Relaxa, eu só tô vendo quantas polícia tem. Vai me fuder. Meu Deus do céu. Tem muito isso. E aí, fala... É fuga, né, cara? Cara, não tem? É fuga, é fuga, você é louco? É fuga, vai ter que ser fuga. Não tem outra saída aqui, não, cara? Não tem, não tem, cara. Não tem. Tudo certo aí, né, rapaziada? Que desgraça, mano. Tudo certo, tudo certo. Então, vamos pra parte boa, né? Cara, não. Como é que vocês querem resolver a situação aí? Então, eles vão ter que ir num carro fudido, mano. Esse é o papel de um peão aí. Falar pros caras que vão realmente fechar com tiro. A gente não tem carro pra colocar os outros dois, assaltante. Os outros três. Então, a gente queria uma viatura da polícia. Viatura da polícia, não vou poder estar liberando, não. Ah, porque... Posso tentar descolar o veículo. Preciso de um carro bom, essas carangas aí, a gente não vai sair, não. Ah, eu posso tentar descolar o veículo pro senhor, entendeu? É uma viatura que não vai sair, não. Arruma um veículo bom, então, com três lugares. Ou dois lugares e um no porta-mala. É isso, boa, boa, boa. Tá, eu vou tentar estar vendo aí o que eu posso fazer pro senhor, fechou? Tá bom, porque de caranga ninguém sai daqui. Eu não gosto muito, não. Fechou, pode ficar tranquilo. Não, eu não... Eu não... Eu não maltrato animais, sabe, assim? Ah, entendi. Então a senhora gosta. É, eu gosto de proteger as galinhas. Duvida a senhora fazer um popó? Popó? É isso daí, ela vai ser liberada já, já, só por causa disso. Aham, eu faço também, popó. Cala a boca. Ai, ai. O negócio é sentar e relaxar, né, cara? Eu vou dar uma relaxada também, eu vou dar uma relaxada também. Vocês gostam? Aproveitando, rapaziada, que a câmera do podcast tá ligada ainda, tá? Tá, pode mandar um salve aí pra câmera da 50 e pra todos os políticos de Brasília. Delegador, delegador. E pra todos os políticos de Brasília. Tropa tá na pista, porra! Pra todos os políticos de Brasília, já, já o Paulo tá chegando na invasão de Brasília. O Paulo tá chegando no congresso, viu? O Paulo tá chegando no congresso. Filma isso. É a revolução da cidade. Porra! Revolução, caralho. Sabe que a polícia vai tá atrás do senhor igual maluco. Foda-se, delegado. Calma, calma, galera. Entra um dentro do cu do outro, ó, pra tá na pista, porra. Você acha que o Paulo tem medo de polícia? Se o Paulo não tivesse medo de polícia, o Paulo não tava sem máscara falando o próprio nome, delegador. É, porra. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas, na verdade, vai te dar problema isso aí. Principalmente que é porque eu que vou cuidar do caso, né? Chega vocês três aí, mano. Sem ser o Paulo aí. Faz a boa, mano. É reunião, ó lá, os três. Vai lá. Fica aí, hein? Tá vendo? Tão te tirando da reunião. Paulo, caralho, volta pra lá, Paulo. Olha só, calma, relaxa, 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 irmão. Aqui eu mato os dois, já matei quatro. O que que é aqueles dois ali, rapaz? Seguinte. Olha só, quem foi o filha da puta que falou meu nome? Se não se entregar... Quem foi? Se não se entregar e der o papo reto e pedir perdão, vai ficar aqui. Porque eu nem lembro quem foi o meu nome. Quem foi o filha da puta arrombado que falou meu nome nessa porra? Foi tu, Mac? Eu não lembro de ter falado, não. Foi eu não, Mac. Falei nome de ninguém. Porra, Mac, caralho. O que que falaram? O delegado é sagaz. Eu vou voltar lá e vou perguntar pra ele, vai dar merda. Quem me chamou de red lá naquela porra? Vou perguntar. Ih, eu fui só pra lá só agora. Quem que chamou será? Estava o tempo todo parado ali, velho. Visão. Ih, vacilar, hein, cara? É, todo o plano que você me ajudou lá foi por água abaixo. A gente vai ter que ter uma reunião acabando aqui, viu? Meu nome tá na berlinda de novo. Acabou a paz. Ah, cara, pode falar que é armação, hein? É, vamos começar a falar o nome todo mundo. Cara, e se adicionar alguma coisa no teu nome, chamar você de red label. Fica me chamando de red label, me chama de raridade, me chama de... Red label, red label. De tudo, mano. Tá, é lindo. Ó, vamos fazer o seguinte. Cada um, ó. Só chama a galera de nome de bebida. Red label, ascove, corote, whisky. Eu quero... Catuaba, eu quero ser catuaba. Bora, bora, bora. Então é isso, então, gente. Vai aos poucos, hein? Não vamos agredir eles de uma vez, assim. Não, eu sei, mas a bolsa de valores vai cair, vai cair. Que bolsa de valores o quê? Vai cair a tua cabeça, filha da puta, corole. Calma aí, cara. Calma aí, calma aí, velho. Já viu o dólar? Tá quatro conto. Ei, blue label. Porra, tá de sacanagem. Vou ficar limitado, hein, cara. Quer ser maluco. Tomar no cu, rapaz. Laman de Deus, cara. Bota a mão pra trás aí, pô. Fica na postura. Ô, red label, deixa eu te falar, cara. Dá o papo, irmão. Você acha que dá pra dar essa fuga, meu brother? Cara, deixa eu te falar que eu vou dar meu máximo, blue label. E tu, gold label, o que que tu acha, meu parceiro? Porra, eu tô achando que vai dar muito do bom, hein, meu padrinho. Tô te ouvindo, pole H, dá o papo. Aí, Black. E você, Corotti, o que que você tá achando? Aí, esse... Corotti, tô achando que esse delegado pode descolhar dinheiro pra gente, hein. Será? Tô mais duro que pau de tarado. Não tem intenção em trocar tiro, não. Pô, o estado é um amigo blue label. O estado dá qualquer dinheiro pela tua vida. Não dá nada. Você sabe quantos policiais tem ali na porta, né, Leandro? 67 pelo que eu contei. Ah, você contou? Sim, sim. Os movimentos e pelo que o Major passou. Cuidado, viu, cara. Eu não ligo de morrer se eu te levar junto. Não, 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 não. Deixa quietinho, eu já fiquei aqui por uma luta policial. Com essa tua analogia de, ah, eu tenho muitos policiais, o Paulo não vai fazer nada. O Paulo cai, mas o Paulo cai atirando. É a revolta dos humildes. Vamos fazer assim, então, dona? Tá na escuta aí? Gente, era minha hora de brilhar. Você estragou. Vamos fazer assim. Eu ia brilhar agora. Me chamaram pra uma entrevista. Pra que isso? Não dá pra esperar essa porra terminar? Eu consegui aqui com a polícia, eu acho, cara. Vamos deixar só o bagulho por baixo, já que eu te dei um spoiler aí que não vai ter tiro nem nada. Paciência, paciência, obrigado, cara. Beleza, depois a gente encontra pra tocar ideia, viu? Vamos deixar o bagulho só pelo baixo mesmo, só os cria. Sem, pô, bagulho de papagaio ou caralho, pô. Paulo. Mas aí você não quer helicóptero nenhum. Não seria só atirador, né? Pistola não, cara, só tem o S-fuzil. Não, sem helicóptero, pô. Porque, ó, pô, vamos pensar pelo lado bom aqui. Eu desci, eu rendi os policiais, eles reagiram. Aí depois que eu deitei dois, que eles levantaram a mão. Aí eu não ia matar os caras rendidos. Não tá comigo não, cara. 10 a 10. Aí chegou a polícia, eu não me exaltei, não matei ninguém, falei que tava com refém, eles subiram. Depois essa porra do Michael fez merda, entendeu? Derrubamos ele, mas também não levamos pra frente, tá ligado? Acho que não vale a pena. Soltamos ele aí, soltamos os outros dois também. E já te dei um spoiler do que eu não quero matar ninguém. Eu quero dar uma fuga limpa, entendeu? E, pô, já pedi o veículo pra você que é um Sulta e a Taisa que tá aí em cima. Eu acho que não há necessidade de ter ela, até pelo condivente que eu vou testar, tá ligado? Agora eu fiz a boa pra tu te ferir. Se puder me fazer rir também e ninguém sair daqui chorando, eu acho que vai ser a boa. Não, eu posso pensar em respeito, eu sei como que é, entendeu? O Michael aí, ele usou umas paradas aí diferentes, entendeu? Ele ficou meio agitado, não sei como que é. E deu dois socões no cara com a arma na piroca. Pois é, ele achou que era passinho, entendeu? O que ele tava fazendo, mas ele não sabe medir força não, tá ligado? É foda, então. E aí? Tô aguardando tua resposta. Eu tô só terminando de arrumar aqui o veículo, senhor. Eu vou ver a situação do helicóptero, isso já confirma, fechou? Chega aqui, Red Label! Corote, chega aqui, Corote, Red Label, Blue Label, chega aqui. Cara, vamos ficar todo mundo de cueca e sair junto com os polícias, então, cara. Tá baixo, tá baixo, tá baixo. Vamos ficar todo mundo de cueca e sair junto com os polícias, então, cara. O negócio tá louco. Cara, eu acho que, mano, não dá, velho, é foda. Faz o seguinte, eu tô conseguindo negociar aí, mano, o carro e a moto, e nós vamos ter que tentar na fuga. Mas cadê esse carro, cara? Tão peidando, velho. Tá lá em cima já o carro, mano. Tá, cara, então, só pra eu não ficar no tédio, vamos fazer o seguinte. Despausa o podcast, vamos continuar. Vamos, boa, porra, gostei. Ô, amigo, tá ouvindo? Tô ouvindo. Senta aí na cadeira, que o podcast vai continuar. A boa é a ruim, dá um papo, pô. Fala aí, sem lena. Mas o que é que eu comete por hoje? Pela ruim ou pela boa? Menta aí, delegado. O podcast vai continuar, cara. Claro, sim, senhor, sim, senhor. Você quer a ruim, então? Fala aí, pô, eu sei, fala aí. Senta aí, delegado, pode sentar. A ruim é que eu não ganhei na Mega Sena, entendeu? A boa é que eu vou conseguir a situação pra você, fechou? Bate claquete lá na frente. Qual o seu vulgo aí? Você tem que sentar na outra cadeira, né, delegado? Pelo amor de Deus, né, cara? Que outra? Eu tô sentindo isso aí, por favor, eu sei. Vem pra cá, cai pra cá, cai pra cá, dona. Você consegue soltar o delegado aí pra nós? Então, ele tá no podcast aqui, os caras tão se entrevistando aqui, ele... Seguinte, começa essa porra aí, essa brincadeira aí, vai. Acho melhor soltar ele... Senta no sofá, delegado, como é que não, cara? Ah, é no sofá, é no sofá, é no sofá. Eu fico preocupada, entendeu? De ele criar uma síndrome de Tocomo, que já criou, né? Senta. O que é síndrome de Tocomo? Se pudesse liberar ele aí pra mim... O que é que ela quer que te solte? Que ele é em troca da nossa fuga, vai lá, vai, solta lá. E a Cindy, vai ficar bem? A Cindy vai ficar no podcast, então. Senta aí, Cindy. Boa sorte. Senta aí, Cindy. Eu não consigo sentar, mano. Falou, delegado, é nóis. Falou, meu amigo. Tá, então é o seguinte, manda a bala aí, Paulo, que nós estamos aqui na descrição. Começa mais um sequestro podcast. O podcast onde o convidado não tem nem 100% de liberdade, já que ele tá dando a entrevista, sobre arma na cara. Hoje a nossa entrevistada é a doutora... Cindy Parma. Cindy Parma. Ela que tá com três sequestradores com arma em sua cara, com o suor gelado escorrendo sobre o seu rosto, com medo de perder a vida. É o que a gente fala, né? A inovação ganha público. Então, aqui começa o nosso projeto Sequestro Podcast. Uhul! Aí, tá rolando a transição aí? Tá rolando? Tá rolando, tá rolando. Tudo que falar, você fala a verdade, viu? Não tem problema não, tá? Relaxa. Eu tô super tranquila. Tá liberando, tá liberando. Vamos lá! Cindy! Primeiramente, a gente queria saber como é que você tá, né? Qual que é a tua sensação agora? É muito prazer em estar aqui no nosso programa. Sem pressão nenhuma, Cindy. Ah, tranquilo. É um prazer, gente, estar aqui participando do Sequestro Podcast. Eu tô bem ansiosa, um pouco nervosa também, né? Não é todo dia que a gente tá participando. Tá se sentindo confortável, Cindy? Super confortável. Alguém tem uma... A gente vem em casa. Ah, correto. E a gente tem uma pergunta bem direta pra fazer, dona Cindy. Se fosse pra você recomendar hoje, né? Que a senhora é policial, de 1 a 10, qual seria a sua recomendação pra quem quer se alistar na polícia? Depende da unidade que você gostaria de ingressar, mas... A DIP? Ah, eu falaria 6, assim. Porque é bem arriscado. A gente passa por vários ferrenhos aí durante o nosso... Tropa tá na pista, porra! Tá escutando, caralho! É o trem, porra! Se tentar contra nós é maluquice, caralho! Fé, porra! Eu não compactuo com esses palavrões, não. Porque eu sou um cara mais ético. Mas cada um com a sua personalidade, né? Cindy! Agora, eu vou passar a pergunta pro meu amigo agressivo, né? Eu acho que até você gostou mais de mim como apresentador. Nada contra o Red Label. Só que ele vai fazer uma pergunta agora. E nós, o grupo, esperamos que ele fale com calma. Porque ele é explosivo. Ah, tá. Ok. Pode mandar, Red Label. Eu tô esperando a pergunta que tu falou que eu fazia. Você que vai fazer a pergunta pra ela. Eu pergunto? Aproveita que ele tá bem calmo. É, cara, você é tipo o moneca, eu sou o Igor, entendeu? O que é que tava passando na sua cabeça no momento que você tava aqui numa entrevista? Correto? E aí chegou vários bandidos armados, você viu a arma e apontou assim. Aí vocês viram seus amigos todos caindo pra um cara só que fui eu. Como é que vocês ficaram assim? Eu achei que era alguma participação especial, entendeu? Que o Michael tinha contratado. Ah, ela achou que era trollagem. Ela achou que... É. Aí eu vi que o negócio tava ficando feio, o pessoal foi caindo mesmo. E aí eu entrei, né? E a gente pode contar pra ela agora, gente? Que você acabou de cair na pegadinha do delegado! É! Eu te falo pra você que o delegado é muito bom, mano. O delegado tramou direitinho essa trollagem. Tá liberado aí, sim. Pode ser, tá liberado. Tá liberado, rapaziada. Tá liberado o caralho! Sai, bate a tala na cadeira daqui! Vota aqui! Você acreditou, é? Tá acreditando, hein, doutor? É, infelizmente, detronagem aí, viu? Tomar no cu, pô. Acho que nós é otário nós, caralho. Vira de costa, bora, porra. Bora, olha. Tadinha, doutor, Cid. Olha, dos policiais aqui, o que eu achei mais gentil foi a Cid, viu? Dá pra levar como chaveirinha, né? Cid, parabéns pela tua função aqui na polícia. Apesar de tudo, né? Nós somos humanos, só que em posições diferentes. Eu do lado do crime e você do lado da política. Porque eu digo que a polícia é política, né? Porque quando tem ação de verdade, não faz nada. Agora, quando é aquele teatrinho, sai na TV como se fosse bons puritanos. É ou não é, gente? Quando vê na polícia, é atirador de elite. Quando vê lá naquela TVzinha lá que o Datena passa, é atirador de elite. Agora chega aqui no palo. É desse jeito que acontece que o Red Label dá uma bala cedebrosa. Vira como? É isso, caralho. Vira galinha na frente, porra. Marca de galinha. Não, mas tá tranquilo, eu tô super bem aqui. Vocês também parecem estar tranquilos, né? A gente tá tudo tranquilo nesse caralho. Tá tudo bem aqui. E uma pergunta, Cid, de expectativa de 0 a 10, que você acha que vai sair viva aqui do programa essa tarde? Não, a minha expectativa é altíssima. Tenho certeza que vou sair viva daqui, se Deus quiser. Você confia nos seus amigos policiais? Eu confio, confio em vocês também. Eles dariam a vida por você? Sim, não sei se é vida, né? Ô, gente, coloca uma máscara agora que o Paulo vai postar no Instacom. Ô, maravilha. Entra aí, entra aí, entra aí. Vê cá pra cá, Geraltropa tá na pista. Sai do meio, praga. A polícia não aparece. Porra do McDonald's, caralho. Aí, mira a arma assim, mira a arma assim na polícia. Aí, ó. Aí, ó. O outro virou até a cara, não tem máscara? Paulo não tem medo de mostrar o rosto. E aí, bateu a foto? Sequestro de policiais no meio do podcast. Já liberamos quatro. Eu acho que ele bateu. E matamos quatro. Tô ouvindo alguma coisa aqui, papo reto. Será que iremos liberar ou matar o cinto? Eu pergunto, eu pergunto. Depois disso aqui vai virar uma perseguição. Tá postado, tá postado. Mas depois eu curto também, moço. Comenta lá, amei muito, muito. Tá bom, pode deixar. Paulo, solta ela ali só pra ela comentar, amei muito. É, coloca assim, estou... É mesmo, solta ela aí. Não tem algema não, cara. Também não tem. Head label. Head label. Chamou o cara igual cachorro, cara. Ué, dá o papo, mano. Passa lá. Vai ter que dar fuga rampando. Mas não vai ter L. Consegui a boa. Porque se você tivesse um carro rápido com L, você não ia conseguir fugir de qualquer jeito. Porque é muito polícia. Depois vão organizar quem vai com quem. Desalgema a polícia aí, cara. Pra ela comentar lá. Ó, eu vou falando aí. Você vai digitando aí na minha publicação. Vai comentar na publicação do amigo aí. Arroba, Paulinho Louco. Instagram, Paulinho Louco. Isso. Amei muito, gostei, estou saudável. Boa noite. Sou a sequestrada da foto. O Paulo não me mandou escrever isso. Vírgula. Bota um KKK pra não fingir legal. É, KKK. Isso. KKK. O Paulo é muito foda. Rá, rá, rá daí. E eu... Rá, rá, rá. Ele é muito gente boa. KKK. S2, S2. S2, S2. S2 não, S2 não. S2 não. Então, é KKK, então. Depois do gente muito boa... Ele é muito gente boa, é o quê? É vírgula. O Paulo é muito legal, KKK. KKK. É... É gente da gente. KKKK, espaço, é a represa. É a represa, é a represa, porra. Ela tem até neto, mané. É a represa, só? Ixi, o que é esse cara aqui xingando na publicação, coelho, soca fofo, vai morrer. Vamos passar, vamos passar. Manda ele vir pra cá, manda ele vir pra cá, liberar ela. É polícia, é polícia, é polícia, é ela, Cindy? É polícia, é polícia, aí, ó, todo mundo está com o dele, ó. É polícia, tá lá na frente esse otário, ela, mó carecão, olha lá. Olha lá o comentário dela. Boa noite, sou a sequestrada da foto. O Paulo não mandou escrever isso, KKK. O Paulo é muito foda, ele é muito... É gente boa e legal, KKK. É a represa. Isso, doutor. Obrigado pela colaboração. Nada, de nada. E aí, policial, já tá aí na porta tudo? Nós já conseguimos sair já? É nóis, caralho. É só consertar aí, Fê, mano. Deixar com a gasolina cheia. Não, fechou. Ele só vai ajeitar o carro aqui de vocês direitinho pra começar a situação, fechou? Entramos pra pegar o boneco, mas não pegando o boneco. Não tem? Tem a CIN de Parma aqui, muito importante pra corporação aí. Visão? Ó, fechou. A gente consegue liberar aí antes de vocês entrarem no veículo, né? Consegue, consegue. Fechou, então. Eu vou subir junto com ela, vou entrar no veículo e vou meter o pé. Só peço a colaboração de vocês que eu tô colaborando também. Visão, chega aqui, chega aqui, chega aqui. Não, fechou. Você sabe o rolê do embarque, né? Reunião, reunião, reunião. Reunião, 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 reunião. Sei, pra esperar a sirene da polícia, pá, aquele jeitão. Isso aí eu vou deixar pra ele, gente. Eu não manjo nada. Não embarcar armado, tá? Se estiverem com a arma da polícia aí, pedir pra vocês deixarem aí, fechou? Porque, né, armamento policial e tal. Não, não pode poder usar. É extremamente rastreado, entendeu? Então, na saída lá, todo mundo que tá com arma de polícia... Não, não, não. Não me passa não, irmão. Quem refresca a cu de pato, ela não. Tá que páreo. Tomar no cu. Fica pra tu essa porra. Lá na porta, vocês estão usando essa arma só pra botar medo. Lá na porta, vocês tacam o armamento da polícia no chão. Aí, vai, vocês três no sulta. Eu consegui tirar o helicóptero. Qual que é a da polícia? Esse aqui não é não, né? Vai eu e o Paulinho na moto. Esse aqui não é de polícia não, né? Ô, colega. Não, essa aí é a tua, essa aí é a tua, pô. Só quem pegou dois de polícia no chão. Ah, tá. Roubaram a arma da polícia. Sim, sim, sim. Aí, ela tá falando aí no rádio. Olha, dá o papo. Entendeu o rolê direitinho aí? Entendi, na paz de Deus. Relaxa, chegando aí eu vou dropar todos os armamentos policiais no chão. Ah, o negócio tá louco. Vou pedir pra alguém, algum negociador aí, conferir. Correto? Assim que ele conferir, vou tá soltando a oficial Cindy Parma. Vou tá entrando no meu veículo. Assim que tu ligar o Giroflex da polícia, eu sarto. Suave? Fé em Deus? Fechou. Tá tudo certo aqui, tá? Se você quiser... Podemos subir? Pode subir. Aí faz o esquema direitinho. Vou tá aqui acompanhando, fechou? Vambora, vambora. Vixi, a minha live fechou e abriu outra, gente. Por que isso? Aí, plano, plano, plano. Volta a polhera, vem. Fechou. É agora, hein? É agora. Coé, coé, já vou deixar aqui no chão então, hein? Rapaz, já dá. Reúnião antes, chega aqui, reunião antes. Chega aí, pra não dar merda. Fé, 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 fé. Pera aí, doutora. Enquanto vocês vão tá soltando arma no chão, o único armamento que é nosso mesmo é o meu e o do Plínio. Fechou? Então nós vamos ficar apontando arma na cabeça da Cindy. Qualquer disparo, Plínio, nós mata ela mesmo sem leme. Visão? Fechou. Aí, depois que liberar o armamento de vocês pros polícias, nós vai ter que entrar nos veículos e só vai poder sair quando o policial ligar o giroflex. Então, assim que nós entrar no nosso veículo, já volta pra nossa rádio. 960. Tá. Porque essa rádio aqui é da negociação, vai ter algum policial certeza. Tranquilo? Se nós usar a rádio, o 5-5-5, pra poder passar com o fake. Qual o esquema da fuga? Vai cada um lado? Você acha que é boa? Cara, tipo assim, eu sou o seu P2, certo? Aham. O seu P1, você precisa da informação do outro P1. Os P2, dá pra passar cá o fake. Ah, é o P2, é verdade. O P2, por causa da fake aí. Né, mas com cautela, com cautela. Aí, vou passar a visão, mano. Sem baitolagem, mas porra, a gente faz uma dupla, viu? Eu sou o pensador e tu é o criativo. Gostei dessa ideia, vamos? Bora, bora. Chega de babação, depois você me mama. Vamos embora. Deu um lanche aí, mano. Passa um lanche. Valeu, vai tomar no seu cú, seu filho da puta. Não te elogio, eu nunca mais se derra, não. Vai, 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 sabe, 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 sabe. Alcinha de boquete, seu cabelinho, seu otário. Você fala 10 apelidos, eu só te chamo de gago. Tá, 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 já mata os oito polícia ali na torre, vamos embora. É. Se você dar uma gaguejada, você mata tudo, cara. Tá, 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 tá. Tá com calor, rapaz. Você não viu na, na descida lá, mano? Já gaguejei, os caras foram tudo caindo. Tenho. Depois me dá lá fora. Sim. Tô aqui na porta, viu? Prisa. Manda, calma. Colega, manda um policial entrar aqui pra pegar o armamento da polícia. Visão? Se tiver como trazer um... Quer pedir? Vai pra pra praça. Vocês conseguem deixar o armamento aí e afastar? Nossa, eu não tô vendo nada aqui, Rui. Deixa o armamento da polícia com o penal aí. Tô vendo agora. Eu tô achando que eu tomei ban da Twitch, velho. Ô, amigo, tá bom. O que eu falei na live que eu invadi o congresso, né? E meter barra nos políticos, como o Paulinho, né? Acho que deu ruim. Vou desmaiar. Não, como banão. Aqui, pega aqui. Ninguém tem um hambúrguer. Aqui, pega aqui. Pega aqui, pega aqui. Por que o canal sumiu, então? Dá o armamento da polícia pro penal aqui, sua mula. Já dei, já dei. Eu botei no chão. Eu botei no chão. O resto ficou lá embaixo lá, mano. É o que tinha. Tá lá embaixo o resto, mano. Ah, fechou. O delegado só soltou a munição, não soltou a arma, não. Tá, tranquilo. Eu não vou nem revistar o senhor, porque eu vou confiar na... Pode revistar, revista aí, revista aí pra não... Pode revistar no de cada um. Eu não vou estar tirando nada, só vou retirar armamento policial, caso tenha algum, tá? O certo é o certo, o errado é cobrado, compilma. Tô só com as balas aqui, senhor. Tem como tirar aqui? É certo, é certo, é errado, é errado. Quem pode errar sou eu. Certo. Vou estar te revistando aqui, tá, senhor? Ai, daí, sem querer, sem querer, sem querer, sem querer, sem querer. Segura, segura, segura. Sem querer, sem querer. Não, tranquilo, tranquilo. Tá geral vivo aqui, senhor. Deu pra ver? Todo mundo ouvir. Tem um oficial aqui na porta vendo aqui, ó. Tá na rádio oficial? Ai, que susto, velho. Titoca, Titoca, tá na rádio? Vou estar me retirando aqui, tá? Ele tá ouvindo, pode ir. Mas aqui tá ruim, pô. A partir de agora eu preciso saber aonde tá a minha moto e aonde tá o carro que os caras vão adentrar. Visão? Só sair aqui no degrau de baixo aqui, tem um Sultanzu e a sua moto, fechou? Sem armamento na mão, hein, por favor. Bora, rapaziada. Tô, tô indo pra... A moto tá com gasolina e consertada aí. Visão, tá em Deus. Tem Deus, tem Deus, tem Deus. Pode sair, pode sair. Fé em Deus, rapaziada. Fé em Deus, é nóis, porra. Bora, os P2, é aquilo lá. Bora, bora, rapaz. Olha o tanto de moto atrás de moto, meu parceiro. Meu Deus do céu, maluco. Que isso, cara? Minha cabeça tá... Eu só vou te falar o seguinte, cara. Ou eu saio morto, ou eu saio fugido. Eu também, ou eu saio morto, ou eu saio fugido. Eu também não vou me render, não. Eu também não vou me render, não. Eu sou otário. Prefiro ser morto do que 800 meses, rapaz. Prefiro morrer do que perder a vida. É isso. Nossa senhora, cara. É um comboio, cara. Vai xingando ele e fala, me escuta aí, seus otários. Aqui é o Paulo, seu vagabundo. Pega o Paulo, rapaz. É o Paulo e o Red Label. Pega o Paulo. Vem na bota do Paulo. Vem, seu vagabundo. Já foi o Michael e mais três. O próximo é mais seis. O Paulinho vai fazer todo mundo virar xadrez. Vixe. Você não vai dar fuga desses caras, não, viu? Você esquece, viu, Red? Você esquece, cara. Acabou, cara. Porra, para de torcer a conta, seu lazareno. Eu vou entrar no tempo psicológico, não é verdade. Me ajuda, não me atrapalha. Boa, boa, boa. Passa lá, tu tá lá, tu tá lá no vermelho. Tu tá lá, tu tá no vermelho. Ele mandou adiantar lá, mas eu não vou acertar, não. Vou voltar, eu joguei o policial pra lá, vou entrar no esgoto. Fizão? Tão bem aí, os P2. Tão bem, P1? Tão bem aí, cara? Vocês tão bem? Ó, todo mundo se encontra no aeroporto lá, viu? Tem um avião na cola. Vai baitando, vai baitando. Boa, boa, boa. Bande pro aeroporto que vai baitar e dá tiro. Mete o louco. Gente, responde na rádio, gente. Vocês tão bem? Se não tiver conseguindo passar, é isso. Vamos fazer aquela técnica do bait. Passa correndo no aeroporto, vão meter bala. Responde, seus carnistas. Preciso saber. Eles devem estar na rádio. Eu sei, eu sei. Eu tô fazendo de louco aqui. Ah, tá. E aí, cara, beleza? Como é que... Paula, aqui é o Juninho, porra, do sequestro. Também contigo. E aí, cara? Eu tô na correria. Como é que tá a situação? Como é que tá a situação aí? Ah, só tem um otário aqui. Tamo no túnel, tamo no túnel. Todo mundo com nós aqui, tá? Todo mundo com nós. É? Aham. Eu vou desligar, vou desligar. Entra na round. Vou desligar. Cara, dá pra matar esse cara e voltar pelo mesmo caminho, hein? Não dá. Não dá, mano. É muito polícia. Ele tá sozinho, cara. Olha aí. Confia, 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 mano. Vamos tentar dar fuga limpa. Senão a gente vai rodar. Eu não quero rodar, não, mano. Eu acabei de chegar. Esse cara tá sozinho, cara. Ele perdeu a cal, já era. Olha lá. Quer matar ele? É, mas tem que ser no bequinho, cara. Bequinho que atrasa ele. Bequinho que atrasa ele. Relaxa. Eu vou fingir que eu vou fazer uma fuga. Eu vou passar no beco e a gente mata ele. É, aqueles bequinho que desacelera ele, não dá pra ele dar ré, entendeu? Passaram reto. Acho que dá pra dar fuga, hein? Dá, 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 dá. Relaxa. Confia agora? Acho que conseguimos aqui, gente. Calma a boca, para, para, para. Para, para. Isso aí! Tem outra aqui, tem outra aqui, acharo. Acharo, não. Calma, acharo. Acharo. Ah, cara, que caralho, cara. Quase deu bão. Mas, foi boa, cara, ele vai. Foi bem, hein? Foi bem pra caralho. Se tivesse ganhado, cara, meu Deus. Porra, vai ser bravo. Segura, calma. Tem que ser a mão do pilote, cara. Achar que você era meio otário. Otário é tu, porra. Sacanagem. Mas se ele criado na boca, eu vou dar mole pra batom, rapaz. Ih, aí quase caiu. Ó, um. Não. Não. É que bosta, cara. Você anda desse jeito, e aquele dia eu meti o pé na tua moto, você caiu. Virou até edit do TikTok. Mesmo morrendo, esse RP vai ser top. Vai mesmo, velho. Mesmo morrendo. Paulo, tá por aí, Paulo? Tô por aqui. Paulo, a gente não vai conseguir aqui, não. Tem muita viatura atrás. Não, tá meio desistindo a técnica do aeroporto. Vamos fazer outra. Os caras estão armados, esperando. Nós estamos perto do... Nós estamos perto da arena, mano. Passando a arena aqui, tem... Você quer ver que esses burros estão dando a calma mesmo? Tem muita viatura atrás da gente. Sim, se parece que eles estão passando a calma de verdade mesmo. Não, eles esqueceram, cara. Eles estavam até na outra rádia, eles esqueceram do plano. Os caras estão dando a tom adoidado, mano. Os caras estão atras, cara. Nós falamos aí, eles fazem Z. Tem outro túnel ali, viu? Não sei se você sabe. Eu tô ligado. Dá pra entrar por ali também. Oi, não. Tá nil, tá nil. Ai, esse trem explodir, hein? Imagina matar os caras assim, cara. Quer passar ali e dar um tiro? Não, eu tenho que descer, né? Aí, Paulo. Ah, é. Oi. Vai ter como fazer o resgate com nós? Tamo tentando. Pera aí que a gente deu uma fuga, mas voltou. Tá cheio de polícia na cola. Aqui também tá cheio. Pega nós, seus coxinhas! Tô batendo muito, né, gente? Se eu sempre for pego, sempre fala. Pode, pode, pode. Esse par rodamos aí. Não, rodamos não. Esse bichão é bom na fuga, hein, povo. As polícia também. Eu já tinha caído aqui, velho. Cara, você ganhou um tempo, hein? Você ganhou um tempo. Aproveita as curvas. Rodei, 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 rodei. Não atira, senão tu vai foder nós. Não atira. Fé, 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 fé. Não atira, senão tu vai foder nós, hein, filha da puta. Tô no túnel, tô no túnel. Os caras fodeu comigo. Se quiser atirar lá, vão atirar aqui também, tá ligado? Aham. Eu vou olhando a tua traseira, cara. Quando eu ver que eles tem um tempinho... Ai, achei que tinha dado... Esses caras também são minhas, hein? Porra, caralho. Não desgruda. Tá das putas. Meu Deus do céu. Sai daqui, oh, praga. Vai, vai pegar alguém que merece, cara. Paulo não merece. Esse cara parado, ele tá me irritando, né, cara? Agora eu não sei o que é que é boa. É o Pozzi? O que é que é isso? O cara tem a voz de um Pozzi hacker? Tem mesmo? Tem, tem. O Pozzi, olha, é só marcar ali. Aí? É que eu vou adiantar ali. Marcar ali. Nossa senhora! Vai explodir nós daqui a pouco, aí, ó. Cara, é fome, hein, mano? Vem. O foda é que agora tem muito, cara. O negócio é que quando tiver uns dois, nós entra num bequinho que atrasa eles e mete bala. E fuzila eles. Boa, boa, boa. Vamos ganhar tempo. Relaxa. Tá tudo bem. Aperta aí, fake santo nitro, cara. Pô, tá maluco? Eu vou dar uma dessa. Nossa senhora, essas foda. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai! Cara, o que eu notei é que as retas, cara, não dá pra fugir deles, não, viu? Tem que fazer curva pra caralho. É curva, 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 curva. Uma hora eles erram uma curva. Então. Olha, irmão, a hora tá gostosinha. Eita porra, olha o hack aí. É, é o pose, é o hack. E aí ia ser complexo, deixar esse cara entrar aí, cara? Paizão, vou apelar aí, cara. Confia? Vai saltar? Não. Confia, confia. Confia, confia. Confia, confio. Não, vamos tentar. Se eu bater a moto, a gente roda, cara. Mas aí, acontece. Bater a moto, você saca arma, filho. Dá nada. Fechou. Aí, ele vai bater. Boa, aqui é quente, hein? Trabalhando sempre que quer ver. Sempre tem um esperando na volta. Tá vendo? Aham. Nossa, tá mandando muito nas fugas. Vamos ver. Você é louco. Que conteúdo. Oxi. Largou. Boa, cara. Agora é hora. Faz curva, faz curva, cara. Faz curva desses otários. Olha aqui. Olha que desgraçado, cara. Paulo Plínio. Ah. Agora, meu parceiro. Agora ou nem? Meteu bala ou dá fuga? Não, confia. Vou tentar ainda na fuga. Vou tentar fazer uma fuga ali muito louca. Você vai tentar cair em cima de alguma coisa, né? Não. Relaxa, meu filho. 880. Qual será que vai ser? Nossa, achei que você ia pular aqui. Nossa. Nossa. Caralho. Caralho, você viu, confia, mano? Caralho. Caralho. O que aconteceu, mané? Deixa só eu me... Deixa eu me identificar aqui. Aí, cara. De inimigos para fuga juntos. Mas confesso que eu prefiro te irritar, viu? Eu? É. Por quê? Porque te irritar é mais divertido, eu acho. Vai tomar no cu, porra. Mas se tu me irritar, tu morre, mano. Fala merda aí. Aquele dia lá, ficou de danada lá. Fiquei nada, cara. Tu foi passado no final. O que adianta? Passado por um amiguinho... Ixi! É o quê? Passado por um quê? Tem um amiguinho... Eita, bobo. Foi um amiguinho que passou? Ah, você não vai fazer isso, né? Ah, olha a merda. Cara, eu vou meter o pé do polícia que estiver atrás, cara. A gente vai tomar atira, cara. Vou meter o pé nele, cara. Vou meter o pé nele, cara. Não, relaxa, relaxa. Quer dropar e dar uma bica nele? Ele vai atirar em nós, mano. A gente vai morrer. A gente vai pular de paraquedas, que é sério? Posso ter sério, cara? Não. Faz o beijo que vai pular de paraquedas. Relaxa. Não vou pular. A gente não tem por baixo aí. Que isso? Que fuga é essa, maluco? Tô indo na dele. Ele não mandou uma dessa. Tô pelo cima na ponte aqui, fechou? Tá com paraquedas aí, cara? Já ativa, já ativa. Tá descendo agora. Falhou, vai no outro. Paraquedas falhou. Vai de novo, vai de novo. Vou te passar o paraquedas aí, cara. Pega, pega. O jeito é pulando essa água aí, hein? Que fuga, velho. Muito louco. Você é louco. Muito foda. Que RP, maluco. Michael gerou, viu? Que isso? E agora? E agora? Que é difícil pra caralho, tá? Tem que fazer o curva. Mas o que você quer fazer aqui? Calma. Os caras vão ficar na ponte, vai ter só um. Aí nós vai dar aquela lá, tá ligado? Entendeu ou não? Não tem como ele descer aqui agora. Ficou só esse cara. Entendeu? Meteu bala nele? Meteu chute? Agora. Sim, senhor. Chute ou bala? Tem um embaixo já. Tem um embaixo já, pera. Tem um embaixo já, pera. Qualquer coisa, você volta de novo. Aham. Pode ir. Ai. Caramba, passa, passa. Vamos meter bala nesse cara aí, cara? Mano, pior que ele não tá sozinho, mano. Entra num cantinho aí, ó. Num cantinho desses aí, ó. Mas os caras vão cercar nós, mano. Confia, confia. Rastreia o tiro, tá ligado? É. Fica por cinco segundos rastreando. Como se fosse um GPSzinho pra eles, tá ligado? Desgraça, mano. Aí, os caras aí de novo, ó. Puta que pariu. Pé de sua cabra, cara. Fiquei se tá num loop infinito. Parece que é o Matue, cara. Os caras é mal, cara. Tô num loop vivendo o que? Eu já disse. Vivendo. Porra. Que isso, cara. Tá tipo o Matue aqui, cara. Tá foda, viu? Tá foda. O cara comentou. Dá fuga você, Paulinho. Tá louco, velho? Só de bobeira, não. Eu acho que eu sou melhor, viu? Tu acha que tu foge? Não. Eu tô usando o cara da bepa aqui, meu filho. De maluco. Os caras ainda tão seguindo esses filhos da puta. Ah, mas também quem tá atrás de nós é o Pose, cara. O cara da TP. Mano, eu vou arriscar as fuga muito luta agora, meu parceiro. Cuidado que esse lugar é movimentado, hein? O carro te derruba. Sim, então, exatamente. Meu medo é aparecer um carro do nada, tá ligado? É bom em lugar não muito movimentado, viu? Aqui pra cair há dois tempos. Cara, se você saltar aí, ó. Esse cara já sabe a chuva toda que eu vou fazer já, mano. Eu também. O negócio é matar esse cara, cara. Esse cara é uma desgraça. Ele atualiza todas que eu vou tentar fazer. Não, é ele que tá na tua cola desde o começo. Então, ele que não perde, né, mano? É, senão já tinha ganhado a fuga. Ó, o caô é... Acho que a ideia é deixar ele aqui, tá ligado? E ficar só os outros idiotas seguindo nós. Acho que é a boa, mano. Ó. Ó, olha lá que desgraçado, cara. Ele pulou, velho. Esse cara é chato, cara. Esse cara é bom, hein? Olha. Tô quase ligado pra alguém derrubar esse cara, hein? Matar ele e falar que foi sem querer. Manda algum amigo teu atropelar ele. Cara, é bom, hein? Esse polícia é bom, hein? Cara, eu sendo bem sincero, eu acho que tem que matar esse cara quando eu tiver só ele, viu? Tá só ele ou não? Não, deixa eu ver, deixa eu pegar. Tem dois, tem dois. Tem um cara muito lá atrás. Vamos esperar ficar só ele. Vamos ficar aberto na cabeça dele, já era, né? Equipe a minha arma aqui já. Você fica com ele, cara. Quando é curvinha, aquela fuga é difícil, fica só ele. Visão. O bom é, pra matar esse cara certeiro, tem que ser numa curvinha apertada, aquelas bem devagarinhas, sabe? Você fica dando algum tecão na cabeça dele, né? Sabe aquela que você tava subindo? Aquela lá, ele fica todo vulnerável, cara. Qual que eu tava subindo? A da ponte? Você subiu a ponte. Só que aí tem aqueles trailerzinhos, aqueles cantos de portão, aquela é a hora de matar ele. Eu posso tentar fazer uma fuga muito inusitada, mas se der ruim, a gente vai ter que meter bala, mano. E aí? O que que tu acha? Ah, manda bala. Confia, não? Cara, eu acho que matando esse cara aí vai ser uma boa, viu? Posso arriscar essa fuga, mano? Se der ruim, a gente dá fuga. Se der ruim, a gente mete bala. Beleza. Vou tentar. Isso aqui não impede a vantagem de meter bala nele parado. Sim. Ó, tá só ele agora, Vê? Não, tem outro lá atrás. Muito atrás? Não é muito, não. Tem um J aqui na esquerda já, mano. Tem uns três segundos nele. Sim. Tô vendo. Ó. Calma. O que que ele vai tentar fazer, hein, gente? Eu tô ficando abismado, velho. Eu sei o que dá pra fazer mais. Ah, essa daí é velha. Essa eu sei fazer, hein? Não é muito bem, mas sei. Ó, agora eu não sei, não. Tá só ele agora, Vê? Agora tá só ele, hein? Entra num bequinho, é que nós matamos ele, cara. Aproveita, aproveita. Tem algum beco perto aí? Aí, ó. Tem aqui, ó, agora. A esquerda aqui. Descer na escada, descer na escada. Boa, 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 caralho! Boa, caralho! Ah! Boa, cara! É agora, é agora, é agora, é agora! É isso, Beravá! Vamos, pô! Vamos, caralho! Vamos tacar na água. Vamos embora dessa porra. Vai tomar no... Fudeu. Qual a chance, cara? Tu viu? Não! Tinha um policial indo, a gente tá voltando, mano. Bora pra água, bora pra água! Calma, eu vou virar aqui, a gente dropa a moto e pega carro de gringo. Cara, eu ia descer pra dar tira, esqueci que aqui tá pra dar tira. Ele contra o da polícia, calma. Ó, vamos dropar a moto aqui, trocar de roupa e entrar dentro de porta-mala de gringo, fechou? Tá, tá, tá. Tem que ser rápido, ó. Ó, ó. Calma, deixa a moto aqui, tira a roupa. Vamos entrar nesse porta-mala aqui, ó. Aqui, 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 vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ele pousou, ele pousou, ele pousou. Puta que pariu. De trás, de trás, de trás, tem que ser rápido. Ah, desgraça. Puta que pariu. Entra aqui, cara. Eles vão achar a moto e vão procurar aqui, cara. Eu acho que eles pousaram aqui em cima, viu? O helicóptero? Aham. Entra aqui dentro, entra aí dentro, entra aí dentro. Entra essa mácula, não tá aqui. Tem moto aqui fora, eu tô ouvindo, cara. Xixi, xixi. Ó, ó. Tá me esgotando aí. Tô te ouvindo, cara. Ó. Xiu. Fica quieto, fica quieto aí. Deixa eu bater isso aqui uma meia hora, cara. Melhor meia hora aqui ou uma hora na prisão? Aí, depois de matar um PM, cara, você vai ficar três... Ó, xixi. Tem muita viatura vindo pra cá, fodeu, meu. Ninguém vai olhar esse carro, cara. Relaxa. Enquanto isso, eu vou fazer um xixi. Fechou. Vou fazer um xixi, pô. Enquanto eu tô no porta-malas. Enquanto eu tô fazendo um xixi. Enquanto eu tô indo pra cá. O que... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu medo é alguém ter lá, velho. Sendo bem sincero mesmo. Chegar alguém doido aqui. Complexo tá muito bom de RP, né, gente? Cê é louco. Parece até combinado o negócio, velho. Pegamos o cara dentro do podcast, viado. Tem base. Os caras fazendo RP de podcast. Pegou os caras lá dentro, velho. Já voltou, cara? Tá aí, cara? Gol. Tô aqui. Viu, cara? Fala baixo. Não fala médio, não. Fala baixo. Tem policial aqui do lado. Tô falando baixo. Tá no baixo mesmo? No baixo? Tá, tá. Tá. Irmão, passou duas viaturas aqui já, enquanto foi mijar. Mentira que eu fui mijar com o celular na mão? Juro pra tu. Juro por Deus. Por Deus. Passou duas viaturas. Ah, em volta, né? Não aqui dentro. É, em volta, sim. Não, dentro. Dentro do estacionamento. Aham. Amém, amém. Tô ouvindo eles abrindo as portas, ó. Eles droparam do carro. Aí, aí, aí. Na direita. Não, tão vendo as malas. Vão vir aqui. Nem fodendo, velho. É f... Não, ó. Já desce. Já quer descer e matar, cara? Eles vão vir aqui. Não, não, não. Eles vão vir aqui, cara. Ah, não vou. Porra, aí é foda, velho. Foram embora, foram embora. Pô, se vir aqui é foda, mano. Eles vão vir aqui, cara. Porra, aí é foda, mano. Se vier aqui. Cara, o negócio é descer e entrar naquele porta-malas agora, viu? Não dá, velho. Na direita aqui tem mó abertão, mano. Mano, vamos fazer o seguinte. Ninguém viu nós... Fica quieto. Relaxa. Não vamos dar motivo, não. Vamos ficar aqui, mano. Tá ligado? Não vamos dar motivo, não. Entendeu? Ninguém viu nós entrando aqui, tá ligado? Ah, vamos vir aqui, velho. Tá ligado. Ok, checa aí. Não sei olhar não. Matei dois, matei dois, caralho. Abatido, central, abatido. Matei dois. Ai, quase matei a mulher, velho. Eu quase matei a mulher, velho. Dois, dois, dois. Matou? Matei, pô. Matei dois ainda. Caralho. Fui eu, Lana. Nossa senhora. Boa, boa, rapaziada. É isso, porra. Valeu, parabéns. Parabéns. Valeu, valeu. Caralho, mano, que susto. A gente ainda nem vi, tia. Imagino, puta que pariu. Parabéns. Parabéns. Caralho. Você é louco, velho. Quase matei a mulher, velho. Ia ser foda, hein? Só que ia ter outra. Vai bater a zona feira ali. Matei dois, velho. Deixa aqui. Andando. É isso, pô. Foi bom o RP. Foi bom o RP. Foi legal, foi legal. Você é louco, ó. Fiquei tremendo aqui, velho. Algum fusel com a PH? Olha aqui. Olha aqui. A hora que eu vi, eles aparecendo, velho. Tanto isso, vou trocar de roupa. Vou pegar a roupa aqui, né? Vou pegar, mano. Parece que aqui eu sou melhor de bala, pô. Não sei porquê. A mira daqui é mais gostosa de usar. Foi legal a ação, pô. Foi legal, foi legal, foi legal. A gente mandou a gente checar, a gente vai checar, velho. Mas a cereja do bolo era o vídeo acabar ali, né? A gente foi checar tudo lá em cima. A gente deu a minha volta e tudo. Faltou só aqui. Caralho, moço. Isso não deu nada, fedor. Caralho, lá deitante. Eram esses aqui? Bom demais. Sei lá, velho. Eu não vou falar nada, não. Mas, enfim. Foi legal, foi legal. Foi legal. Matei dois, matei dois. Matei dois. Jogou bem pra caralho, ele tá? Ai, quase matei a mulher, velho. Eu quase matei a mulher, velho. Dois, dois, dois. Jogou muito dele, mano. Matei, pô. Foi quase, velho. Matei dois ainda. Caralho. Jogou muito dele, velho. Fui eu, Lana. Nossa senhora. Ele jogou pra caralho. Ô, mano. De verdade, agradeceu o Paulinho aí, velho. Sendo que uma fase RP junto gera um conteúdo da porra, mano. Tá ficando foda mesmo. Tá correto mesmo, é assim. Chega de treta agora, né, pô? Ele é o bandidão lesado, extrovertido, engraçado. Sempre dá um conteúdo top, mano. Parabéns, irmã. Mesmo morrendo, fico bravo demais. Nossa, velho. Se tivesse entrado no porta-malas dos americanos, ia dar bom, ia dar bom. Poderia ter terminado melhor, né? Mas, enfim, foi bom, foi bom. Não revista eles não, tá? Tem que revistar. Pode, pode revistar, então. Eu acho que eu nem tenho espaço dar mochila. Se não tiver, eu tenho aqui um pouquinho. Tá. Que fuga, velho. Nove meta. Mas isso aqui podia ter terminado melhor, viu? Sei lá. Não é nem choro, não. Mas essa cidade é muito grande, velho. Exatamente aqui. De tirar as munições aí também. Puta aí é foda. Mas, enfim, vamos saber perder também, né? Às vezes não foi nada. É muito PM, né? Mas foi legal, foi divertido. Uh, que pai que já era. Ai, ai. Pronto. E agora, e agora? O que será que era isso aí desse fecho? Paulo Plínio. Ah, não, cara. É. Fuda boa. Esse outro aí... Quem que é, será? É o Red. Cabelo dele. É o Red? Cabelo do Red. Nossa, isso aí se não tivesse dado fuga, pô, eu ia dar um RP de perseguição depois, velho. O que que vai? Falei pra ele, mano, que ele ia ser preso. O que que vai? Eu falei, não comentei, né? Mano. Como é que eu não tô conseguindo agachar? Bora ver. Caralho, que suscozão. Como é que é, gente? Vazou telando. Feito em choque. Você bateu os dois sozinha? Não, ele bateu uma, eu bati outra. Vou tirar a cara. Ué. Tá bonito, hein, Sintur? Tô bonito? Vocês tão falando fake news ou é verdade isso daí? Vazou aonde? Vazou aonde? E eu que sou bonitinho, como é que faz? Bonitinho, eu... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Sério, sério isso? Isso não faz muita coisa, né, velho? Arrumadinho, né? Arrumadinho, né? Sério que vazou, velho? De dois em... De quantos? É melhor de... Vamos, vamos. Ah... Gravei nesse estacionamento. É, gente, agora eu vou falar. Eu não... Eu sabia que tinha um telado, só que como o RP foi muito bom e eu não quis gerar um hate ou um flame, eu fiquei quieto. Porque assim, velho... Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu faço muita RP de mentiroso. A primeira coisa pra você tentar... Desfa... É... É... Dar veracidade à sua mentira é você ficar explicando demais. Só que isso, pra quem tá ligado, velho, é a maior... É a maior enrascada. O que que falaram? Demos toda a volta aqui em cima, olhamos todos os carros, porque primeiro de tudo, sabe o que que fizeram de errado, ó? Olharam aquele carro primeiro. O cidadão tá ouvindo a gente? Peraí que eu vou tirar o som aqui rapidão, ó. Vou falar pra vocês o que que eu estranhei, ó. O que que eu estranhei? Só que eu não quis falar pra não gerar hate, ó. Aí é zoado, né, velho? Aí é zoado. Tipo assim, seria um vídeo foda, ainda vai ser, mas a galera fode conteúdo de graça, né? Ó. Primeiro, olharam aquele carro ali, ó. Ó. Olharam aquele carro e deram uma volta. Se eles estavam olhando o carro no mesmo andar, por que que deixaram esse por último? Pra parecer que estavam olhando todos os carros, tal. Enrolamos dentro do prédio, já já nós procuramos o último carro. O carro que eles estão. Eu fraguei na hora, só que eu fiquei quieto, velho. Eu fraguei na hora. Falei, velho, eles já fecharam o prédio, né? Vão olhar todos os carros e vai deixar o nosso por último. No último eles pegam. Só que eu falei, vou ficar quieto, porque vai gerar hate, né? Vai gerar hate. Mas enfim. Ah, mas você largou a moto aqui. Ah, viado. Vai olhar dentro do prédio, olhar todos os carros. Chato, né, gente? Eu achei bem chato a situação. Eu já imaginei que tinham telado, mas eu não ia falar nada não. Mas olha isso. De dois em... Quanto? Ó, o cara vendo a live do Luqueta. Ah, que isso, cara? Que isso, gente? Vocês têm que respeitar o conteúdo dos outros, velho. De verdade. Vocês têm que respeitar o conteúdo dos outros. Isso daqui, ó. Pros dois criadores de conteúdo aqui, ó. Você pode fuder um vídeo dos caras só pra preencher teu ego pra não perder a fuga do jogo. Que zoado, velho. Tem que aprender a perder, velho. Tem que aprender a perder. E eu já perdi várias vezes nesse jogo. Tem que aprender a perder, velho. Olha aí a situação. Que coisa feia. Gratuito na polícia. Porque foi um cara só. Não é toda a polícia. É, tem isso também. É um cara que telou, né? Serviu, não? Então, tipo assim, não é toda a polícia. Foi um cara só que fudeu. Ficou feio? Ficou feio. Não pra polícia. Ficou feio pra ele que... Ficou horroroso, né? Ficou horroroso. Sei lá. Quem telou foi o cara ou foi a menina? Eu não sei quem telou, velho. Eu acho que foi o cara, né? Porque o áudio saiu de lá. Mas... Sei lá, velho. Sei lá. Não vou fazer falsa acusação de outros, né? Mas esse negócio de olhar todos os carros do prédio e deixar pra olhar o nosso por último é muita coisa de filme, né? Sei lá, sei lá. Mas segue o baile. Pô, já fomos pegos. Agora já era, né? Agora já era. E aí, tá bem? E aí, p*********? Vamos seguir o RP, velho. Caralho, mas até lá era o bonito, hein? Olha. É chato, né, velho? Porque... Ô, foi um conteúdo muito foda, velho. Só que foi a nossa vez de ganhar, velho. Foi a nossa vez de ganhar. De dois em... Quantos? É melhor de... Vamos, vamos. A família, segue a live. Ele falando pros inscritos dele seguir a live dele. Cara, vem nesse estacionamento... Aqui na frente aqui, ó. Um em cada aqui, ó. Vou no outro carro, malha ali. Ah, mas a galera percebeu também, velho. Que ele tava escutando, hein? Ô, qual que é a rádio? 920. Até a galera do chat falou, ó. Vazou, hein? Qual que é a situação, ó, Léo? Pô. Chato, né, velho? Desagradável, né? Faz parte, mas é desagradável, né? Foda que o cara... Sei lá, um cara que faz isso, às vezes ele queima todo mundo, né? Galera da hate até na cidade, mas a cidade é muito boa de RP. O cara que fez bosta, né? Só que o cara acabou a graça de um RP que tava parecendo um filme. Com a puta fuga foda. Pra quê? Pra ele ganhar. E sabe o que é o pior, velho? Se brincar, às vezes esse cara nem live não faz, velho. E nós faz conteúdo pro negócio ficar bonitinho. Ficar foda. Dá aquela fuga e tudo isso. Pra fazer um vídeo foda, ganhando, né? Um vídeo que tá ganhando, ele é muito mais valorizado que um vídeo que perde. Aí o cara vai... Tome no cu. Errado, né, gente? Isso aqui é trabalho, né? Eu acho isso muito errado, velho. Tipo, o RP foi foda, mas isso aqui é errado demais. Muito errado. É uma coisa do cara chegar no teu serviço, velho. Quebrar teu produto de serviço. É a mesma coisa, velho. Você trabalha com escola, vir rasgar teu caderno, velho. Então, vamos lá. Vamos deixar rolando agora. 24 mil pessoas na live. Foi pego, caiu pra 20. É tipo isso. Conseguiu vir atrás, hein? Entendeu? Cai o rendimento. Mano, eles não falam nada, velho. Quem? Os dois aí atrás. Tô aqui, cara. Tô aqui. Oi, e aí, bom? Beleza? Rapaz, tá tudo bem, hein? Tudo jóia. Mais ou menos, né? Tirei uma arma lá de você, cara. Você vê se é perigoso, hein, irmão? Só um pouquinho. Só um tiquinho? Tá tudo bem, hein? Você tá com sede, fome? Tô... Um pouquinho de sede, só. E aí, meu parceiro? Que merda. Você está com fome? Tá com sede, pessoal? Um pouquinho só, cara. Vou te dar um gai teoretico não chegar ali. Já foi preso alguma vez? Ah, gente. A hora que eu... Agora eu vou mostrar pra vocês, né? Agora eu vou mostrar pra vocês. É claro, gente. Vamos gerar hate em todos os PM, né? Foi o que rolou aí com uma pessoa. A hora que me pegaram... Olha o que eu mandei pro Luqueta. Tá ligado que telaram, né? Só que eu não falei na live, né? Aí ele mandou sim. Só que a gente tentou ser respeitoso. Só que eu falei, deixa quieto, velho. Deixa quieto. Mas aí com a prova aí é foda, né? Eu não acuso sem prova não, mas com prova... Puta merda, hein? Eu ainda mandei pra ele na hora que me pegaram. Falei, tá ligado que telaram, né? O que é isso, seu polícia? Eu sou inocente, baiabudo. Consiga só... Esse cara de cabelo verde me sequestrou, cara. Esse cara de cabelo verde me sequestrou, cara. Vem aqui, é? Eu tô com um pouquinho de sede e fome aí no seu polícia. Nossa, mas o RP foi foda, hein, velho. É. O RP foi foda, hein. Ô, doutor, se puder me soltar, Ô, central, central. Deixa eu andar na L, Cate. Vou deixar, calma aí. Chegou aí, irmãozinho? Só meu algema e deixa eu andando. Acompanha o que? Todo, todo... Vamos lá, meu querido. O oficial que tiver aqui, de necessário... Cadê a penal? Ele já foi revistado já? Oba. Rapaz, aqui, foi revistado, retirei o armamento dele e o lockpick também. Licença aqui, viu, senhor? Tem que derrubar ele, né? Eu não tô movendo ele. Tô, tô, tô. Vou te derrubar, calma aí. Rapaz, esse cara, o cara dele, mano, ele é do mal mesmo, ó. Vai, vai ter que tá prendendo sua corda, isso que você vai pegar comigo ali na frente, fechou? Bora lá. Ele tá indo... Sei lá, mano, esse cara tá louco, tá indo e voltando. Eu tô aqui, cara. Ah, tá. Porque você não fala nada, cara. Eu só tô na revolta, a revolta dos humildes, cara. Ah, tá. Ai, ai, ai. Eu não falo com o polícia, não, rapaz. A função dele, hoje, tá... Esse cara de cabelo verde é quem me sequestrou, esse cara aí, ó. Ele sequestrou você? Você tem alguma prova? Ele fez eu tirar a roupa e colocou uma arma no meu bolso. Vocês dois vêm comigo. Que arma que foi que você fez? Ele deu um fuzil pra mim. O resto tá liberado. Ah, esse aqui pôr no bolso? É a zoeira, é a zoeira, é a zoeira. Tava eu e ele no calabouço. Eu e ele no calabouço. No calabouço. Vocês parecem que foi da sauna, viu? Vocês ouviram o que eu falei? Vocês ouviram o que eu falei? O quê? Qual foi? Sou só eu aqui e os oficiais estão lá dentro. O resto pode ir embora. Pode ir embora. Uh! Tomaram fumo! Esse... Esse cara tá te respeitando não, ali, cara. Esse cara de... Não, cara. Não tem por que não ir. Tá vindo? Você me ouviu, ô... Ô, Breno? Isso. Ficou bolado ele, ali, cara. Te enri, ó. Não, deixa ele. Vai ter dois trabalhos. Ó, gente. Esse policial aqui tem nada a ver, não. Ficar puto e desficar. Eita, porra, aí, ó. Um suborno aí, cara. Paulinho é um cara rico aí, recebe 50 mil por dia aí, mano. Que o pai dele morreu, ele ganha de pensão. De... De pensão. Pensão, cara. Tu não quer metade, não, pra soltar nós? 25 mil por dia, cara. O médico de Adelie tá me ligando. Que que foi o crime aí, cara? O quê? É, cara, cara. Oi? Tá calculado já? Tá, tá. Codido 4 já. Uhum. Deixa ela fazer a... Ai, esse telefone tocando. Agora eu vou ficar maluco com esse telefone tocando, velho. Tô passando pano, não, gente. Só não são todos os policiais que fizeram aquilo, entendeu? Até uma prova tem um. Pode ser que tenha outro, outro. Sei lá, não sei. Mas não pode acusar sem prova, entendeu? Tá acompanhando. E eu não faço isso. Qual é, Pete? Não pode xingar todo mundo. Não pode xingar ninguém, na verdade. Aqui, aqui, ó. Xinga não resolve nada, gente. Resolver na administração depois, fazer a denúncia, banir quem telou. Eu, na minha opinião, quem tela não deve voltar, porque, tipo... É pra atrapalhar conteúdo mesmo, quem tela. Ele não fala, não? Sei lá. Aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Do cabelo branco. Aqui, ó. Nossa, sei lá. Aí vai os doidos. Pode entrar os dois aí. O outro vai pra outra cela. Marquinho. Aqui, ó. Vem pra cá, ó. Do cabelo branco. Ai, ai. E aí, qual é? E aí? Tá bolado, né? Ah, tem cara que é meu otário, né? Fazer o quê? Oi. Aí vai ver uma praga dessa. Nem de olho aberto não tá. Só tá pra encher o saco. Deve tá, é. Deve tá pra perturbar os outros. Fazer o quê? Não, não. Relaxa. Isso aqui é o momento que a gente vai cuidar. Mas ia ser foda, hein, cara? Pô, eu, pô. Eu matei o cara ali bonito, viu? Matou, deu fuga, entrou no porta-malo. Ia ser foda. Ia, pô. Ia dar um bagulho da hora ali, não? Ô. E aí depois ia ter a perseguição contra nós, cara. Você ia ter que vigiar igual eu. Algum de vocês tá com fome, hein? Com sede? Fazer cirurgia igual eu. Eu tô de boa, cara. Tá de boa. Fechou. Você ia ter que fazer cirurgia, cara. Igual eu. Ia ficar igual eu. Imagina? Ia ficar eu e tu procurado, né? É. Ia ser bravo. Qual é ele, Cátia? Esse aqui é o Paulinho? É ele mesmo. É eu aqui. E aí, qual que foi a situação? O que vocês fizeram dessa vez? Nada. Nós é inocente, mano. Confundiram nós porque nós estávamos transando no porta-mala? A gente está... O Gago está na casa do porra. É o seguinte. Eu com o Gago somos bandidos. Acho que eu perdi da história. Eu com o Gago somos bandidos com mulheres. Para a gente não ser pego, né? Que a gente se curte. A gente estava transando no porta-mala. Aí o polícia chegou alegando que nós estávamos fazendo sequestro de polícia. Eu falei, você está louco, cara? Nós está dando uma boa aqui. Aí o policial, você está preso. Eu vou te dar o papo, Alecate. Eu vou te dar o papo. Nós estávamos lá dentro da malha, eu e ele. Entendeu, mano? Nós estávamos desmascarados exatamente com essa roupa. Nós estávamos lá de continha, tranquilão, na paz do bom senhor. Entendeu? O policial chegou, nós escaldamos e demos tiro, mano. A não ser o que tu vai levar mediante isso aí. Ô, cara, o telefone está tocando aqui. Desenchima aí, pelo amor de Deus. O telefone está tocando aqui? Tá, calma aí. Vou desenchar vocês dois aí. Valeu. Deixa eu só revistar aqui para o resto de segurança. Opa, seu policial. Opa, está me aqui, está me aqui. Deixa eu ver aqui você também. Tá, suave. Calma aí que é um rapaz aqui. Ô, Chatelinho, fui pego, cara. O Sete Tela, desgraçado, me pegou. Fui pego, Chatelinho. O Sete Tela, que vagabundo, cara. É que ele mandou uma mensagem que eu tive que esconder, né, cara? Só eles mesmo. Conheço muito bem esse divergente. Carre de novo é no pedaço, lembra? Vai tomar no cu. Aí! Carre de novo é o cara que vai entrar na boca. Você está me traindo, cara? Vai tomar no cu. Espera só, ó. Policial, me libera, vim, me libera. Entra lá com ele lá. Não, qual é, qual é, doutor? Já estou machucado. Qual foi? Sem briga. Se esse cara entrar, ele vai entrar no rock. Sem briga. Ilha Jardim. Você não lembra de mim? Ó o Facinho. Ih, é o Facinho? Qual foi, irmão? Dá teu papo. Muito bom te ver aqui Lembra que você teve reunião comigo com o Jamalzinho? Eu lembro, eu lembrei Preciso saber como que ele está Você tirou ele daqui Fiquei sozinho Como que ele está? Qual foi ele? Tá bem, mano Tá bem, mas o que que tu quer de mim? O que que é esse cara aqui? Só pra tu saber Chega aqui, ele é um cara que tomou prisão perpétua Ele tá aí direto Cai pra cá, cai pra cá, recua aqui, recua aqui Ah, é ele que você falou Que você tinha vontade de dar uma pegada gostosa nele? Que isso, Afacinho Vai tomar no cu, porra Calma aí, irmão, vamos resolver a situação aqui, Paulo Porra Teu irmão tá bem Aquele dia lá nós resgatou ele, Paulo, ele tá tega Rodou eu e ele Nós tá pra tomar 800 meses e cada Agora eu preciso que tu restipule o favor aí pra nós Nós só quer sair daqui, entendeu? Ó, mete o pé da cela Vou pedir pro policial prender eu e ele logo Pra nós tentar meter o pé Calma, calma E aí tu salva nós Primeiro eu preciso saber do Afacinho Onde ele está? Onde o Afacinho está? Que isso? O Afacinho é eu que você fala, mano? Não, Afacinho Já maluco Ah, entendi Ele tá bem, ele tá do lado de fora Ele tá tranquilão, ele tá bem, irmão Tá bem? Tá bem, tá bem É porque assim Eu tô na mesma situação que ele, perpétua, entendeu? E vocês daqui a pouco eu vou ficar perpétua também Nada, nós não tomamos perpétua não Porque Pra parar Pra parar nós na criminalidade O cara tem que ser um policial muito bom Ai, Afacinho Você não tá me dando trabalho Isso O que que tu vai conseguir ajudar nós aqui Pra nós não ter que fazer serviço aí E ficar aqui preso? Tá, primeiro eu preciso saber Como que você foi preso? Nós, nós tava no porta-mala Mas acabou de sair de uma missão Os policiais não tem prova Não, nós tava trepando no porta-mala Fala a verdade pra ele Não, dá um papo reto pra ele Que ele vai ajudar nós Dá um papo reto que ele vai ajudar nós Como que ele chama isso aqui todo lindo? Paulo Vocês querem que eu te ajude Ou você quer que você fica mais complicado Aqui nessa cadeia? Como é que é? Você quer que eu te ajude Ou você fica aqui nessa cadeia Junto comigo? Eu quero que você ajude aí, eu, velho Então vamos levar a seriedade aí Como que foi o seu Afacinho? Mano Nós tava numa missão Aí nós tava dando fuga Nós deixou a moto num canto E se escondeu na mala, entendeu? Só que aí nós tirou tudo de crime Nós deixou a porra da moto lá Nós trocamos a roupa Tá ligado? Nós, tipo assim Teoricamente a polícia pode prender a nós Só por homicídio Que o Paulo aí deitou Os dois oficiais, não é isso? Boa, boa, Paulo Isso Dois homicídios só, eu acho Que não deve rodar, mano E um teu, e um teu É dois homicídios e um teu, cara Como assim? O meu? O cara lá de cima da moto Que ela não contou, não Ah, é? Ah, é? Tem o da moto, esqueci Tem o da moto Tá Perfeito? Agora nós ia estar lá no norte, né, cara? Eu ser bochechudo igual eu Ia te apresentar um médico daqueles Doutor Bumbum Eita porra Que desgraça, mano Cara, que vontade de te dar um soco aqui dentro Porra, se tu me der um soco eu caio, mano Ah, é? Mas se tu me der um Se tu me der um, ó, ó, só Ó, 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 ó Eu tô vendo tua maldade Cara, legal, meu fuzil aqui O quê? Tô com fuzil aqui Tá? Tá? Tô Calma, calma Não, não, não Ó, o policial vai entrar pra prender nós Tu vai prender nós Tu vai render ele, fechou? Fechou, fechou Eles vão precisar sair? Ah, felicidade, meu Aí tu me complica Pode sacar, cara? Não, calma É... Vou sacar, vou sacar É blindado, é blindado Só que eu não... É blindado Não vara, não vara Relaxa Tô zoando, otário Tá com esperança, hein? Porra, eu tava, mano Não precisa ele, eu vou acabar com a sua vida Junto com o desse filho de saúde Pô, mano, se tu me der um sopa Ah, acaba com a tua vida Vou ficar aqui no chão Não precisa disso Vem cá A situação é essa, cara Fica olhando Não precisa disso, pô Tu já conheceu o Jamalzinho, correto? Então, eu conheço o Jamalzinho Jamalzinho é amigo do batalhão, entendeu? Exato A gente já ajudou muito ele E já ajudou muita gente Então, assim Só que isso aí vai ter que ser bem feito, entendeu? Acho que vão liberar nós, né? Comigo sempre vai ser bem feito O Afossinho tá ali O São Paulo precisa ser salvo Entendi Eu já saquei essa daí, pô Entendi E preste bem atenção Se isso aqui sair daqui A morte Era isso que eu ia perguntar pra ti agora, tá ligado? Não, não Só é entre a gente aqui, tá ligado? Literalmente só é entre a gente Eu preciso que você liga pro Jamalzinho Tá Vou falar com ele Preciso ter essa confirmação Porque ele que é o amigo do batalhão, né? Sim Quem? Com todo respeito ao senhor Não Com o Jamalzinho Que legal essa ideia do complexo De resolver os problemas assim, véi Pode ligar pra ele Ligar pra ele Mas ninguém pode saber Gente, eu Tipo assim Eu não fico fingindo Estorinha não, sabe? Eu faço o trem espontâneo mesmo Porque não é nem pra você Não é nada ruim Pra você Eu, pelo que eu notei, né? O papel desse Tá entendendo alguma coisa? Desse cara É tipo Resolver o problema da telada Não tô entendendo nada Tipo Resolver o problema Tipo da telada Entendeu? Em vez da gente fazer 800 meses Gera um RP E faz a gente sair Porque essa prisão Meio que teoricamente Foi injusta Aí eu acho que É o que eu interpretei, né? E se eu te der um suco, mano? É o que eu interpretei Só que aí os caras geram como um RP Legal isso, véi Quê? E se eu te der um suco, mano? A gente der um suco é o caramba, rapaz Os caras criam uma história Em cima do problema Muito foda Muito foda Como é que é? É Ai, que é bonitão, mané Olha Sou gostoso, né? Seu gostoso 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 é você Te amo Adoro Te amo Adoro Adoro Cara, se você ficar comigo Seis horas numa cela Você vai ficar maluco, viu? Já tô ficando maluco já Já não te aguento nada Vou te falar a verdade, cara Por que que eu fui? Que isso, cara? Eu já tô quase Deus fez tudo direitinho Não deixou Nada passar Fez o céu E fez os mares E ainda deixou espaço Pros pássaros voarem mais Ah, eu vou te derrubar Que isso, cara? Pior que eu tô um soco E o viado Ai, ai A moça O boi A moça Pegou Vou falar mais alto A vaca A vaca O gato O gato Miau E o topote Sofaco Pirugulugulu E o barulco Colocou a conha galinha E o pitilpil E o pitilpil E o pitilpil E o pitilpil Eu ainda não tenho muito dinheiro Você sabe que eu tô na merda Mas eu devo um favor pra esse cara A barata Diz que tem Sete saias de filó É mentira A barata Ela tem É uma só Não tô escutando nada Porque tem um cara gritando aqui Calma a porra da boca Tem que ouvir, calma aí Pronto, pode falar Pode falar agora Tô fodido, eu tô na merda Tu sabe disso Tem um monte de gente atrás de mim Tu sabe disso, porra Uhum Tu sabe Caralho Tá E você precisa muito desse cara, né Ah, barata Diz que A gente vai ser Calma Tá falando com Melhor da favela Tá Tá Calma aí, cara Porra, eu vou te derrubar no soco, cara Só que eu falei pro teu Irmão Tem que ser uma parada Bem amarrada Tá vendo A minha cela Minha cela tem minhas coisas ainda Você sabe onde que é Não, tranquilo, então Cara, eu tô com uma dúvida só Será que a barata tem sete saias de filó? Eu acho que ela tem uma só Ela tem uma só Olha aí Ela tem uma só Mas eu já sei que eu vou conversar É, liga Por que o senhor Ricardo Que filho te falou? Ele... Ele é doente Ele me falou, cara Que... Esses caras falam É pausado, cara? Não Eles falam um pouco Para Eu não sei se é pra fazer um drama Mas tô ficando com sono Acabou de mandar mensagem pra mim O besouro Besouro de 09 Eita, cuzão Tá por onde? Ai, ai Pô, tu não tá com arma não? É, mentira Pô, se eu tivesse com arma Eu ia estar feliz, mano A gente ia dar outra fuga de moto E ia ser achado na... Aí, aí eu ia lá pra aquele navio Me achar no navio Mas tu ia lá no navio? Pô, aí, irmão Tá conseguindo ver a melhor forma aí? Hein? Ele só deu um joia? O cara cagou pra você, cara Ele deu um joinha, ele afirmou, pô Ah, entendi Entendeu? Desgraça, mano Juro pra tu Tu vai me derrubar, cara Dá soco, não Ó, 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 ó Rapaziada, quem duvida que eu dou um soco nele? Ô, cara! Tá doando, tá doando Vai tomar antes, filho É doero, é doero Como é que consegue fazer essa... Que poésia que tu fez? Tem uma voz um pouco mais grossa, mano? É, gostou? Cadê? Cadê? Oi Oi Caraca, mané Oi Eu tenho uma outra voz também, eu, mano Faz aí E aí, cara, gostou? Faz Que isso É muito ruim, não dá não, mano Isso aí causa constrangimento, cara Isso aí é um constrangimento, cara Continua nessa voz mesmo Não é muito das boas, mas fazer o que, né? Essa voz é que você imita aí Só amanhã gostou, mano Essa voz é que você imita aí, Jotaro Fala que eu tô normal agora Pô, mano A minha normal é essa, pô Ah, sim Tu acha que eu passo outra voz? Não Tá marrendo tu, hein Tu vai tomar uma dessa só Faz isso que eu jogo um hate na tua vida, maluco Então joga Tu acha que eu tenho medo, é? Fala no vídeo Ah, eu também não tenho, não Você roda um AD, né, otário? Nada Pior que eu nem ligo, mano Deixa eu... Deixa eu chamar aqui, Galo Vou chamar vocês dois Demorou, mano Qual vai ser ele, cara? O que o cara dizia? Rolou contigo aí, mano Cara, é uma situação complicada, Galo Aham Falei aí O cara aí Tem um cara aí que é Barra pesada aí Amigo do batalhão Que tá querendo vocês Ah, é? Só que é assim É o que eu falei Não pode ter ponta solta, entendeu? Se eu me acompanha aqui Só faz o que eu pedir, por favor Eu escutei um pouco da ligação Fechou, a gente vai É pra colaborar, hein, Paulo Pode deixar Tão fácil Esse cara vai querer Tua bunda depois, viu? Ele vai querer a tua Que é mais bonita Tua cara O cabelo já tem De boqueteiro Valeu Pra elogiar a minha bunda Ah, o teleno já Tô me ligando de novo Tem que desalgear Ô, cembolinha Essa desalgema aqui, cara Tô me ligando aqui, cara Ele podia brincar Calma, ele já vai ser desalgemado Calma Pera, esse telefone é irritante, cara Eu vou ter que apresentar ele Acho que ele vai matar o Jamal, mano Não, ele vai brincar com o Jamal Chamar aqui, tipo Oxi, aí mesmo Cheguei, cheguei Tô terminando aqui, viu? Ai, mandaram Um link aqui, pô De um vídeo Numa churrascaria Que eu fui lá em São Paulo Essa eu preciso contar pra vocês, velho Aí levei meu pai Minha mãe, né Na churrascaria Churrascaria é top Cinco estrelas, sabe? Aí, né Toma todo mundo lá Eu, meu pai Minha mãe Meu irmão Né A minha namorada A namorada do meu irmão Tá com fome E um casal de amigo Tô bem, tô bem E um casal de amigo, né Aí Vamos lá Comemos bem, né E assim Um rodízio de carne Era uma churrascaria de rodízio E Além do rodízio É tipo assim É um valor Pra você comer outras coisas lá Então eles traz Pão de queijo Traz batatinha Traz polenta Na verdade Porque até compensa Porque isso é mais barato Do que a carne Aí chegou um cara E falou assim Quer uma sobremesinha, patrão? Uma bananinha? Quer que traz um leitinho condensado? Falei Ah, traz aí, né, velho Só que tipo assim Não falaram valor Porque eles sempre falavam Quer um pão de queijo? Quero Aí traz Entendeu? Aí não adiciona valor, né? Não adiciona valor nenhum Aí falaram Quer uma bananinha Com uma bolinha de sorvete Aí eu falei Opa, aceito, né? Aí o cara trouxe Uma bolinha de sorvete Uma bananinha, né? Aí comemos Aquela bolinha de sorvete Aquela bananinha Mó gostoso, né? Falaram Traz outra Aí o cara trouxe outra Aí ele trouxe uma Pra cada um, né? Aí comeram Pediram mais umas duas Aí botou um pouquinho Quer um leitinho condensado? Um nescau? Falei Boa, pode trazer Um leitinho condensado Nescauzinho Pra fazer uma sorvete Uma banana Uma bola de sorvete E uma colher de nescau Resumindo Oito porções Oito banana E oito bolas de sorvete Quatrocentos e oitenta reais Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Tem gente aqui Quer que eu te passei a visão? Ah Pô Esses dois policiais aí Trabalhavam pra mim Antes lá na favela Tá ligado? Ah é? Vai ficar quieto Ê Me desal... Me desalgema aí Momo Valeu Qual a roupa da polícia Pra gente botar aqui, mano? Fala rápido aí Vai É... Camisa 25 Camisa 25 Da hora Jaqueta 16 E eu viajando aqui É o cara pra amar Jaqueta 16, certo 1 Colete 11, 0 Colete 11, 0 Correto Calça 19, 0 Vamos aí Colete o quê? 11, 0 Colete 11, 0 Demorou Calça Calça 19, 0 Sapato 25 Vamos sair com a polícia Uma máscara que cubra Todos os rostos de vocês E um chapéu também Que cubra tudo Bota a máscara 52 Aqui E a mão aí é 0 Também, tá? Pode usar essa aqui De caveira, ó Pode, pode, pode Bota a mão em 0 Mão em 0 de vocês aí Mão em 0 de vocês Conhece caramba Mão em 0 de vocês Gostou do disfarce, cara? Dá pra saber quem é eu? Dá não Não dá não? Obrigado Se souber que a tua é meta Bota a mão em 0 aí, o Red Fechou Calma aí Deixa eu perguntar pra ele Cadquinha Aí, cara A máscara tampou bem, né? Tá, fechou Isso aqui é um combinadinho Viu, povo Isso daqui é Mas eu não tô A gente vai ter que ficar aqui Entregando caixa Aí, cara Tô no estilo Não dá Mas dá pra É possível Eu tenho que te matar, cara Juro Mano, põe a máscara 54 Depois a gente resolve Eu tenho que dar teu dinheiro ainda Lá fora, seu filha da puta Aí Mano, esse teu cabelo não tem jeito, cara É pra consertar o erro, entendeu, povo? Dos caras lá Pelo menos a bochecha deu pra esconder Eu achei legal a iniciativa Eu vou falar pra vocês Eu não consigo manter muita imersão em RP Quando eu sei que é combinado, não Não que é combinado Né? Pelo amor de Deus, hein, gente Eu tô muito foda o que o complexo tá fazendo Mas o que eu falo é que quando o RP é assim Eu não consigo fingir Nossa, conseguiram liberar eu, meu Entendeu? Eu não consigo, gente Desculpa Meu RP é de improviso, velho De verdade Eu não consigo fazer RP assim Mas é foda Gostei Aí, ficou boa a foto, mano Não, tá gerando é isso, pô Tá gerando é boa Ficou dois héteros Manda a foto Posta no Instacom Não vou botar agora não Mas vai foder os caras, mano Tá louco Ó, te mandei a foto Não é pra salvar e postar Fechou E aí, vou liberar agora, será, cara? Calma, acho que vou Olha a nossa mensagem A nossa mensagem A foto, olha aí Clica nela e vai em Com o botão direito E vai em ver imagem Sei não, cara, parece que nós Nós se come? Ficou meio kit essa porra Vou postar Agora não, posta depois Vai foder os caras, mano Vou postar A gente vai ficar aqui Não vai ter choro Ó Ó, fodeu, mano Poste aí Bora lá, bora lá, bora lá Puta que pariu Ó, não fala nada, não fala nada, viu? Fica calado, Cid Só segue a gente Só segue a gente Pode falar assim, ó Vou falar assim, então Por que esses caras aqui Botaram a máscara? KP Jefferson O cara vai atrapalhar, velho Pelo amor de Deus Deixa eu ver, deixa eu ver Ai Bota o cinto aí, cara O cara quase fodeu ali Você viu, né? Aham Bora ali, cara Passa pra frente 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 Fechou Passa pra frente Pulei já Passa pra frente, primo Aí, cara Falta só uma arma agora Pro desfécie Cara, que susto Eu vi um saco Tomei um susto do caralho, mano Você viu a foto que eu postei Você lembra dessa foto aí? Eu lembro Tu não lembra dessa foto, né? Eu lembro A galera comentando Vai deixar nós aonde, mano? Relaxa Paulo não tem medo de mostrar o rosto Tá ligado que vocês ainda é de casa, né, mano? Não, relaxa Não vai ter nenhuma ponta solta aqui não Ai, ai Se tiver, é fudido Qualquer coisa é justo Da hora, velho Gostei da atitude de gerar em cima disso Foda, foda Parabéns pra administração Vai subir de sangue novo lá Só que quacatei que dessa vez eu faço a boa Pô, gente Saiu um vídeo de 50 minutos no canal, viu? Ficou foda, filho É Eu tô gostando mais daqui do que do CDA, velho Tá gerando mais, sei lá Tá achando foda Ô, mano Ô, Mohamed Não quer voltar pra favela não, mano? Tu e o Julim, milionário? É a boa, tá? Mas deixa eu ver isso que eu tô aqui Eu tô fazendo isso aqui pra tu agora Julim tá com 90 milhós no banco, mano Tá sabendo? Tem pra dar uma pontinha pra milha É, nem pra me deixar porra Tem pra deixar forte Ó, desgraça, mano Ó, presta atenção agora Qual é, Bizzão? Ah O Mohamed vai dar um Vai dar um algema Vocês vão algemar a gente Eu e ele Aham E aí vocês vão ter um minuto até A polícia entender o que que tá acontecendo Bizzão Vocês vão sair daqui com a viatura E dar o jeito de vocês Algema eles dois aí, Plínio Boa, agora você vai sentir, rapaz Não, ó Sente pro achar Babaca Tô brincando, piada, piada Tem que ser a maior corrupta aí, cara Vocês vão entender o que que vocês tão fazendo aí Não tem vergonha na cara não, corrupta Passa a tua algema aí, Mohamed Valeu, mano Aê Vambora, vambora, vambora Calma, calma, calma Chega aqui, Plínio, rapidão Ah, ah Chega aqui antes É realista, não? Vamo matar um deles dois Só pra descontar o ódio Bora 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 Tem uma chave aí Vai mesmo, cara? Vamo, vamo, vamo Ah, os caras fortaleceram nós, né? Tô zoando, cara Só pra ver se tu era traíra, cara Não, esses aí deu dó Quer que eu te, quer que eu algeme tu também ou a alicate? Eu tô já, só que ele... Aí, agora faz Aí Por que tão me ligando? Aí, fiz um passo com o Paulinho aí, maluco Visão, visão, foi preso? Cara, já eu te ligo, peraí Valeu, gente Valeu, gente Que o Estado esteja conosco Que a corrupção é a alma do negócio Seja honesto e morra rápido Um grande abraço do Paulo Vambora Vai ter que meter o que ela ocupar a favela daqui, cara Mas você vai subir na favela com esse carro aí Mas eu vou avisar meus clientes Ah, tá Vamo aí Tá voltando o carro, viu, cara? Tá voltando o carro, ó Vamo avisando o grupo da favela, calma Valeu, cara Eu não sei onde a gente tá, mano Vamo na fazenda, não? Como é que é? Calma, eu não sei onde a gente tá, mano Eu sei Tem que se tacar daqui, mano Não, que se tacar daqui, o que? Os caras falaram que nós vai ter um minuto pra meter o pé, mano Bora lá pra favela, rapaz Eu tô indo, rapaz Calma, porra Bora lá pro meu morro, lá Favela da Represa Quer ir pro teu? Mas a rapaziada lá não pá, não Não confio, não, mano Não? E depois que eu matei o delegado Eu não voltei lá, não Quer voltar lá pra ver se eles vão te tratar de líder? Chegar de viatura lá, eles vão matar nós, mano No final ela vai se contaminar de otário Imagina que bosta, cara Porra Os caras só babaram o teu ovo naquele dia lá Achando que o delegado ia dar a favela pra eles, cara Porque eles ficam lá só de encostado Ah, o delegado falou que ia dar a favela? Aham E eu matei o delegado Ai, se o cara do esporte tivesse me falado isso e não falou Aí a política tá com eles já, eles mandaram mensagem aqui Cara, sobe com a sirene ligada, cara Vai dar merda, eu acho que vou atirar no nó O que é arriscar? Se ele matar e ver que é nóis, eles vão levantar Tira a... Chega buzinando Pó, 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 pó Isso, vai dar merda Parado Que tô parado, mano Parado Polícia, bota a mão pra cima aí, galã Calma aí, calma aí, cara O que é isso, mano? Eu sou... Ai, velho Ai, ai Fala que é eu, sou eu, rapaz Sou eu Se atirar, eu vou matar depois, hein Se me passar, eu vou matar depois É muito burro Botaram a nossa amiga aí, ó A perda aí Chama o médico pra ele aí, mano Que susto, velho Valeu, valeu a morte, valeu a morte Fez errado não, era um teste, fez errado não Valeu Chama o doutor aí pra ele